Sutra Ghirlanda de Flores Livre um 27 Os Adornos Maravilhosos dos Líderes dos Mundos Assim eu ouvi, o cenário da iluminação naquela ocasião, o Buda se encontrava na região de Magada, em estado, tendo acabado de perceber o verdadeiro despertar. O chão era sólido e firme, feito de diamante, adornado com discos de joias raras e miríades de flores preciosas, com cristais puros e limpos. Um oceano de características de variadas cores se estendia sobre uma extensão infinita. Havia estandartes de gemas preciosas, constantemente emitindo uma luz brilhante e produzindo lindos sons. Redes de miríades de gemas e guirlandas de flores exoticamente perfumadas estavam suspensas em todo o redor. As mais finas joias apareciam espontaneamente, chovendo torrencialmente incontáveis gemas e belas flores sobre a terra. Havia fileiras de árvores de joias, seus ramos e folhagens brilhantes e suberantes. Através do poder espiritual do Buda, ele fez com que todos os adornos dessa visão da iluminação se refletissem naquele lugar. Sutra guirlanda de flores livre um 28 A árvore da iluminação era alta e exuberante. Seu tronco era de diamante, seus galhos principais eram de pedras semipreciosas, seus ramos e ramagens eram de variados elementos preciosos. As folhas, espalhadas em todas as direções, proviam sombra, como nuvens. A floração era de várias cores, e a ramagem espalhava, a sua sombra. Também, os frutos eram joias contêm um ardente esplendor. Estavam juntos com as flores em grandes arranjos. A circunferência inteira da árvore emanava luz, dentro dos raios de luz choviam pedras preciosas, e dentro de cada gema estavam seres iluminantes, em grandes multidões, como nuvens, aparecendo simultaneamente. Também, em virtude do extraordinário poder espiritual do Buda, a árvore da iluminação constantemente emitia sons sublimes falando diversas verdades sem cessar. O aposento do palácio no qual o Buda estava situado era espaçoso e belamente adornado. Ele se estendia através das dez direções. Era feito de joias de variadas cores e adornado com todos os tipos de flores preciosas. Dos vários adornos emanavam luzes como nuvens, o conjunto de seus reflexos de dentro do palácio formavam estandartes. Uma ilimitada multidão de seres reluzentes, iluminantes, a congregação no lugar da iluminação, estavam todos reunidos ali, através da capacidade para manifestar as luzes e inconcebíveis sons dos Budas. Eles formavam redes de finas joias, das quais emergiam todos os domínios da ação dos poderes espirituais dos Budas, e nas quais estavam refletidas imagens das moradas de todos os seres. Sutra Girlanda de Flores Livre 1 29 Também, pela virtude da força do poder espiritual do Buda, eles abarcavam todo o cosmo num simples pensamento. Seus tronos de leão eram altos, amplos, e maravilhosos. As bases eram feitas de joias, seus assentos de flores de lótus, seus encostos de puras e raras gemas. Eles eram adornados com variadas flores de todas as cores, sua cobertura, aposentos, escadarias e portas eram adornados com as imagens de todas as coisas. Os ramos e frutos das árvores de joias circundavam-nos, em arranjos intercalados. Nuvens da radiança das joias se refletiam mutuamente, os Budas das dez direções invocaram pérolas rejas, reais, e joias raras nos nós, topetes nos tropos da cabeça, diademas, de todos os seres reluzentes emanavam luzes, as quais vinham e iluminavam-lhes. Além disso, amparados pelo poder espiritual de todos os Budas, eles expunham a vasta perspectiva daqueles iluminados, seu som sutil a propagar-se longínquamente, não havendo lugar que não chegassem. O supremo e correto despertar naquela ocasião, o Buda, o honrado pelo mundo, neste cenário, atingiu o supremo e correto despertar de todas as coisas. Seu conhecimento penetrou todos os tempos, presente, passado e futuro, com completa equanimidade, seu corpo preencheu todos os mundos, sua voz anui universalmente com todas as terras nas dez direções. Como o espaço, que contém todas as formas, ele não fez de Sutra a guirlanda de flores livre um trinta acriminações dentre todos os objetos. E, como o espaço que se estende a todos os lugares, ele penetrou todas as terras com equanimidade. Seu corpo tornou-se onipresente para sempre, em todos os lugares da iluminação. Em meio à multidão de seres reluzentes, sua surpreendente luz brilhava com esplendor, como sua emergente, iluminando o mundo. O oceano de miríades de virtudes que ele praticou em todos os tempos estava completamente puro, e ele constantemente demonstrava a produção de todas as terras búdicas, suas ilimitadas formas e esferas de luz se estendendo igualmente e imparcialmente para todo o cosmos. Ela expôs todas as verdades, como grandes nuvens em expansão. Cada uma das pontas dos fios de seu cabelo era capaz de conter todos os mundos sem interferência, manifestando em cada um daqueles mundos imensuráveis poderes espirituais, a ensinar e civilizar todos os seres sencientes. Seu corpo estendia-se através das dez direções, entretanto, sem ir ouvir. Seu conhecimento penetrou todas as formas e percebeu a vacuidade das coisas. Todas as exibições miraculosas dos Budas do passado, presente e futuro, eram todas vistas na sua luz, e todos os adornos de inconcebíveis eras eram revelados. Os líderes dos mundos havia grandes seres reluzentes, tão numerosos quanto os átomos em dez mundos búdicos, circundando-lhe. Seus nomes eram, universalmente meritório, Samanta Badra, luz da suprema tocha da virtude universal, estandarte do leão da luz universal, luz sutil do sutra guirlanda de flores livro 131 fulgor das joias universais, estandarte do oceano de qualidades dos sons universais, domínio, reino, da iluminação do esplendor do conhecimento universal, estandarte das flores de um diadema, nó, topete no topo da cabeça, das joias universais, voz agradável do despertar universal, luz da inesgotável virtude da pureza universal, marca da luz universal, grande brilho da luz da lua refletida no oceano, tesouro imaculado da luz dos oceanos de sons como nuvens, nascido da sabedoria e adornado com virtude, grande luz da virtude soberana, admirável diadema, topete, nó sobre a cabeça, do lotus, luz, estandarte do sol das nuvens do conhecimento universal, altamente perseverante e com coragem indestrutível, estandarte da luz das chamas fragrantes, profundo e belo som da grande virtude iluminada, nascido da sabedoria com a luz da grande virtude. Esses e outros eram líderes, tantos quanto os átomos que há em dez mundos búdicos. Todos esses seres reluzentes haviam acumulado no passado as raízes da benevolência juntamente com o Buda Vairocana, e todos eram nascidos dos oceanos das raízes de benevolência do Buda. Eles já haviam aperfeiçoado os vários meios de transcendência, e seus olhos da sabedoria eram completamente límpidos. Eles observavam todos os tempos, presente, passado e futuro, com imparcialidade. Eram completamente purificados em todos os estados da concentração. Sua eloquência era oceânica, extensiva e inesgotável. Eles possuíam as qualidades do estado de Buda, eram dignos e honoráveis. Eles conheciam as faculdades dos seres sencientes, e falavam-lhes de acordo com o potencial e necessidade, de cada um. Eles penetraram a matriz do cosmos, seu conhecimento era não discriminatório, eles experimentaram a libertação dos Budas, esse Sutra Guirlanda de Flores Livro 132 Eram capazes de entrar em um estágio, de acordo com o expediente técnico, e ainda manter as virtudes de todos os estágios, amparados pelo oceano de todos os votos, sempre acompanhados pela sabedoria, através do futuro. Eles haviam compreendido completamente o raramente atingido, vasto e secreto domínio de todos os Budas. Eram familiarizados com os ensinamentos igualitários de todos os Budas, eles já estavam pisando no solo do Buda da Luz Universal. Eles adentraram os portais dos ilimitados oceanos das concentrações. Eles manifestaram corpos em todos os lugares e participaram das atividades mundanas. Seu poder de memória era enorme, e abarcavam o oceano de todos os ensinamentos. Com inteligência, eloquência, e habilidade, eles giraram a roda, da lei, que nunca retorna. O vasto oceano das qualidades virtuosas de todos os Budas penetrou-lhes inteiramente os corpos. Eles foram de bom grado a todas as terras nas quais havia Budas. Já haviam feito oferecimentos a todos os Budas, ao longo de ilimitadas eras, alegre e incansavelmente. Em todos os lugares, quando os Budas atingiram a iluminação, eles estavam sempre lá, aproximando-se e associando-se com eles, sem nunca desistir. Sempre, através dos votos da benevolência e sabedoria universal, fizeram com que o corpo da sabedoria de todos os seres sencientes fosse preenchido. Eles haviam aperfeiçoado essas inumeráveis virtudes. Espíritos dos raios havia também presentes espíritos geradores de raios tão numerosos quanto os átomos num mundo búdico, conhecidos pelos nomes de semideus da forma maravilhosa, estandarte da rapidez do sol, luz das flores da montanha polar, som puro das nuvens, faculdade sutra guirlanda de flores livro em 33 sublimes, luz deliciosa, som do trovão em grandes árvores, rei leão branco, olho auspicioso da intensa chama, diadema, topete, nó sobre a cabeça, precioso da luz do lótus. Esses eram os líderes, e havia tantos deles quanto os átomos que há num mundo búdico. Todos eles haviam constantemente invocado, chamado para si, grandes votos durante incontáveis eras passadas, jurando sempre se aproximarem e servirem aos budas. Suas práticas em concordância com seus votos já tinham sido cumpridas e eles também já haviam alcançado a outra margem. Elas já haviam acumulado ilimitados bons trabalhos. Haviam chegado claramente a todos os domínios da absorção meditativa, e atingido poderes espirituais. Eles residiam onde quer que o Buda estivesse, e entravam no domínio da libertação inconcebível, tomando seus lugares na Assembleia, sua luz digna se destacou. Manifestaram seus corpos de acordo com as necessidades dos seres sencientes e assim os apazigou. Onde quer que houvesse manifestações dos Budas, todos eles paralaiam magicamente. Onde quer que os Budas se estabelecessem, eles sempre guardavam e protegiam diligentemente o lugar. Espíritos de corpos múltiplos havia também espíritos de corpos múltiplos, numerosos como os átomos num mundo búdico, conhecidos pelos nomes de adorno do diadema de flores, luz iluminante em todas as direções, conquista do som oceânico, diadema adornado com a pura flor, posturas dignas e infinitas, um raio de luz supremo, nuvens fragrantes de luz pura, guardião sustentador, pastor onipresente, luz imutável, esses eram os líderes, e havia tantos deles contra os átomos que há num mundo búdico. Todos já haviam cumprido grandes votos no passado, provisionado e servido todos os Budas. Sutra Guirlanda de Flores Livro 1 34 Espíritos seguidores dos passos Havia também espíritos seguidores dos passos, numerosos como os átomos num mundo búdico. Seus líderes eram conhecidos pelos nomes de símbolo precioso, luz do lótus, diadema de flores puras, incorporação de todas as belas visões, estandarte da estrela da Gemahara, alegremente emitindo sons sublimes, luz da árvore de sândalo, luminosidade do lótus, luz sutil, coleção de flores finas, e assim por diante. Ao longo de inumeráveis eras passadas eles já haviam se associado com Budas, sempre lhe seguindo. Espíritos dos santuários havia também espíritos dos santuários, tão numerosos quanto os átomos que eram um mundo búdico. Seus líderes eram conhecidos pelos nomes de estandarte do puro adorno, luz da joia da montanha polar, estandarte da marca do trovão, olhos maravilhosos vertentes de flores, diadema de luz da guirlanda, cascata de tesouros, olho fragrante e corajoso, nuvem de diamante colorida, luz do lótus, esplêndor da luz inefável, e assim por diante. Todos eles já haviam se encontrado com inumeráveis Budas no passado, aperfeiçoado a sua força de vontade, realizado grandes oferecimentos. Espíritos das cidades Havia também espíritos das cidades, tão numerosos quanto os átomos que eram um mundo búdico. Seus líderes eram conhecidos pelos nomes de brilho do topo da joia, palácio belamente adornado, joia da pura alegria, pureza sem pesar, olhos da flor da chama da lâmpada, estandarte da chama claramente acesa, luz da virtude, luz pura, adorno do diadema fragrante, bela luz da joia, e assim por diante. Todos eles haviam, durante inumeráveis, inconcebíveis eras, adornado as mansões nas quais os Budas residiram. Sutra Guirlanda de Flores Livro 1 35 Espíritos da Terra Havia também espíritos da Terra, tão numerosos quanto as partículas atômicas que eram um mundo búdico. Seus líderes eram conhecidos pelos nomes de flor pura da virtude universal, adorno das bênçãos constantes, árvore adornada com belas flores, distribuidor universal de tesouros, olho puro observando a estação, belo olho supremo, cabelo fragrante emissor de luz, som agradável, diadema trancado de belas flores, corpo adornado de diamante, e assim por diante. Todos eles haviam feito profundos e solenes votos no passado, jurando sempre se associar com os Budas, e cultivar os mesmos atos virtuosos. Espíritos da montanha Havia também inumeráveis espíritos da montanha liderados por espíritos tais como florescer do pico da joia, belo diadema da floresta de flores, estandarte sublime e brilhante em todos os lugares, diadema imaculado de joias, luz resplandecente em todas as direções, luz do grande poder, surpreendente luz que a todos conquista, globo de luz de intensidade sutil, olho universal da clara visão, olho adamantino do mistério. Todos eles haviam atingido os olhos puros em consideração a todas as coisas. Espíritos da floresta Havia também um inconcebível número de espíritos da floresta, liderados por espíritos tais como espalhando flores como nuvens, luz notável da separação, divisão, desmembramento, do tronco, ramos que causam a emissão de radiância, folhas puras auspiciosas, tesouro, envolto em chamas, luz pura, trovão agradável, luz e fragrância interpenetrante, luz sutil brilhando à distância, flores e sutra guirlanda de flores livram 36 frutos repletos de luz, e assim por diante. Todos eles possuíam um brilho infinito e agradável. Espíritos das ervas Havia também inumeráveis espíritos das ervas, liderados por espíritos tais como auspicioso, floresta de sândalo, luz pura, prestígio universal, apolos radiantes, purificador universal, rugido, estandarte da luz ofuscante do sol, visão em todas as direções, olhos claros amplificadores da energia, e assim por diante. Suas naturezas eram todas livres de impurezas, e eles ajudavam os seres com gentileza e compaixão. Espíritos das colheitas Havia também inumeráveis espíritos das colheitas, liderados por espíritos com excelente sabor suave, luz pura das flores sazonais, coragem saudável, força física, vitalidade crescente, produção de raízes e frutos em todos os lugares, diadema circular maravilhosamente adornado, umedecendo flores puras, desenvolvendo fragrância maravilhosa, querido por todos que veem, luz pura imaculada. Todos eles haviam atingido a perfeição da grande alegria. Espíritos dos rios Havia também inumeráveis espíritos dos rios, liderados por espíritos tais como o produtor de correntezas rápidas em todos os lugares, purificador universal das nascentes e córregos, olho puro livre de poeira, fugindo em todos os lugares, salvando seres sencientes, luz pura sem calor, causador universal de alegria, estandarte supremo da virtude extensiva, luz resplandecente em todos os mundos, luz da virtude oceânica. Todos eles diligentemente concentrados no benefício dos seres viventes. Sutra Guirlanda de Flores Livro 1 37 Espíritos do Oceano Havia também inumeráveis espíritos do oceano, liderados por espíritos como produzindo luz preciosa, estandarte do diamante, imaculado, palácios em todas as águas, auspiciosa lua preciosa, bela flor do diadema do dragão, ostentando o aroma da luz em todos os lugares, luz da flor da chama preciosa, belo diadema do diamante, trovejar da mar e do oceano. Todos eles haviam preenchido seus corpos com o grande oceano de virtudes dos Budas. Espíritos das águas Havia também inumeráveis espíritos das águas, liderados por espíritos como estandarte da nuvem onipresente, nuvem de som da mar e do oceano, belo diadema redondo, rebemoinho de habilidades, repositório de fragrância imaculada, som leve da ponte da virtude, liberdade de contentamento, bom som da pura alegria, luz surpreendente manifestante em todos os lugares, rugido que preenche o mar. Eles sempre diligentemente esforçavam-se para resgatar e proteger todos os seres. Espíritos do fogo Havia também incontáveis espíritos do fogo, liderados por espíritos como repositório das chamas da luz universal, estandarte, da Assembleia Universal da Luz, grande luz resplandecente em todos os lugares, palácio das maravilhas, diadema da luz inesgotável, olhos das várias chamas, palácios em todas as direções como montanhas polares, soberano da luz surpreendente, luz destruidora da escuridão, trovão e relâmpago. Todos eles manifestavam vários tipos de luz, fazendo com que as aflições dos seres sencientes desaparecessem. Sutra Guirlanda de Flores Livro 138 Espíritos do Vento Havia também inumeráveis espíritos do vento, liderados por espíritos como luz desimpedida, ação corajosa manifesta em todos os lugares, estandarte da nuvem de vento impressionante, esplêndor de luz, poder capaz de secar a água, grande voz ressonante em todos os lugares, de adema pingente no galho da árvore, desimpedido onde quer que vá, várias mansões, grande luz resplandecente em todos os lugares. Todos eles trabalhavam para dissipar a mentalidade da vaidade. Espíritos do espaço Havia também inumeráveis espíritos do espaço, liderados por espíritos como luz pura resplandecente em tudo, Bia Rante profunda extensivamente em todos os lugares, produtor de vento auspicioso, estabelecido seguramente além da obstrução, passos largos e belo diadema, chamas de luz desimpedidas, poder conquistador sem obstruções, luz imaculada, profundo e distante alcance do som sublime, luz interpenetrante. Suas mentes eram todas livres de impurezas, amplas, vastas, claras e puras. Espíritos das direções Havia também inumeráveis espíritos das direções, liderados por espíritos como estabelecido em todos os lugares, luz onipresente, esplêndor de feixes de luz, Bia Rante em todos os lugares sem perdimentos, encerrando a confusão para sempre, fugindo em todos os lugares no espaço puro, estandarte do grande som da nuvem, diadema e olhos imperturbáveis, observador universal das ações dos mundos, viajando e observando todos os lugares. Eles eram capazes, através de suas habilidades, de emanar luz em toda a sutra guirlanda de flores livro 139 as direções, sempre iluminando até as direções continuamente e sem interrupção. Espíritos da noite Havia também inumeráveis espíritos da noite, liderados por espíritos como luz pura da virtude universal, observando o medo com olhos alegres, presságios auspiciosos manifestos em todos os lugares, causando a floração das árvores em todos os lugares, todos os sentidos sempre alegres, produzindo a pura recompensa. Todos eles praticavam diligentemente, deleitando-se na verdade. Espíritos do dia Havia também inumeráveis espíritos do dia, liderados por espíritos como mostrando palácios, trazendo a fragrância da sabedoria, deleitando-se em adornos magníficos, luz rara das flores fragrantes, colhendo todas as ervas maravilhosas, gosto em fazer olhos alegres, surgindo em todos os lugares, luz da grande, compaixão, radiância da bondade, guirlandas de belas flores. Todos eles tinham certa fé na verdade sublime, e sempre se esforçaram diligentemente em conjunto para adornar o palácio. Reis titãs Havia também inumeráveis reis titãs, liderados por reis como Raúla, Bimacita, artes mágicas habilidosas, grande, número de, seguidores, grande força, brilho universal, adorno maravilhoso da ação firme, vasta sabedoria causal, qualidade superiores magnificentes, voz sublime. Todos eles haviam trabalhado energicamente para dominar orgulho e outras aflições. sutra guirlanda de flores livre um 40 Reis Kinnara Havia também um inconcebível número de reis Kinnara, liderados por reis como céu da luz do intelecto refinado, estandarte da flor rara, vários adornos, som agradável, luz da árvore de joias, deleite para o espectador, adorno da luz suprema, estandarte da flor delicada, poder de sacudir a terra, conquista dos seres do mal. Todos haviam feito esforços diligentes, contemplando todas as coisas, suas mentes sempre em estado de graça, circulando livremente. Reis Karuda Havia também inumeráveis reis Karuda, liderados por reis tais como o poder da grande rapidez, diadema, topete de joia, inquebrável, velocidade pura, mente não retroativa, poder de sustentação no oceano, luz pura e estável, topete da coroa artisticamente adornada, manifestação imediata em todos os lugares, supervisor do oceano, som universal e olhos amplos. Eles já haviam aperfeiçoado o poder da grande habilidade nos meios expedientes da libertação e eram capazes de salvar todos os seres. Reis Mauraga Havia também inumeráveis reis Moraga, liderados por reis como sabedoria beneficente, som digno puro, adorno da sabedoria suprema, senhor, lord, dos olhos sublimes, lâmpada como estandarte, refúgio das massas, estandarte da luz suprema, coragem do leão, som adornado com miríades de sutilezas, estável, imóvel, como uma montanha polar, luz deliciosa. Todos eles já haviam cultivado diligentemente grandes e amplas habilidades novos meios para levarem os seres sencientes a apartarem-se para sempre das malhas da ignorância. Sutra Guirlanda de Flores Livro 141 O reis de Axa havia também inumeráveis reis de Axa, liderados por reis como Vajavana, som independente, solen e detentor das armas, grande sabedoria, senhor, lord, dos olhos flamejantes, olho adamantino, braço de coragem e força, general bravamente resistente, rico em bens materiais, poder de esmagar altas montanhas. Todos eles esforçavam-se para guardar e proteger todos os seres viventes. Grandes reis Naga havia também inumeráveis grandes reis Naga, liderados por reis como Virupakasa, chacra, estandarte sutil dos sons das nuvens, luz brilhante da boca do oceano, estandarte onipresente da alta nuvem, passos ilimitados, forma pura, grande som penetrante. Em todos os lugares, sem calor ou tormenta, todos eles trabalhavam duro fazendo nuvens e espalhando chuva para extinguir o calor e as aflições de todos os seres. Reis com banda havia também inumeráveis reis, reis com banda, liderados por reis como Crescimento, Senhor Dragão, estandarte dos adornos da bondade, ação universalmente benéfica, mais temível, formoso com lindos olhos, intelecto altamente aguçado, braços fortes e bravos, corajosos, ilimitados olhos da pura flor, enorme rosto semelhante a Deus com olhos de titãs. Todos eles praticaram e estudaram diligentemente os ensinamentos da libertação dos impedimentos, e emitiam grande luz. Sutra Ghirlanda de Flores Livro 1 42 Todos eles tinham profunda fé e consideração pelo grande ensinamento, regozijavam nele, respeitavam nu, e diligentemente praticavam-no incansavelmente. Deidades da Lua havia também inumeráveis deidades da Lua, liderados pela Virgem, Godling, da Lua, a Lua do Diadema, Topete, do Rei Flor, miríade de sublimes luzes puras, pacificação dos corações mundanos, luminosidade dos olhos, da Árvore Rei, manifestação da luz pura, luz imutável penetrante, bia-rante, em todos os lugares, monarca soberano das constelações, lua do puro despertar, grande luz majestosa. Todos se esforçavam em trazer a luz à mente preciosa, joia da mente, dos seres viventes. Deidades do Sol Havia também inumeráveis deidades do Sol, liderados pela Virgem, Godling, do Sol, olhos das chamas da luz, luz impressionante, esplendor de joias imaculadas, coragem não regressiva, luz das belas guirlandas de flores, luz do estandarte supremo, luz universal de um diadema, topete de joias, olhos da luz. Todos eles diligentemente aprenderam e praticaram para beneficiar seres viventes e aumentar suas raízes de benevolência. Sutra guirlanda de flores livre, um quarenta e três reis dos trinta e três céus. Havia também inumeráveis reis dos trinta e três céus, liderados por reis como Chakra Indra, entoando retumbantes sons em todos os lugares, diadema dos olhos jintes, estandarte da fama da luz preciosa, topete produtor de alegria, admirável atenção plena, som supremo da montanha polar, perfeita atenção plena, agradável luz da flor, olho do sol do conhecimento, luz independente capaz de iluminar. Todos eles esforçavam-se em prestar grandes serviços em todos os mundos. Reis dos Céus Suyama Havia também inumeráveis reis dos Céus Suyama, liderados por reis como Parcela Oportuna, Chimeli Portion, luz deliciosa, estandarte, da sabedoria e virtude inesgotável, habilidoso nas exposições miraculosas, grande luz do poder da memória, sabedoria inconcebível, círculo naval, chamas de luz, iluminação, muito famoso pela observação universal. Todos eles cultivaram diligentemente grandes raízes de benevolência, e suas mentes estavam sempre alegres e satisfeitas. Reis dos Céus Tuzita Havia também um inconcebível número de reis dos Céus Tuzita, liderados por reis como Satisfeito, Diadema do Oceano de Bênçãos, estandarte da virtude suprema, luz tranquila e silenciosa, belos olhos agradáveis, lua clara sobre um pico de joia, coragem e força suprema, luz diamantina sutil, estandarte da constelação esplendorosa, adornos agradáveis. Todos eles conservavam diligentemente na mente os nomes de epítetos de todos os Budas. Sutra Guirlanda de Flores Livre 144 Reis dos Céus do Gozo das Emanações Havia também inumeráveis reis dos Céus do Gozo das Emanações, liderados por reis como Transformação e Emanação Habilidosa, Luz do Som Silencioso, Luz do Poder de Transformação e Emanação, Mestre do Adorno, Luz da Atenção Plena, Supremo Som da Nuvem, Suprema Luz das Miríades de Sutilezas, Rar Diadema de Luz, Perfeita Alegria e Intelecto, Diadema da Luz da Flor, e Visão em todas as direções. Todos eles trabalhavam diligentemente para domar seres viventes e capacitá-los a atingir a libertação. Reis dos Céus da Alegria Livre, de outras emanações Havia também incontáveis reis dos Céus da Alegria Livre de outras emanações, liderados por reis tais como Liberdade Soberana, Senhor, Lorde, do Olho Sublime, Estandarte da Bela Coroa, Inteligência Corajosa, Frases de Sons Maravilhosas, Estandarte da Luz Sutil, Portal do Reino da Paz, Estandarte da Opulência dos Discos Esplêndidos, Intelecto Independente do Bosque de Flores, e Luz do Belo Adorno do Poder de Indra. Todos eles praticaram e estudaram diligentemente o vasto e grande ensinamento da habilidade independente nos meios de libertação. Reis dos Céus do Grande Brahma Havia também incontáveis reis dos Céus do Grande Brahma, liderados por reis como Shikin, Luz da Sabedoria, Radiância da Sabedoria Benevolente, Som das Nuvens Onipresentes, Observador Independente dos Sons da Fala dos Mundos, Olhos da Luz Tranquila, Imóvel, Luz toda interpenetrante, Som das Exibições Mágicas, Olhos de Luz Brilhante, E Agradável Som do Oceano. Todos eles tinham grande compaixão e piedade de todos os seres viventes, espalhando luz. Sutra Guirlanda de Flores Livro 1 45 Que iluminava todos os lugares, Eles lhes tornavam alegres e abençoados. Reis dos Céus onde Luz é usada para som Havia também inumeráveis reis dos Céus onde Luz é usada para som, Liderados por Reis como Luz Agradável, Pura Luz Sutil, Som da Liberdade, Supremo Despertar e Conhecimento, Delicioso Som Puro e Sutil, Som da Meditação Habilidosa, Som Universal a Iluminar todos os lugares, Som Luminoso mais Profundo, Luz de Nome Puro, E Suprema Luz Pura. Todos eles residiam no estrado desimpedido de grande paz, Tranquilidade, Alegria, E bênção. Reis dos Céus da Pureza Universal Havia também inumeráveis reis dos Céus da Pureza Universal, Liderados por reis tais como Reputação Pura, Visão Suprema, Virtude da Tranquilidade, Som da Montanha Polar, Olho da Pura e Atenção Plena, Soberano da Chama da Luz, Desfrutar da Meditação sobre a Verdade e Criação das Demonstrações, Estandarte das Exibições Miraculosas, E Raro Esplendor dos Sons da Constelação. Todos eles já estavam seguramente estabelecidos no grande aprendizado, E trabalhavam diligentemente para beneficiar todos os mundos. Reis dos Céus dos Vastos Resultados Havia também inumeráveis reis dos Céus dos Vastos Resultados, Liderados por reis como Estandarte da Deliciosa Luz da Verdade, Oceano de Adornos Puros, Luz da Suprema Sabedoria, Estandarte da Sabedoria Independente, Deleite na Tranquilidade, Olho do Conhecimento Universal, Deleite no Uso do Intelecto, Luz do Intelecto Semeada com Virtude, Luz Tranquilha Imaculada, E Vastipura Luz. Todos eles residiam em paz no Palácio da Tranquilidade. Sutra Guerlanda de Flores Livre Quarenta e Seis Reis dos Céus da Grande Liberdade Havia também incontáveis reis dos Céus da Grande Liberdade, Liderados por reis como Madi e Chamas Sutes, Luz do Nome da Liberdade, Olho das Puras Virtudes, Grande Inteligência Prazível, Liberdade da Luz Imutável, Olhos dos Adornos Sublimes, Luz da Meditação Habilidosa, Delicioso Grande Conhecimento, Estandarte do Esplendor do Som Universal, E Luz da Fama do Esforço, Empenho, Supremo. Todos eles contemplavam diligentemente a verdade da não forma, e suas ações eram todas econimes, e imparciais. Sutra Guerlanda de Flores Livre 1 Quarenta e Seis Os Portais da Libertação Primeiro naquela ocasião, Oceânicas multidões reuniram-se no lugar de iluminados, e nação do Buda, Ilimitados tipos e espécies estavam ao redor do Buda, Preenchendo todos os lugares. Suas formas e sectos eram diferentes uns dos outros. De onde quer que chegassem, Aproximavam-se do honrado pelo mundo, Sinceramente olhando para ele. Essas multidões em assembleia já tinham se livrado de todas as aflições e impurezas mentais, Bem como de seus hábitos remanescentes. Eles tinham pulverizado as montanhas de barreiras múltiplas, E percebiam o Buda sem obstruções. Eles eram assim porque o Buda vai roxando em tempos passados, Através de oceanos de eras, Ao cultivar as práticas dos seres reluzentes, Iluminantes, Havia recebido-lhes e cuidado deles com as quatro práticas da salvação que são a generosidade, Palavras gentis, Ação benevolente e cooperação, E enquanto plantava raízes da benevolência na companhia de cada Buda naquelas eras, Já havia tomado conta deles, Lhes ensinado e desenvolvido através de vários meios habilidosos, Estabelecendo-lhes no caminho da onipotência, Onde eles adquiriram inumeráveis virtudes, Grandes méritos, E todos já haviam adentrado completamente o oceano das habilidades nos meios de libertação e compromisso dos votos. As ações que perpetravam eram completamente puras, E também já tinham embarcado na via para a emancipação. Eles sempre vinham o Buda, claramente iluminado, E através do poder da suprema compreensão, Adentraram o oceano das qualidades do estado de Buda. Encontraram os portais da libertação de todos os Budas, E transitavam livremente nos poderes espirituais. Sutra Guirlanda de Flores Livro 148 O texto quer dizer que o oceano das chamas sutis, Um rei do sal da grande liberdade, Encontrou o portal da libertação através da tranquilidade e poder prático dos domínios do espaço e do cosmos. O rei celestial luz do nome da liberdade, Obteve o portal da libertação ao observar livremente todas as coisas. O rei celestial olhos das puras virtudes encontrou o portal da libertação da cão sem esforço ao saber que todas as coisas são não nascidas, Não perecem, e nem vêm vão. O rei celestial grande inteligência prazível encontrou o portal da libertação através do oceano da sabedoria percebendo diretamente o real caráter de todas as coisas. O rei celestial liberdade da luz mutável encontrou o portal da libertação através da grande concentração na prática de concessão de ilimitada paz e felicidade aos seres viventes. O rei celestial olhos dos adornos sublimes encontrou o portal da libertação por causa da observação da verdade da nulidade e aniquilação de toda a ignorância e medo. O rei celestial luz da meditação habilidosa encontrou o portal da libertação através da entrada em infinitos reinos, domínios, sem produzir qualquer atividade de pensamento sobre os existentes, ali. O rei celestial grande conhecimento delicioso encontrou o portal da libertação ao ir a todos os lugares nas dez direções para pregar a verdade, embora sem se mover e sem depender de nada. O rei celestial estandarte do esplendor do som universal encontrou o portal da libertação por entrar no reino do Buda da tranquilidade e manifestação de grande luz em todos os lugares. O rei celestial luz da fama do esforço supremo encontrou o portal da libertação ao se estabelecer em sua própria iluminação, tendo ainda uma perspectiva infinitamente ampla. Sutra Guirlanda de Flores Livro 49 Os versos de Oceano de Chama Sutris naquela ocasião, o rei celestial Oceano de Chama Sutris, imbuído do poder espiritual do Buda, contemplou toda aquela multidão de seres celestiais dos seus da grande liberdade, e disse em versos, O corpo do Buda expande-se e incorpora todas as grandes assembleias, abarca o cosmos sem fim. Recente, sem essência, ele não pode ser capturado, aparece apenas para salvar seres viventes. O Buda, rei dos ensinamentos, aparece no mundo. Capaz de acender a lâmpada da verdade sublime, que ilumina o mundo, seu estado é ilimitado e inesgotável, isto é o que, luz do, nome da liberdade percebeu. O Buda é inconcebível para além da discriminação, compreendendo formas em todos os lugares como, insubstanciais. Para o bem do mundo ele escancar o caminho da pureza, isto é o que olhos puros, das puras virtudes, pode ver. A sabedoria dos Budas é ilimitada, ninguém no mundo pode mensurá-la. Ela destrói para sempre a ignorância e a confusão dos seres, grande inteligência prazível penetrou isso profundamente e lá permanece em paz. As virtudes do Buda são inconcebíveis, nós seres que as testemunham, as aflições se extinguem, elas fazem com que todos os mundos encontrem paz, liberdade, dá-los, imutável pode ver isto. Sutra a guirlanda de flores livre uns 50 seres sencientes, na escuridão da ignorância, são sempre iludidos, o Buda expõe-lhes o ensinamento da dissipação e serenidade. Esta é a lâmpada da sabedoria que ilumina o mundo, olhos, dos adornos, sublimes conhece essa técnica. O corpo do Buda de forma pura e sutil está manifesto em todos os lugares e não tem comparações. Esse corpo não tem essência nem lugar de descanso, é contemplado por, luz da, meditação habilidosa. A voz do Buda não tem limite ou obstrução, todos aqueles capazes de aceitar os ensinamentos ao Vena. Ainda que o Buda seja aquiescente e eternamente imóvel, esta é a libertação do, grande, conhecimento delicioso. Sereno, emancipado, mestre de celestiais e humanos, não há lugar algum nas dez direções que ali não apareça. A radiância de sua luz preenche o mundo, isto é visto por estandarte majestoso da, verdade desimpedida. Estandarte do esplendor do som universal, o Buda buscou a iluminação em prol de todos os seres ao longo de incontáveis oceanos de eras, através de vários poderes espirituais ali ensinou a todos, luz da fama, do esforço supremo, percebeu essa verdade. Sutra Guirlanda de Flores Livre 151 Os portais da libertação segundo além disso, o rei celestial estandarte da deliciosa luz da verdade encontrou o portal da libertação na observação das faculdades de todos os seres, expondo-lhes a verdade, e erradicando suas dúvidas. O rei celestial oceano de puros adornos encontrou o portal da libertação invocando a visão do Buda sempre que lhe viesse a mente. O rei celestial luz da suprema sabedoria encontrou o portal da libertação cobrindo o corpo com adornos que não tinham um ingrediente principal e eram iguais em termos da natureza dos fenômenos. O rei celestial estandarte da sabedoria independente encontrou o portal da libertação ao compreender todas as coisas mundanas e numa fração de segundo criar oceanos de inconcebíveis adornos. O rei celestial deleite na tranquilidade encontrou o portal da libertação da manifestação de inconcebíveis terras búdicas num simples poro, sem impedimentos. O rei celestial olho do conhecimento universal encontrou o portal da libertação da observação de todos os lados do universo. O rei celestial deleite no uso do intelecto encontrou o portal da libertação ao produzir todos os tipos de demonstrações para o benefício de todos os seres sempre aparecendo eternamente. O rei celestial luz do intelecto tecido com virtude encontrou o portal da libertação ao observar todos os objetos no mundo e penetrar a verdade da inconcebibilidade. O rei celestial luz tranquila e maculada encontrou o portal da libertação mostrando a todos os seres as formas essenciais de emancipação. O rei celestial vasta luz pura encontrou o portal da libertação ao observar todos os seres ensináveis, capazes de aprender, e guiá-los no caminho da iluminação. Os versos de estandarte da deliciosa luz da verdade sutra guirlanda de flores livre 152 Naquela ocasião, o rei celestial estandarte da deliciosa luz da verdade, imbuído do poder do Buda, contemplou todas as multidões de seres, celestiais de menor, maior e infinita vastidão, e disse em versos, O reino dos Budas é inconcebível, nenhum ser senciente pode compreendê-lo. Os Budas fazem com que seus pensamentos desenvolvam a fé, resolução e grande satisfação sem fim. Se quaisquer seres vierem aceitar o ensinamento, o Buda, com seus poderes espirituais, lhes guiará, fazendo-lhes ver o Buda para sempre diante deles, oceano de, puros, adornos vê dessa forma. A natureza de todas as coisas não tem um lugar de repouso, os Budas aparecem no mundo da mesma maneira, eles não têm um lugar de repouso em qualquer, estado do ser, luz da, sabedoria suprema pode contemplar o significado disto. Qualquer que seja o desejo do coração dos seres sencientes, os poderes espirituais do Buda podem manifestar. Cada um deles, de forma, diferente, eles são inconcebíveis. Este é o estandarte da sabedoria independente. Todas as terras existentes no passado lhes podem mostrar num simples poro. Este é o grande poder espiritual dos Budas, deleite na tranquilidade pode expor isto. O inesgotável oceano de todos os ensinamentos está reunido no santuário de um ensinamento. Tal é a natureza da verdade explicada pelos Budas, olho do conhecimento, universal, pode compreender essa técnica. Sutra Guirlanda de Flores Livre 153 Em todas as terras, em todos os quadrantes a expor a verdade e em cada um de todos eles, o corpo do Buda nem vem ou vai, este é o domínio do deleite no uso do intelecto. O Buda vê as coisas dos mundos como se fossem reflexos de luz, ele penetra os seus mais recônditos mistérios, e expõe que a natureza de todas as coisas é sempre que a sente, luz do, intelecto tecido com virtude e pode ver isto. O Buda conhece todos os fenômenos e controla as rédeas da verdade de acordo com as faculdades dos seres. No sentido de abrir o inconcebível portal da emancipação, luz, tranquila e maculada pode compreender isto. O honrado pelo mundo sempre, com grande gentileza e compaixão, aparece no sentido de beneficiar os seres sencientes, fazendo cair igualmente a chuva da verdade para preencher as suas capacidades, vasta, luz pura pode expor isto. Os portais da libertação terceiro além disso, o rei celestial reputação de pura sabedoria encontrou o portal da libertação ao compreender as formas e meios da emancipação de todos os seres sencientes. O rei celestial suprema visão encontrou o portal da libertação da sombra, reflexo, como demonstração de acordo com os desejos de todos os seres celestiais. O rei celestial virtude da tranquilidade encontrou o portal da libertação sutra guirlanda de flores livre um 54 da grande habilidade nós meios ao adornar os domínios de todos os budas. O rei celestial som da montanha polar encontrou o portal da libertação de seguir todos os seres sencientes no eterno fluxo do ciclo do nascimento e morte. O rei celestial olho da pura tensão plena encontrou o portal da libertação ao relembrar as maneiras do Buda para domar e pacificar seres sencientes. O rei celestial deliciosa iluminação universal encontrou o portal da libertação que emergiu do oceano do poder da memória e concentração universal. O rei celestial senhor, lord, soberano do mundo encontrou o portal da libertação da habilidade de levar seres sencientes encontrar o Buda e criar o tesouro da fé. O rei celestial soberano da chama da luz encontrou o portal da libertação da habilidade de levar todos os seres a ouvir a verdade, acreditar e se alegrar, e tornar-se emancipado. O rei celestial apreciador da meditação sobre a verdade e criação de demonstrações encontrou o portal da libertação ao penetrar as atividades civilizadoras de todos os seres resplandecentes, ilimitados e inesgotáveis como o espaço. O rei celestial estandarte das demonstrações miraculosas encontrou o portal da libertação ao observar as infinitas aflições dos seres sencientes com compaixão e sabedoria universais. Os versos de reputação de pura sabedoria naquela ocasião, o rei celestial reputação de pura sabedoria, imbuído do poder do Buda, contemplou a multidão de seres celestiais dos seus de pouca pureza, pureza ilimitada, e pureza onipresente, e falou em versos, Sutra Guirlanda de Flores Livre 155 Aquele que compreende que a natureza das coisas é destituída de solidez, aparece em todas as incontáveis terras das dez direções, expondo a inconcebilidade do reino do estado de Buda, ele faz com que tudo retorne ao oceano da libertação. O Buda está no mundo sem um lugar de descanso. Como uma sombra o reflexo lhe aparece em todas as terras. A natureza das coisas em última análise é sem origem, este é o portal de entrada do rei celestial, da suprema visão. Cultivando habilidade nos meios através de incontáveis eras, purificando todas as terras nas dez direções, a talidade, qualidade do tatagata, do universo nunca, muda, esta é a consecução da virtude da tranquilidade. Os seres sencientes são envoltos e velados, empanados, pela ignorância, cegos, na escuridão, eles persistem sempre no nascimento e morte. O Buda mostra-lhes o caminho da pureza, esta é a libertação do som da montanha polar. O insuperável caminho que o Buda percorre, não pode ser sondado por qualquer ser senciente. É mostrado, somente, através dos muitos meios expedientes. O Buda, através das fórmulas da concentração, numerosas como os átomos nos oceanos das terras, ensina a seres sencientes, abarcando todas as coisas. Reis celestial deliciosa, iluminação universal pode penetrar isto. Sutra Ghirlanda de Flores Livre 156 O aparecimento de um Buda é difícil de encontrar, ele pode ser encontrado, somente, uma vez em incontáveis eras, ele é capaz de induzir a fé nos seres sencientes, esta é a realização do, rei celestial, soberano, do mundo. O Buda explica que a natureza das coisas a nenhuma natureza, profunda, vasta, de longo alcance, é inconcebível. Ela leva todos os seres a engendrar uma fé pura, rei celestial soberano dá, chama da luz pode compreender isto. Os Budas de todos os tempos são repletos de virtudes, eles ensinam os seres sencientes inconcebivelmente. Contemplando, isto produz alegria, rei celestial, apreciador, dá a meditação sobre, a, verdade pode ensinar dessa maneira. Os seres sencientes estão afundados no oceano das aflições, sua ignorância e visões impuras são por demais temerosas. O grande mestre perdoa-lhes e liberta-lhes para sempre, este é o reino do, rei celestial, estandarte dos milagres. O Buda constantemente emite grandes raios de luz, em cada raio de luz estão inumeráveis Budas. Cada um demonstra fazeres dos seres sencientes, este é o portal do som maravilhoso, Mion. Os portais da libertação quarto além disso, o rei celestial luz agradável encontrou o portal da libertação de sempre desfrutar da bênção da serenidade tranquila e ainda ser capaz de aparecer no intuito de eliminar os sofrimentos. Sutra guirlanda de flores livre um cinquenta e sete do mundo. O rei celestial luz pura sutil encontrou o portal da libertação do oceano da grande compaixão, a mina, manancial, da alegria e felicidade de todos os seres sencientes. O rei celestial som da liberdade encontrou o portal da libertação manifestando num simples instante o poder da virtude de todos os seres sencientes de incontáveis eras. O rei celestial supremo despertar e conhecimento encontrou o portal da libertação fazendo com que todos os mundos emergentes, existentes e em desintegração se tornassem tão puros quanto o espaço, vazio. O rei celestial delicioso som puro e sutil encontrou o portal da libertação de alegremente acreditar e aceitar os ensinamentos de todos os sábios. O rei celestial som da meditação habilidoso encontrou o portal da libertação da habilidade de passar um calpa, a eom, expondo os significados e métodos de todos os estátios da iluminação. O rei celestial adorno do som explicativo encontrou o portal da libertação dos métodos de fazer grandes oferecimentos quando todos os seres iluminantes descem dos celtos e tapar a nascer no mundo. O rei celestial som leve e profundo encontrou o portal da libertação da contemplação do inesgotável oceano do poder espiritual e sabedoria. O rei celestial grande fama encontrou o portal da libertação das técnicas para aparecimento no mundo, tendo preenchido o oceano de virtudes de todos os budas. O rei celestial supremo e luz pura encontrou o portal da libertação da mina, manancial, de fé e alegria produzido pelo poder dos votos pretéritos do Buda. Sutra guirlanda de flores livre uns cinquenta e oito os versos de luz agradável então, o rei celestial luz agradável, imbuído do poder do Buda, contemplou todas as multidões celestiais dos céus de pouca luz, de luz infinita, e de luz intensa, e disse em versos, lembro-me da prática passada do Buda, servindo e provendo oferecimentos para inumeráveis Budas, suas ações puras, em concordância com a sua fé original, são agora todas visíveis, através do poder espiritual do Buda. O corpo dos Budas é sem forma, livre de todas as impurezas, sempre persistindo, na compaixão e piedade, ela lhe remove a aflição de todos os mundos, essa é a libertação do rei celestial, luz, pura, sutil. O ensinamento do Buda é vasto e limitado, e manifesto em todos os campos, de acordo com seu surgimento e declínio, cada um difere, esse é o poder da libertação do rei celestial, som da liberdade. O poder espiritual do Buda é incomparável, ele aparece em todos os lugares, nos vastos campos de todas as direções, e torna-lhes todos puros, sempre manifesto, esta é a técnica da libertação da suprema atenção plena, do rei celestial supremo despertar e conhecimento. Respeitosamente servindo a todos os Budas, numerosos como os átomos nos oceanos das terras, ouvindo os ensinamentos, livrando-se das impurezas, não agindo em vão, Sutra Guirlanda de Flores Livro 159 Esta é a aplicação dos sons sutis do ensinamento, do rei celestial delicioso som puro e sutil. Os Budas haviam, por imensuráveis eras, exposto as técnicas dos estágios, de forma inigualável. O que eles haviam exposto era limitado e inesgotável, o rei celestial, som da meditação habilidosa conhece o significado disso. As infinitas cenas das demonstrações miraculosas dos Budas aparecem em todos os lugares num simples instante, grandes técnicas para subjugar espíritos e atingir a iluminação, essa é a libertação do rei celestial, adorno do som, explicativo. Sustentado por surpreendente poder, capaz de explicar e demonstrar as ações dos poderes espirituais dos Budas, purificando-a todos de acordo com as suas faculdades, esse é o portal da libertação do rei celestial, som leve, e profundo. A sabedoria do Buda é ilimitada nada se igual a ele no mundo, ele não tem apego, compassivamente em resposta aos seres, ele manifesta-se em todos os lugares, o rei celestial, grande fama tem trilhado esse caminho. O Buda, no passado, cultivou práticas para a iluminação, fez oferecimentos a todos os Budas das dez direções. Os votos feitos na presença de cada Buda, o rei celestial, suprema luz, pura, ouve e alegra-se grandemente. Sutra Guirlanda de Flores Livro 160 Os Portais da Libertação Além disso, o rei Brahma Shikin encontrou o portal da libertação ao permanecer em todos os lugares da iluminação em toda parte, e pregar a verdade embora fosse puro e livre de apegos em todas as ações. O rei Brahma Luz da Sabedoria encontrou o portal da libertação induzindo todos os seres sencientes a entrarem em absorção meditativa e permanecerem lá. O rei Brahma Radiância da Sabedoria Beneficente encontrou o portal da libertação penetrando completamente todas as verdades inconcebíveis. O rei Brahma Sondas Nuvens Onipresentes encontrou o portal da libertação adentrando o oceano de todos os enunciados dos Budas. O rei Brahma Observador Independente dos sons e falas dos mundos encontrou o portal da libertação da habilidade de relembrar todas as técnicas usadas pelos seres reluzentes no ensinamento de todas as criaturas sencientes. O rei Brahma Olhos da Luz Tranquilo encontrou o portal da libertação demonstrando as diferenças individuais nas características dos resultados das ações de todos os seres. O rei Brahma Luz Onipresentes encontrou o portal da libertação do aparecimento diante de todos os seres sencientes para guiá-los de acordo com os seus vários tipos. O rei Brahma Sondas Demonstrações Mágicas encontrou o portal da libertação residindo no reino da ação tranquila e serena do puro aspecto de todas as coisas. O rei Brahma Olhos da Luz Brilhante encontrou o portal da libertação de sempre aparecer diligentemente sem apegos, nem limites, e nem dependência em meio a todas as existências. O rei Brahma Agradável Som do Oceano encontrou o portal da libertação da constante contemplação e investigação da verdade inesgotável. Sutra Guirlanda de Flores Livre 1 61 Os Versos de Brahma Shikin Na Calocasião O grande rei Brahma Shikin, imbuído do poder espiritual do Buda, contemplou todas as multidões celestiais dos seus de corpos Brahma, assistentes Brahma, multidões Brahma, e grandes Brahmas, e disse em versos, O corpo do Buda é puro e sempre tranquilo, a radiância de sua luz estende-se através do mundo, sem sinais, sem padrões, sem imagens, como nuvens no céu, assim, ela é visto. Esse domínio da concentração do corpo do Buda não pode ser penetrado por qualquer ser senciente, ela mostra-lhes inconcebíveis portais convenientes, Esta é a iluminação do, rei Brahma, luz da sabedoria. O oceano dos ensinamentos, numerosos como os átomos de uma terra búdica, são expostos numa simples palavra todos sem exceção. Eles podem ser expostos dessa maneira por oceanos de eras, sem nunca se esgotarem. Esta é a libertação do, rei Brahma, radiância da sabedoria beneficente. As vibrações, enunciados, dos Budas são iguais através dos mundos, cada ser senciente alcança compreensão de acordo com a sua natureza, no entanto, não há nenhuma diferença em sua vibração, tal é a inteligência do rei Brahma a sua universal, das nuvens onipresentes. Sutra Ghirlanda de Flores Livre 1 62 Os métodos da consecução da iluminação dos Budas de todos os tempos, são todos aparentes no corpo do Buda. Esta é a libertação do, rei Brahma observador independente dos, sons da liberdade, e fala de todos os mundos. As atividades de todos os seres sencientes são diferentes, de acordo com as causas, os efeitos são diversos. Dessa maneira os Budas apareceram no mundo, o rei Brahma olhos da, luz tranquila pode compreender isto. Mestre de incontáveis meios de ensinamento, civilizando seres sencientes por toda parte e em todos os quadrantes, e no entanto sem fazer distinções entre eles, esse, é o domínio do, rei Brahma, luz onipresente. O corpo do Buda é como um espaço, inesgotável sem forma, e desimpedido, ela interpenetra as dez direções. Todas as suas formas manifestas são como conjurações, encantamentos, o rei Brahma, som das demonstrações mágicas compreende essa via. As aparências do corpo do Buda são ilimitadas, e assim são seu conhecimento, sabedoria e voz, estando no mundo, manifestando forma, no entanto sem apego, o rei Brahma olhos da, luz brilhante adentrou esse portal. O rei da verdade repousa no palácio da sublime realeza a luz do seu corpo real ilumina todas as coisas. Sutra Guirlanda de Flores Livre 1 63 A natureza da realeza é incomparável e não possui marcas. Essa é a libertação do rei, Brahma agradável, som do oceano. Os portais da libertação sexto Além disso, o rei celestial Liberdade Soberana encontrou o portal da libertação do tesouro da liberdade desenvolvendo e amadurecendo manifestamente inumeráveis seres sencientes. O rei celestial Senhor dos olhos sublimes encontrou o portal da libertação examinando os prazeres de todos os seres sencientes e fazendo-lhes experimentar o prazer do domínio dos sábios. O rei celestial estandarte da bela joia da coroa encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes a iniciarem práticas de acordo com as suas várias inclinações e compreensões. O rei celestial inteligência corajosa encontrou o portal da libertação mantendo juntas todas as doutrinas pregadas em prol do benefício dos seres sencientes. O rei celestial Frases de sons maravilhosos encontrou o portal da libertação relembrando a compaixão do Buda e o crescente progresso em sua própria prática. O rei celestial estandarte da luz sutil encontrou o portal da libertação de manifestar o portal da grande compaixão e destruir o estandarte de todo orgulho e vaidade. O rei celestial reino da paz encontrou o portal da libertação conquistando, subjugando, as atitudes maliciosas de todas as pessoas. O rei celestial estandarte da matriz de discos esplêndidos encontrou o portal da libertação de todos os infinitos Budas das dez direções vindos sempre que são lembrados. O rei celestial sabedoria da luz da flor encontrou o portal da libertação da manifestação sutra guirlanda de flores livro 164 da perfeita iluminação em todos os lugares e de acordo com as mentes e pensamentos dos seres sencientes. O rei celestial luz sublime do indra encontrou o portal da libertação da independência do grande e impressionante poder de penetração em todos os mundos. Os versos de liberdade soberana naquela ocasião, o rei celestial liberdade soberana, imbuído do majestoso poder do Buda, contemplou todas as multidões celestiais dos seus da liberdade e disse em versos, O corpo do Buda é todo interpenetrante, igual ao cosmos, manifesta-se em resposta a todos os seres sencientes, com vários ensinamentos ela está sempre guiando, mestre do ensino, ela é capaz de iluminar. Dos vários prazeres do mundo, o prazer da tranquilidade sagrada é supremo, residindo na vasta essência da realidade, rei celestial senhor dos, olhos sublimes vê isto. O Buda aparece através das dez direções. Universalmente respondendo a todos os corações, ensinando a verdade e todos os pensamentos duvidosos são erradicados, este é o portal da libertação do rei celestial. Estandarte da bela joia da coroa. Os Budas falam do som maravilhoso em todo o mundo, os ensinamentos pregados ao longo de incontráveis eras sutra guirlanda de flores livre uns 65 podem todos ser expostos numa simples palavra, esta é a libertação do rei celestial, inteligência corajosa. Toda grande bondade no mundo não pode igualar-se a uma ponta de cabelo dos Budas. A bondade do Buda é inesgotável como um espaço, esta é a realização de, rei celestial frases de, sons maravilhosos. Demolindo completamente em todos os quadrantes, as montanhas do orgulho de todos os seres, esta é a função da grande compaixão do Buda, este é o caminho percorrido por, rei celestial, estandarte da luz sutil. A luz da sabedoria, pura, preenche o mundo, qualquer um que veia libertado da ignorância, fazendo-lhe deixar os maus caminhos, rei celestial, reino da paz percebe essa verdade. A luz de um poro tão, pequeno quanto um fio de cabelo é capaz de expor nomes de Budas tão numerosos quanto os seres sencientes. De acordo com seu prazer, eles todos podem ouvi-lo, esta é a libertação do, rei celestial, estandarte da matriz de discos esplêndidos. A liberdade dos Budas não pode ser medida, ela preenche o cosmos e todo o espaço. Todas as congregações veem-no claramente, este portal da libertação, rei celestial, sabedoria da luz da flor adentra. Através de oceanos de eras, infinitos e ilimitados, Sutra Guirlanda de Flores Livro 166 manifestando-a em todos os lugares e pregando a verdade, nunca se viu um Budir ouvir, esta é a iluminação de, rei celestial, luz sublime do Indra. Os portais da libertação sétimo além disso, o rei celestial transformação habilidosa encontrou o portal da libertação do poder das exibições mágicas demonstrando todas as ações. O rei celestial luz do som silencioso encontrou o portal da libertação da renúncia ao apego a todos os objetos. O rei celestial luz do poder da transformação e emanação encontrou o portal da libertação aniquilando os pensamentos ignorantes e confusos de todos os seres, e fazendo com que sua sabedoria se tornasse totalmente completa. O rei celestial mestre dos adornos encontrou o portal da libertação manifestando ilimitados sons agradáveis. O rei celestial luz da atenção plena encontrou o portal da libertação conhecendo as características, das infinitas virtudes de todos os Budas. O rei celestial supremo som da nuvem encontrou o portal da libertação conhecendo o processo de ascensão e decadência de todas as eras passadas. O rei celestial luz supremo encontrou o portal da libertação do conhecimento para iluminar todos os seres. O rei celestial de Ademaharu encontrou o portal da libertação emitindo luz rapidamente preenchendo o espaço em todas as direções. O rei celestial sabedoria alegre encontrou o portal da libertação do poder da energia cujas ações não podem ser arruinadas por ninguém. O rei celestial de Ademaharu encontrou o portal da libertação conhecendo as retribuições das ações de todos os seres sencientes. O rei celestial visão em todas as direções encontrou o portal da libertação demonstrando inconcebíveis diferenças na forma e tipo dos seres sencientes. Sutra Guirlanda de Flores Livro 1 67 Os versos de transformação habilidosa naquela ocasião. O rei celestial transformação habilidosa, imbuído do majestoso poder do Buda, contemplou toda a multidão de seres celestiais dos seus do gozo das emanações, e disse em versos, a essência das obras do mundo é inconcebível. O Buda ensina tudo a respeito dele para, quem está, confuso, habilmente explicando o verdadeiro princípio da causalidade às diferentes obras de todos os seres sencientes. Olhando para o Buda de várias maneiras, não há nada lá, procurando em todas as direções, ele não pode ser encontrado. As manifestações do corpo objetivo, realidade, não possuem verdadeira substancialidade, essa verdade é vista pelo rei celestial luz do som silencioso. O Buda cultivou muitas práticas através de oceanos de eras, no propósito de extinguir a ignorância e confusão do mundo. Portanto, sua pureza é da mais sadiante luz, esta é a realização da mente do rei celestial, luz do poder. Dentre os sublimes sons e vozes no mundo, nenhum pode comparar-se ao som do Buda. O Buda interpenetra as dez direções com um simples som, realizado nessa libertação é o, rei celestial mestre, dos adornos. Todo o poder da opulência no mundo, Sutra Ghirlanda de Flores Livro 168 Não se iguala a uma única característica do Buda As virtudes do Buda são como um espaço, isto é percebido por, rei celestial, luz da, atenção plena. As infinitas eras do passado, presente, e futuro, os vários aspectos de sua ascensão e declínio, o Buda pode mostrar num simples poro, rei celestial, supremo som da nuvem pode compreender isto. A extensão de todo o espaço pode ser conhecida, mas a extensão de um poro do Buda não pode ser apreendida. Tal não obstrução é inconcebível, rei celestial, de Ademaharu foi capaz de perceber isso. O Buda, em incontáveis eras passadas praticou plenamente os meios transcendentes de longo alcance, trabalhando diligentemente com incansável vigor, rei celestial, sabedoria alegre conhece esse ensinamento. As causas e condições da natureza das ações são inconcebíveis, o Buda as explica para todo mundo. A natureza das coisas é fundamentalmente pura, sem purezas, essa é a porta de entrada do, rei celestial, diadema da luz da floricultura. Você deve contemplar um poro do Buda. Todos os seres sencientes estão ali, e eles nem vêm ou vão. Essa é a compreensão do, rei celestial, visão em todas as direções. Os portais da libertação 8º Sutra Guirlanda de Flores Livre 169 Além disso, o rei celestial contente encontrou o portal da libertação de todos os Budas trazendo um completo e totalmente aprimorado ensinamento ao mundo. O rei celestial oceano de alegria e diadema de bem-aventurança encontrou o portal da libertação do corpo de luz por expandindo-se por todo o reino do espaço. O rei celestial estandarte das supremas virtudes encontrou o portal da libertação do oceano de votos puros para extinguir os sofrimentos do mundo. O rei celestial luz tranquila e silenciosa encontrou o portal da libertação da manifestação física em todos os lugares para expor a verdade. O rei celestial olhos amáveis encontrou o portal da libertação purificando os reinos de todos os seres sencientes. O rei celestial lua do pico precioso encontrou o portal da libertação do repositório inesgotável da eterna manifestação dos ensinamentos em todos os mundos. O rei celestial coragem e força encontrou o portal da libertação apresentando o domínio do verdadeiro despertar de todos os budas. O rei celestial diamante da luz sutil encontrou o portal da libertação fortificando e solidificando a vontade de todos os seres sencientes para a iluminação, tornando-os inquebráveis. O rei celestial estandarte da constelação encontrou o portal da libertação das técnicas da meditação, investigação e harmonização dos seres sencientes para associação com todos os budas que aparecem. O rei celestial adornos aprazíveis encontrou o portal da libertação de instantaneamente conhecer os pensamentos dos seres sencientes e aparecer de acordo com os seus potenciais. Sutra Guirlanda de Flores Livre 1 70 Os versos do contente naquela ocasião Um rei celestial contente, imbuído do surpreendente poder do Buda, contemplou todas as multidões do céu do contentamento e disse em versos, o Buda é vasto, expandindo-se através do cosmos, igual para com todos os seres sencientes respondendo universalmente a todos os corações, ela abre o portal da maravilha, fazendo-lhes penetrar a inconcebível verdade pura. O corpo do Buda manifesta-se em todos os lugares nas dez direções, livre de apegos e obstruções, ele não pode ser capturado. De várias formas ele é visto em todos os mundos, esse é o portal do rei celestial oceano de alegria e diadema de bem-aventurança. O Buda cultivou várias práticas no passado, seus grandes e puros votos, profundos como o oceano, todas as formas de iluminação ele completou, rei celestial estandarte das, supremas virtudes conhece essas técnicas. O corpo do Buda é inconcebível, como reflexos, ele apresenta formas distintas, como o cosmos, em todos os lugares clareando todas as coisas, esse é o portal da libertação de, rei celestial, luz, luz tranquila. Sutra Guirlanda de Flores Livre 171 Os seres sencientes são aprisionados e encobertos pela ilusão habitual vaidosos, descuidados, seus pensamentos correm dóceis. O Buda expõe-lhes o caminho da quietude, rei celestial, olhos amáveis, desperto para isto, regozija-se em seu coração. Verdadeiro guia de todos os mundos, ela aparece para resgatar, prover refúgio, mostrando a todos os seres a morada da paz e felicidade, rei celestial, lua do pico precioso penetrou profundamente isto. O estado de Buda inconcebível ela expande-se através de todos os universos, interpenetrando todas as coisas, alcançando a outra margem, rei celestial, coragem e força e intelecto corajoso vendo isto, alegra-se. Se quaisquer seres sencientes poderem aceitar o ensinamento e, ouvindo as virtudes do Buda, esforçarem-se para a iluminação, ela lhes fará residir no oceano da recompensa, sempre puro, rei celestial diamante da, luz sutil é capaz de observar isto. Reunindo-se ao redor de todos os Budas, numerosos como os átomos das terras das dez direções, reverentemente fazendo oferecimentos, e ouvindo o ensinamento, essa é a visão de, rei celestial, estandarte da constelação. O oceano de pensamentos dos seres sencientes é inconcebível, não há descanso, nem movimento, nenhum lugar para ficar o Buda pode sondá-los todos no instante, isto, rei celestial, adornos aprazíveis compreende bem. Sutra Guirlanda de Flores Livro 172 Os portais da libertação nove Além disso, o rei celestial porção conveniente, justa, encontrou o portal da libertação inspirando a virtude em todos os seres sencientes e tornando-lhes sempre livres da ansiedade e do tormento. O rei celestial luz sublime encontrou o portal da libertação penetrando em todos os reinos. O rei celestial estandarte da sabedoria e virtude inesgotáveis encontrou o portal da libertação da roda da grande compaixão destruindo todas as aflições. O rei celestial habilidoso em demonstrações miraculosas encontrou o portal da libertação compreendendo as mentalidades de todos os seres sencientes do passado, presente, e futuro. O rei celestial grande luz do poder da memória encontrou o portal da libertação da luz dos portais das fórmulas de concentração retendo na memória todos os ensinamentos em esquecimento. O rei celestial sabedoria inconcebível encontrou o portal da libertação dos métodos inconcebíveis de habilidosamente penetrar a natureza e de todas as ações. O rei celestial umbigo circular encontrou o portal da libertação dos métodos de ativação dos ciclos de ensinamento e desenvolvimento dos seres sencientes para a maturidade. O rei celestial chama de luz encontrou o portal da libertação do olho vasto observar todos os seres sencientes e ir civilizá-los. O rei celestial iluminação encontrou o portal da libertação ao ir além de todas as barreiras do hábito e não levar consigo ações infernizadoras. O rei celestial altamente famoso pela observação universal encontrou o portal da libertação diavelmente guia todos os seres celestiais induzíveis a empreender ações com um coração puro. Sutra Guirlanda de Flores Livre 173 Os versos de porção conveniente naquela ocasião, o rei celestial porção conveniente, imbuído do poder do Buda, contemplou todas as multidões dos céus Suyama da boa porção conveniente, e disse versos, falando, o Buda, por inumeráveis longos aeons, enxugou o mar de problemas do mundo, abrindo amplamente o caminho da pureza livre de máculas. Ele fez brilhar eternamente a lâmpada da sabedoria dos seres. O corpo do Buda é imensamente vasto sem limites, pode ser encontrado nas dez direções. Seus meios habilidosos são ilimitados, o conhecimento do rei celestial, luz sublime alcançou isto. As dores do nascimento, velhice, doença, morte e aflição oprimem os seres sem tréguas. O grande mestre se compadeceu e fez votos de removê-las todas, rei celestial estandarte dá, sabedoria e virtude inesgotáveis pode compreender isto. Absoluto é o conhecimento do Buda de que tudo é ilusório, ele compreende claramente todas as coisas em todos os tempos, sondando os padrões mentais de todos os seres sencientes, este é o domínio de, rei celestial, habilidoso em demonstrações miraculosas. Os limites de sua total, capacidade de, recordação não podem ser encontrados, o oceano de sua eloquência é também limitado. Ela é capaz de girar a roda da pura e sublime verdade. Sutra Guirlanda de Flores Livre 174 Essa é a libertação de, rei celestial, grande luz, do poder da memória. A natureza das ações é vasta e inesgotável, seu conhecimento a compreende e habilidosamente explica, todos os seus métodos são inconcebíveis, tal é o portal de, rei celestial, sabedoria, inconcebível, girando a roda da verdade inconcebível, demonstrando e praticando a via da iluminação, para sempre aniquilando o sofrimento de todos os seres sencientes, este é o nível da técnica de, rei celestial, umbigo circular. O corpo real do Buda é fundamentalmente não dual, e ainda assim ele preenche o mundo de acordo com os seres e formas cada um dos seres sencientes o veem diante de si, essa é a perspectiva de, rei celestial, chama de luz. Uma vez que quaisquer seres sencientes vejam o Buda, ele lhes fará limparem para sempre as obstruções habituais, e para sempre abandonarem as ações malignas. Este é o caminho trilhado por, rei celestial, iluminação. Todas as multidões de seres são vastas como o oceano e em meio a eles o Buda é majestuosamente glorioso. Em todos os lugares ele estabelece o reino da verdade para enriquecer os seres sencientes. Este é o portal da libertação do, rei celestial, altamente famoso, pela observação universal. Sutra Ghirlanda de Flores Livre 1 75 Os Portais da Libertação X Além disso, o rei celestial Chakra Indra encontrou o portal da libertação da grande alegria recordando o aparecimento no mundo dos Budas do passado, presente e futuro, e vendo claramente o surgimento e desintegração das terras. O rei celestial som pleno de fama universal encontrou o portal da libertação da habilidade de tornar o corpo da forma do Buda, mais puro e vasto, sem comparação no mundo. O rei celestial diadema da joia dos olhos amáveis encontrou o portal da libertação das nuvens da compaixão envolvendo todos. O rei celestial fama do estandarte da luz preciosa encontrou o portal da libertação de sempre ver o Buda manifestando várias formas de corpos majestosos para todos os líderes dos mundos. O rei celestial diadema produtor da alegria encontrou o portal da libertação conhecendo de quais ações virtuosas as cidades e edificações de todos os seres sencientes vêm a ser. O rei celestial admirável atenção pleno encontrou o portal da libertação mostrando as ações dos Budas no desenvolvimento dos seres sencientes. O rei celestial sublime som supremo encontrou o portal da libertação do conhecimento do surgimento e declínio de todos os mundos e os sinais de mudança das eras. O rei celestial perfeito atenção pleno encontrou o portal da libertação invocando atos de futuros seres iluminantes nas pessoas civilizadas. O rei celestial luz da pura flor encontrou o portal da libertação do conhecimento da causa da felicidade em todos os céus. O rei celestial filho do olho da sabedoria encontrou o portal da libertação mostrando a aceitação e produção das raízes de benevolência de todos os seres celestiais, removendo a ignorância e ilusão. O rei sutra guirlanda de flores livre um 76 celestial luz independente encontrou o portal da libertação iluminando todos os seres celestias, fazendo-lhes erradicar toda sorte de dúvidas para sempre. Os versos de Chakra Indra naquela ocasião, o rei celestial Chakra Indra, imbuído do poder do Buda, contemplou todas as multidões de seres celestiais dos 33 céus, e disse versos, falando, estou consciente das esferas de todos os Budas como sendo iguais em todos os tempos. Como suas terras surgem e se desintegram, eles veem tudo através de poderes espirituais iluminados. O corpo do Buda é vasto e todo interpenetrante, sua forma inefável, incomparável, a cor de todos os seres. A radiância de sua luz alcança todos os lugares, este caminho, rei celestial som pleno de, fama universal pode observar. O oceano de técnicas de grande compaixão dos Budas foi completamente purificado ao longo de eras de prática, e guia seres sensientes sem limite, rei celestial, de Ademma da Joia, dos olhos amáveis, alcançou isto. Eu contemplo o oceano de virtudes do rei da verdade, supremo no mundo, sem comparações, produzindo um imenso sentimento de alegria, Sutra Guirlanda de Flores Livre 177 AC A Libertação de, rei celestial fama do estandarte da, luz preciosa. O Buda conhece o mar de boas ações dos seres sensientes, as várias causas excelentes a produzirem grandes bênçãos. Tudo isto ele faz manifestar, isto é visto por, rei celestial, de Ademma, produtor, da alegria. Os Budas aparecem, nas dez direções, em todos os lugares através de todos os mundos, observando as mentes dos seres e mostrando como do Malas, rei celestial, admirável atenção plena percorre esse caminho. O imenso olho do corpo de sabedoria dos Budas vê cada partícula do mundo, e da mesma forma alcança completamente as dez direções, essa é a libertação de, rei celestial, sublime e som, supremo. A prática iluminante de todos os budistas o Buda mostra um simples por de um fio de cabelo, infinitos como são, tudo completamente, isto é visto claramente por, rei celestial perfeita, atenção plena. Todas as coisas prazerosas do mundo, nascem do Buda as virtudes dos Budas são supremas, inigualáveis, essa é a libertação rei, celestial luz da pura, flor adentrou. Se pensarmos um pouco da virtude do Buda, concentrando a mente sobre ela por apenas um momento, os temores dos maus caminhos serão banidos para sempre, rei celestial filho do, olho da sabedoria realize isso profundamente. Sutra Guirlanda de Flores Livre um 78 Grandes Poderes Espirituais Dentro do Estado de Tranquilidade, responde universalmente para todos os pensamentos, estendendo-se a todos os lugares, erradicando todas as dúvidas e confusões, essa é a consecução de, rei celestial, luz independente. Os portais da libertação onze além disso, a Deidade Virgem do Sol encontrou o portal da libertação da luz pura resplandecente sobre os seres sencientes das dez direções, beneficiando-lhes para todo e sempre. A Deidade Olhos da Luz da Chama encontrou o portal da libertação iluminando os seres sencientes através da atuação de todos os corpos correspondentes, fazendo-lhes adentrar o oceano da sabedoria. A Deidade Estandarte da Alegria da Luz da Montanha Polar encontrou o portal da libertação de ser o líder de todos os seres sencientes e ter-lhes cultivado diligentemente qualidades puras ilimitadas. A Deidade Lua da Joia Pura encontrou o portal da libertação da alegria da profunda determinação ao cultivar todas as práticas asséticas. A Deidade Coragem Não Retroativa encontrou o portal da libertação da luz desobstruída resplandecente em todos os lugares fazendo com que todos os seres cresçam na pureza e esclarecimento. A Deidade Luz da Guirlanda de Belas Flores encontrou o portal da libertação da luz pura a iluminar os corpos de todos os seres sencientes, e fazendo-lhes produzir oceanos de alegria e fé. A Deidade Luz do Estandarte Supremo encontrou o portal da libertação da luz a iluminar todos o Sutra Guirlanda de Flores Livre 179 mundos, fazendo-lhes alcançar várias qualidades maravilhosas. A Deidade Luz Universal do Diadema Precioso encontrou o portal da libertação do oceano da grande compaixão manifestando joias de várias formas e cores de ilimitados reinos. A Deidade Olhos de Luz encontrou o portal da libertação ao purificar os olhos de todos os seres sencientes, fazendo-lhes enxergar a matriz do cosmos. A Deidade Virtude producente encontrou o portal da libertação desenvolvendo a tensão pura e contínua, nunca permitindo-a ser perdida ou interrompida. A Deidade Luz Universal encontrou o portal da libertação carregando o Palácio do Sol por toda parte, resplandecendo sobre todos os seres sencientes das dez direções, e permitindo-lhes realizar o seu trabalho. Os versos da Virgem do Sol naquela ocasião, a Virgem do Sol, imbuída do poder do Buda contemplou todas as Deidades do Sol e disse em versos, a grande luz do conhecimento dos Budas ilumina todas as Terras nas dez direções, todos os seres sencientes podem ver as várias disciplinas e múltiplas técnicas do Buda. As formas do Buda são ilimitadas, aparecendo para todos de acordo com suas inclinações, descortinando o oceano do conhecimento para todos os mundos, olhos, da luz, da chama viu Buda o corpo do Buda é inigualável, sem comparações, sua luz resplandece através da dez direções, sutra guirlanda de flores livre um oitenta tudo transcendendo, supremamente inexedível, como um ensinamento, estandarte da, alegria da luz, da montanha polar, o atingiu. Praticando austeridades para beneficiar o mundo, atravessando todos os reinos da existência por incontáveis eras, essa luz encontra-se em toda parte, tão pura quanto o espaço, lua da joia, pura, conhece essas técnicas. O Buda emite sons maravilhosos sem obstáculos Ela interpenetra todas as terras nas dez direções, beneficiando-os, seres, vivos com o sabor da verdade, coragem, não retroativa, conhece essa técnica. Emanando inconcebíveis feixes de luz, purificando todos os seres conscientes por toda parte, faz-lhes engendrar uma profunda fé, Este é o caminho que, luz da, guirlanda de, belas, flores percorreu. Todas as luzes no mundo não podem comparar-se à luz, emanada, de um simples poro do Buda. Isto significa quão inconcebível é a luz do Buda, essa é a libertação de luz do estandarte supremo. A via de todos os Budas é assim, todos eles sentam-se sob a árvore da iluminação e conduzem o errante para o caminho correto, luz, universal, do diadema precioso vê dessa maneira. Os seres sencientes são cegos, ignorantes, e sofredores o Buda quer fazer-lhes produzir uma visão pura, Sutra Guirlanda de Flores Livro 181 e dessa forma acende a lâmpada da sabedoria para eles, olhos de luz olha profundamente para isto. Mestre honrado das técnicas de libertação se alguém vê e faz-lhe um oferecimento, ele faz-lhe cultivar a prática e encontrar o resultado, essa é a virtude producente dos meios. em um, único, ensinamento há muitos aspectos por incontáveis eras ele ensina dessa maneira. Os significados de longo alcance dos ensinamentos expostos são, todos, compreendidos por, luz universal. Os portais da libertação dos e além disso, a Virgem da Lua encontrou o portal da libertação da luz pura iluminar o universo, edificando todos os seres sencientes. A deidade auréola do diadema da flor rege encontrou o portal da libertação observando os mundos de todos os seres sencientes e fazendo-lhes adentrar a verdade ilimitada. A deidade miríade de luzes puras e sutis encontrou o portal da libertação conhecendo as várias operações do apego aos objetos no oceano de pensamentos de todos os seres sencientes. A deidade pacificando os corações do mundo encontrou o portal da libertação concedendo inconcebível felicidade a todos os seres sencientes, fazendo-lhes dançar com alegria. A deidade luminosidade da árvore dos olhos do rei encontrou o portal da libertação protegendo o trabalho agricultural, as sementes, brotos, caules, etc., de acordo com a estação, tornando aquele trabalho bem sucedido. A deidade manifestando luz pura sutra guirlanda de flores livro 182 encontrou o portal da libertação salvando e protegendo compassivamente todos os seres sencientes, fazendo-lhes testemunhar os fatos de sentirem dor e prazer. A deidade luz imutável interpenetrante em todos os lugares encontrou o portal da libertação capaz de manter a lua clara e pura, e mostrá-la através das dez direções. A deidade monarca soberano das constelações encontrou o portal da libertação mostrando, todas as coisas como sendo ilusórias e como um espaço vazio, destituídas de fome e sem natureza própria. A deidade lua da consciência pura encontrou o portal da libertação realizando grandes obras para o benefício de todos os seres. A deidade grande luz majestosa encontrou o portal da libertação erradicando universalmente todas as dúvidas e confusões. Os versos da Virgem da Lua naquela ocasião, a Virgem da Lua, imbuída do poder espiritual do Buda, contemplou todas as hordas, multidões, celestiais em todos os palácios da lua e disse em versos, o Buda erradia a luz interpenetrando o mundo, iluminando as terras nas dez direções, expondo o inconcebível ensinamento de longo alcance, para destruir eternamente a escuridão da ignorância e delusão. Sua esfera infinita e inesgotável ela ensina eternamente ao longo de encontráveis aeons, edificando seres através de diversos poderes. Sutra Ghirlanda de Flores Livro 183, Deidade Aureola Du, Diadema da Flor, Reja, contempla o Buda dessa maneira. O oceano de pensamentos dos seres sencientes muda de momento a momento, o conhecimento do Buda é tão amplo que ele compreende todos eles, expondo-lhes de verdade e fazendo-lhes felizes, essa é a libertação da, Deidade e Miríade de, luzes, puras e, sutis. Os seres sencientes não possuem a tranquilidade sagrada, afundados nos maus caminhos, eles sofrem muitas dores. O Buda mostra-lhes a natureza das coisas. Deidade, pacificando os corações, do mundo, vê dessa forma. O Buda, com grande compaixão sem precedentes, penetra todos os estados da existência para socorrer os seres sencientes, expondo a verdade, encorajando a virtude, promovendo a satisfação, isso é conhecido pela, Deidade, Luminosidade, da Árvore, dos Olhos, do Rei. O Buda descortina a luz da verdade, analisando as naturezas das ações de todos os mundos, sua bondade e maldade, sem enganos, Deidade manifestando, luz pura, vendo isto, alegra-se. O Buda é a base de todas as bênçãos, assim como a Terra suporta todas as edificações, aleabilmente mostra o caminho pacífico longe da angústia, Deidade, luz imutável, interpenetrante em todos os lugares, conhece esta técnica. Sutra Girlanda de Flores Livre 184 O brilho da chama do seu conhecimento interpenetra o universo Ele manifesta incontáveis formas, igual a todos os seres, expondo a verdadeira realidade para o benefício de todos, Deidade, monarca, soberano, das constelações percorre esse caminho. O Buda é como um espaço, sem natureza inerente, aparecendo no mundo para beneficiar os, seres, viventes. Suas feições e modos são como reflexos, Deidade e Lua da, consciência pura vê dessa maneira. Os poros do corpo do Buda emitem sons em todos os lugares, as nuvens de, seus, ensinamentos encobrem todos os mundos, todos aqueles que ouvem são alegres e felizes, tal é a realização, da, Deidade grande, luz majestosa. Os portais da libertação 13 Além disso, o rei Gandharva protetor da nação encontrou o portal da libertação das técnicas independentes de salvação de todos os seres sencientes. O rei Gandharva árvore de luz encontrou o portal da libertação ao ver a matriz de todas as virtudes. O rei Gandharva olhos claros encontrou o portal da libertação erradicando para sempre a aflição e o sofrimento de todos os seres sencientes, produzindo um tesouro de alegria. O rei Gandharva coroa de flores encontrou o portal da libertação erradicando para sempre a confusão das visões erróneas de todos os seres sencientes. O rei Gandharva som universal dos passos alegres encontrou o portal da libertação como nuvens recobrindo, sombreando e refrescando todos os seres sencientes. O rei Gandharva movendo belos olhos alegremente encontrou o portal da libertação manifestando um imenso e belo corpo, levando todos sutra à guirlanda de flores livre um 85 a obterem paz e bênçãos. O rei Gandharva estandarte do leão do rugido maravilhoso encontrou o portal da libertação espalhando todas as joias famosas em todas as direções. O rei Gandharva emanação universal da luz preciosa encontrou o portal da libertação manifestando o corpo puro de todas as grandes luzes alegres. O rei Gandharva estandarte da flor da árvore de diamante encontrou o portal da libertação levando todas as árvores a florirem com abundância, levando ao deleite todos que as vissem. O rei Gandharva manifestação universal dos adornos encontrou o portal da libertação adentrando obviamente a esfera de todos os Budas e concedendo paz e felicidade a todos os seres viventes. Os versos do protetor da nação naquela ocasião, o rei Gandharva protetor da nação, imbuído do poder do Buda contemplou as multidões de Gandharvas, e disse em versos, Os inumeráveis portais para o reino dos Budas não podem ser adentrados por quaisquer seres sencientes. O Buda é como a natureza do espaço, puro, ele descerra o caminho correto para todos os mundos. Em cada um dos poros do Buda encontra-se um oceano de virtudes, todos repletos todos os mundos são beneficiados e satisfeitos por eles, isto é o que, rei Gandharva, a árvore de luz pode ver. O vasto oceano de tristeza e sofrimento do mundo, Sutra Guirlanda de Flores Livro 186 O Buda pode evaporá-lo completamente. O Buda, compassivo, possui muitas técnicas, rei Gandharva, olhos claros tem profunda compreensão disto. O oceano de mundos das dez direções é ilimitado. O Buda ilumina-lhes todos com a luz do conhecimento, fazendo-lhes lavar todas as visões errôneas, isto é onde, rei Gandharva, coroa de flores penetra. O Buda, ao longo de incontáveis calpas no passado, cultivou grande compaixão e meios habilidosos, para pacificar todos os mundos. Este caminho, rei Gandharva, som universal, dos passos alegres, pode percorrer. O corpo do Buda é puro e todos apreciam vê-lo. Ele pode produzir infinito prazer no mundo. Como as causas e efeitos da libertação são produzidos sucessivamente, rei Gandharva movendo, pelos olhos, alegremente, demonstravelmente isto. Os seres sencientes são confusos, sempre andando em círculos suas barreiras da ignorância tornam-se mais firmes e densas. O Buda expõe-lhes o grande ensinamento, isto, rei Gandharva, estandarte do leão, do rugido maravilhoso, é capaz de expor. Sutra Guirlanda de Flores Livre 187 O Buda manifesta em todos os lugares um corpo de forma maravilhosa. Com inumeráveis subdivisões iguais aos seres sencientes, através de vários meios ilumina o mundo, rei Gandharva é uma nação universal da luz preciosa concebe o Buda dessa maneira. Os infinitos portais de conhecimento e meios, o Buda abre para todos os seres sencientes, para adentrarem a verdadeira prática da iluminação suprema. Isto, rei Gandharva, estandarte, dá a flor da árvore, de diamante e observa bem. Num único instante, milhões de calpas o poder do Buda pode demonstrar sem qualquer esforço, concedendo paz e conforto igualmente a todos os seres viventes. Esta é a libertação do, rei Gandharva, manifestação, universal, dos adornos. Os portais da libertação 14 Além disso, o rei Kumbanda Crescimento encontrou o portal da libertação do poder de eliminar todas as malícias. O rei Kumbanda Líder Dragão encontrou o portal da libertação ao cultivar um oceano de ilimitadas práticas. O rei Kumbanda Estandarte do Adorno encontrou o portal da libertação ao conhecer o que é agradável às mentes de todos os seres sencientes. O rei Kumbanda São Benevolente encontrou o portal da libertação do trabalho Sutra Guirlanda de Flores Livre 188 resultante em Radiância Pura. O rei Kumbanda Assustador encontrou o portal da libertação demonstrando a todos os seres sencientes o caminho seguro livre de temores. O rei Kumbanda Adorno Sublime encontrou o portal da libertação evaporando o oceano de desejos, apegos, de todos os seres sencientes. O rei Kumbanda Intelecto do Alto Pico encontrou o portal da libertação manifestando nuvem de luzes em todos os reinos dos seres. O rei Kumbanda Braços Fortes Corajosos encontrou o portal da libertação derramando luz em todos os lugares e destruindo barreiras como montanhas em todos os lugares. O rei Kumbanda Olhos de Infinitas Flores Puras encontrou o portal da libertação revelando o tesouro da grande compaixão não retroativa. O rei Kumbanda face imensa encontrou o portal da libertação ao manifestar em todos os lugares corpos transmigrando em vários estados dos seres. E os versos de crescimento naquela ocasião, o rei Kumbanda Crescimento, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os reis Kumbandas em assembleia, e disse em versos, alcançando o poder da paciência, o guia do mundo cultivou práticas para benefício dos seres por incontáveis calpas, abandonando para sempre a confusão do orgulho mundano. Por isso seu corpo é mais que majestosamente puro. No passado, o Buda, cultivou oceanos de práticas, Sutra Girlanda de Flores Livre 189 edificando inumeráveis seres em todos os quadrantes, beneficiando-lhes através de toda sorte de meios, essa libertação, rei Kumbanda, líder dragão encontrou. O Buda salva seres sencientes com grande conhecimento, claramente compreendendo tudo sobre seus pensamentos e dotando-lhes com vários poderes, rei Kumbanda, estandarte do adorno, vendo isto, alegrou-se. Os poderes espirituais aparecem respectivamente como reflexos de uma luz, a roda dos ensinos na realidade é como um espaço, sendo assim no mundo ao longo de incalculáveis calpas, isso é compreendido por rei, Kumbanda a ação, benevolente. Os seres sencientes são cegados pela ignorância, sempre confusos, a luz do Buda ilumina o caminho da segurança. Para resgatar-lhes e removê-lhes a causa do sofrimento, rei Kumbanda, assustador contempla isto, ensinando o bem. Flutuando e afundando no oceano de desejos, repleto de todas as dores, a toda resplandecente luz da sabedoria no equilisto tudo. E tendo removido as dores, então expõe-lhes a verdade, esta é a realização de, rei Kumbanda, adorno sublime. O corpo do Buda responde a todos ninguém pode vê-lo. Com várias técnicas ali ensina-os, seres, viventes, ecoa como trovão, regando a chuva da verdade, sutra guirlanda de flores livro 90 este ensinamento, rei Kumbanda, intelecto do alto pico penetra. A luz pura, não é mostrada em vão quem quer que encontre-a, ela lhe fará dissolver pesadas barreiras, ela expõe as virtudes do Buda sem quaisquer restrições, rei Kumbanda, braços fortes, corajosos, pode esclarecer esse profundo princípio. Para conceder a paz e o conforto a todos os seres sencientes, ele praticou a grande compaixão por inumeráveis calpas, removendo todas as dores através de diversos meios. Esta é a visão de, rei Kumbanda olhos de infinitas, flores puras, poderes espirituais, independentes e inconcebíveis. Aquele corpo aparece através das dez direções, no entanto, ele não vem ou vai a qualquer lugar, isto é o que, rei Kumbanda, face imensa compreende. Os portais da libertação 15 além disso, o rei Naga Virupak se encontrou o portal da libertação ao extinguir todas as dores ardentes do estado de Inaga. O rei Naga, chakra encontrou o portal da libertação de transformar instantaneamente sua própria forma de Inaga e manifestar as formas de incontáveis seres. O rei Naga estandarte da nuvem do som encontrou o portal da libertação dizendo o oceano de incontáveis nomes do Buda com uma voz clara e pura em todos os sutra guirlanda de flores livro em 91 reinos dos seres. O rei Naga boca flamejante encontrou o portal da libertação mostrando as diferenças em configurações de ilimitados mundos búdicos. O rei Naga estandarte da nuvem encontrou o portal da libertação mostrando a todos os seres sencientes o oceano de grande alegria e virtude. O rei Naga taksaka encontrou o portal da libertação destruindo todos os temores com a voz pura da salvação. O rei Naga passos, lagos, ilimitados encontrou o portal da libertação mostrando a forma do corpo de todos os Budas e a sucessão de seus kalpas, suas eras. O rei Naga forma pura encontrou o portal da libertação produzindo o oceano de grande deleite e alegria de todos os seres sencientes. O rei Naga grande som interpenetrante em todos os lugares encontrou o portal da libertação manifestando som agradável e sem impedimentos que é igual a tudo. O rei Naga sem calor ou tormento encontrou o portal da libertação aniquilando todos os sofrimentos do mundo com uma nuvem de grande compaixão a encobrer tudo. Os versos de Naga viru Paksa naquela ocasião, o rei Naga viru Paksa, imbuído do grande poder do Buda, contemplou todas as multidões de Nagas, e disse em versos, Veja, como o ensinamento do Buda é sempre assim, ela lhe ajuda e beneficia todos os seres sencientes, ela lhe pode, através do poder da grande compaixão e piedade, resgatar aqueles que caíram em maus caminhos. Sutra Ghirlanda de Flores Livro 92 As muitas diferenças de todos os seres sencientes o Buda pode demonstrá-las na ponta de um fio de cabelo, preenchendo o mundo com manifestações espirituais, o rei Naga, chakra vê o Buda dessa maneira. O Buda, através de ilimitados poderes espirituais, fala de seus nomes e epítetos, tantos quantos todos os seres ele faz-lhes ouvir tudo o que apreciam, Assim, rei Naga estandarte da, nuvem do som pode compreender os seres de infinitas, ilimitadas terras, o Buda pode fazer-lhes entrar num simples poro enquanto sentado em repouso em meio àquelas multidões. Esta é a visão de, rei Naga boca flamejante. As mentes iracêvias de todos os seres sencientes, sua servidão na ignorância, tão profunda quanto o oceano, o Buda compassivamente a remove por completo, rei, Naga, boca, flamejante, observando isto, pode vê-lo claramente. Os poderes virtuosos de todos os seres sencientes aparecem claramente nos poros do Buda tendo demonstrado isto, ele retorna tudo ao oceano de bênçãos. Esta é a visão de, rei Naga, estandarte da nuvem. Os poros do corpo do Buda irradiam a luz da sabedoria, essa luz entoa uma sublime música em todos os lugares. Todos que a ovem livram-se das aflições e medo, rei Naga, Tashsaka percorre essa via. As terras, adornos, e a sucessão de eras de todos os Budas de todos os tempos. Sutra Guirlanda de Flores Livro 93 aparece em tal como são no corpo do Buda, rei Naga, passos largos. Mas vei esse poder espiritualismo e observei as práticas dos Budas no passado, fazendo oferecimentos ao oceano de todos os Budas, conferindo alegria a todos eles, este é o portal de, rei Naga grande som, interpenetrante, em todos, os lugares. O Buda, através de sons adequados aos tipos, de seres, expõe a verdade para as massas, fazendo-lhes regozejar. Aquele som é puro e sublime, apreciado por todos que o ouvem, rei Naga grande som, interpenetrante em todos os lugares, ouvindo isto, despertou alegremente. Os seres sencientes são oprimidos em todos os estados da existência, enredados pela ilusão habitual, sem ninguém para libertá-los, o Buda liberta-lhes com grande compaixão, rei Naga, sem calor ou tormento alcança isto. Os portais da libertação 16 Além disso, o rei Axa Viravan encontrou o portal da libertação salvando os seres malignos através de ilimitados meios habilidosos. O rei Axa Som Independente encontrou o portal da libertação examinando todos os seres sencientes, salvando-lhes com técnicas apropriadas. O rei Axa Solene Portador de Arma encontrou o portal da libertação da habilidade de prover o sustento de todos os seres sencientes malnutridos. O rei Axa Grande Sutra Guirlanda de Flores Livro 94 Sabedoria encontrou o portal da libertação exaltando o oceano de virtudes de todos os sábios. O rei Axa Senhor dos Olhos Flamejantes encontrou o portal da libertação observando todos os seres sencientes engendrando grande compaixão e conhecimento. O rei Axa Olho Adamantino encontrou o portal da libertação ajudando e confortando todos os seres sencientes através de vários meios apropriados. O rei Axa Abraço de Força e Coragem encontrou o portal da libertação penetrando o significado de todos os ensinamentos. O rei Axa General Bravamente Resistente encontrou o portal da libertação protegendo todos os seres sencientes, fazendo-lhes permanecer no caminho, sem nenhuma vida em vão. O rei Axa Rico em Bens Materiais encontrou o portal da libertação abastecendo os repositórios de todos os seres de bênção e virtudes, fazendo-lhes sentirem felizes para sempre. O rei Axa Poder de Triturar Grandes Montanhas encontrou o portal da libertação produzindo a luz da sabedoria e poder dos Budas sempre que chamados à mente. E os versos de Vihavana naquela ocasião, o rei Axa Grande Sábio IV, Vihavana, imbuído do poder do Buda, contemplou a assembleia de Axas e disse em versos, 4 também conhecido por Vajavana, Vaisavan, Sânscrito, ou Vessavana, Pali, Sinhala, e também conhecido como Jambala, é o nome do chefe dos guardiões das direções. Fonte Wikipédia, a enciclopédia livre. Sutra Guirlanda de Flores Livre 95 As maldades dos seres sencientes são extremamente temerosas, eles não viam o Buda ao longo de centenas, milhares de calpas à deriva entre a vida e a morte, eles sofrem incontáveis dores para resgatá-los, os Budas aparecem no mundo. O Buda salve e protege todos os mundos, aparecendo diante dos seres sencientes para acabar com as dores, e temores do reino da transmigração, rei Axa, som independente adentra esse portal do ensinamento. As más ações dos seres sencientes criam múltiplas barreiras, o Buda demonstra o princípio sublime para rompê-las, ao passo que ilumina o mundo com uma tocha fulgurante, essa verdade, rei Axa Solene, portador de arma pode ver. O Buda cultivou práticas ao longo de oceanos de calpas passados, louvando todos os Budas nas dez direções portanto, ele possui uma elevada e de longo alcance fama, isto é que se compreende por, rei Axa, grande sabedoria. Sabedoria ilimitada como um espaço, seu corpo é imenso, inconcebível porquanto aparece em todas as dez direções, rei Axa, senhor dos olhos flamejantes pode observar isto. Entuando sons maravilhosos em todos os reinos dos seres, ele expõe a verdade para beneficiá-los, onde quer que sua voz alcance, todas as dores desaparecem, a sondar esta técnica está. Rei Axa, olho adamantino. Todos os profundos e vastos significados, o Buda pode expor em uma frase, Sutra Ghirlanda de Flores livro 96 assim, os princípios do ensinamento são iguais para os mundos, esta é a realização de, rei Axa abraço de, força e coragem. Todos os seres sencientes estão em falsos caminhos, o Buda mostra-lhes o caminho correto, inconcebível, levando todos os mundos a serem receptáculos da verdade, isto, rei Axa, general bravamente resistente pode, compreender. Todas as atividades virtuosas no mundo vêm da luz do Buda, o oceano da sabedoria do Buda é imensurável, tal é a libertação de, rei Axa, rico em bens materiais. Recordando que nos incontáveis calpas passados, quando o Buda cultivou os dez poderes, tornou-se capaz de completar todos os, demais, poderes, isto é compreendido por, rei Axa poder de triturar, grandes montanhas. Os portais da libertação 17 Além disso, o rei Mauraga, luz digna da, sabedoria benevolente encontrou o portal da libertação de usar todos os poderes espirituais e técnicas para levar os seres sencientes a acumularem virtudes. O rei Mauraga, son digno, encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes a libertarem-se das aflições e atingirem a alegria da quietude. O rei Mauraga, dono da suprema sabedoria encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes, que a sejam os de bons ou maus, o traguirlanda de flores livro 97 Pensamentos e Consciência, a penetrarem a verdade pura. O rei Mauraga, senhor dos olhos sublimes encontrou o portal da libertação compreendendo a equanimidade de todos os poderes virtuosos sem qualquer apego. O rei Mauraga, estandarte da luz encontrou o portal da libertação edificando todos os seres sencientes e fazendo-lhes abandonar os estados de escuridão e medo. O rei Mauraga, estandarte da luz suprema encontrou o portal da libertação, conhecendo as virtudes de todos os Budas e dando origem à alegria. O rei Mauraga, coragem do leão encontrou o portal da libertação da coragem e força para ser o salvador e guardião de todos os seres. O rei Mauraga, som adornado por miríades de sutilezas encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes a sentirem limitada alegria e prazer no que quer que viessem a pensar. O rei Mauraga, coragem da montanha polar encontrou o portal da libertação de permanecer inabalável diante de todos os objetos e finalmente atingindo a outra margem. O rei Mauraga, luz agradável encontrou o portal da libertação de mostrar o caminho da equanimidade a todos os seres iníquos. Os versos de sabedoria benevolente naquela ocasião, o rei Mauraga, luz digna da, sabedoria benevolente, imbuído do poder do Buda, contemplou a assembleia de todos os moragas, e disse em versos, Sutra Guirlanda de Flores Livro 198 Observe a pureza da essência do Buda, manifestando em todos os lugares uma luz majestosa a beneficiar todas as espécies. Mostrando o caminho do Elixir que torna-lhes limpos e tranquilos, extinguindo todas as misérias sem fundamento. Todos os seres sencientes residem no oceano da existência, comprometendo-se com as más ações e ilusões ele mostra-lhes o caminho da serenidade que ele pratica. Rei Mauraga, som digno pode compreender bem isto. O conhecimento do Buda é incomparável, inconcebível. Ela conhece as mentes de todos os seres, em cada aspecto, e esclarece-lhes a pura verdade, isto, Rei Mauraga, adorno da suprema sabedoria pode compreender. Inumeráveis Budas aparecem no mundo, sendo campos de bênçãos para todos os seres sencientes. Seu oceano de bênçãos é vasto e mensuravelmente profundo. Rei Mauraga, Senhor dos olhos sublimes pode ver tudo isto. Todos os seres sencientes sofrem de dor e medo. Os Budas aparecem em todos os lugares para resgatá-los, expandindo-se em todos os lugares do espaço do cosmos. Esta é a esfera de Rei Mauraga, estandarte da luz. As virtudes, encontradas, num simples poro do Buda não podem ser alcançadas por todos os seres juntos. Elas são ilimitadas, infinitas, tal como o espaço, isto, Rei Mauraga, estandarte da luz suprema percebe. Sutra Guirlanda de Flores Livro 99 O Buda compreende todas as coisas, é consciente da natureza de todas as coisas, inabalável como a montanha polar, inteirado sobre essa verdade está, Rei Mauraga, coragem do leão. O Buda, em vastos calpas passados, acumulou um oceano de alegria, infinitamente profundo, porquanto todos que o veem alegram-se, essa verdade, Rei Mauraga, som adornado, por miríades de sutilezas, penetró. Compreendendo que o cosmo real não possui características formais, e percorrendo completamente o oceano de caminhos transcendentais, sua grande luz salva todos os seres, sensentes, Rei Mauraga, coragem da montanha polar conhece essa técnica. Observe o poder independente do Buda, aparecendo igualmente nas dez direções, iluminando e conscientizando todos os seres, sensentes, isto, Rei Mauraga, luz agradável pode penetrar bem. Os portais da libertação 18 Além disso, o Rei Kinnara, céu da luz do refinado intelecto, encontrou o portal da libertação, produzindo universalmente todas as ações rejubilosas. O Rei Kinnara, estandarte da flor rara, encontrou o portal da libertação, capaz de produzir a inexedível alegria da verdade, e levar todos os seres a sentirem conforto e felicidade. O Rei Kinnara, vários adornos, encontrou o portal da libertação, do vasto repositório de fé pura repleto com todas as sutra guirlanda de flores livre um sem virtudes. O Rei Kinnara, som agradável, encontrou o portal da libertação, produzindo sempre todos os sons agradáveis, levando aqueles que lhes ouvem a libertarem-se das aflições e medo. O Rei Kinnara, luz da árvore de joias, encontrou o portal da libertação, de estabelecer passivamente todos os seres sencientes na compreensão iluminada dos objetos mentais. O Rei Kinnara, deleite para observador, encontrou o portal da libertação, manifestando todos os corpos de formas raras. O Rei Kinnara, a ordem da luz suprema, encontrou o portal da libertação ao conhecer os trabalhos através dos quais são produzidos todos os mais excelentes adornos. O Rei Kinnara, estandarte da flor sutil, delicada, encontrou o portal da libertação observando os resultados produzidos pelas atividades de todos os mundos. O Rei Kinnara, poder de sacudir a terra, encontrou o portal da libertação, sempre fazendo todas as coisas em benefício dos seres viventes. O Rei Kinnara, Senhor Feroz, encontrou o portal da libertação através do conhecimento das mentes de todos os Kinnaras e controlando-lhes a mente. Os versos de Seldalus do refinado intelecto naquela ocasião, o Rei Kinnara Seldalus do refinado intelecto, imbuído do poder do Buda, contemplou todas as multidões de Kinnaras, e disse em versos, todas as coisas agradáveis no mundo emergem da visão do Buda. O Guia beneficia todos os seres viventes, sendo o salvador e refúgio de todos. Ele produz todas as alegrias e delícias Sutra Guirlanda de Flores Livro 101 que os seres recebem incessantemente, ele faz com que todos os que vêem não desperdicem, esta é a iluminação de Kinnara, estandarte da flor rara. O oceano de virtudes do Buda é inexaurível. Não há fronteiras ou limites para onde ele possa ser encontrado. Sua luz resplandece em todas as dez direções, esta é a libertação de Rei Kinnara vários adornos. O grande verbo do Buda é sempre pregado mostrando o real e verdadeiro caminho sem perigos. Todos os seres que o ouvem tornam-se felizes e alegres, Rei Kinnara, som agradável é capaz de compreender esta via. Eu vejo os poderes soberanos do Buda todos provém de práticas cultivadas no passado, com grande compaixão ele salva os seres e torna-lhes puros, isto Rei, Kinnara a luz da, árvore de joias pode compreender. É difícil ter a chance de ver o Buda, os seres podem encontrar um Buda, em milhares de calpas, adornado com todas as marcas da grandeza, esta é a visão de Rei Kinnara, deleite para observador. Observe o grande conhecimento e sabedoria do Buda respondendo aos desejos de todos os seres sencientes, expondo-lhes o caminho da onisciência, Rei Kinnara a ordem da, luz suprema pode compreender isto. O oceano de bênçãos é inconcebivelmente vasto todos os sofrimentos e felicidades dos seres emergem dele, tudo isto o Buda pode demonstrar, isto é o que, Rei Kinnara, estandarte da flor sutil conhece. Sutra Ghirlanda de Flores Livro 1 102 Os poderes místicos do Buda são ininterruptos em todas as direções agitam constantemente a terra, muito embora os seres sencientes não estejam conscientes deles, este imenso poder, Rei Kinnara, poder de sacudir a terra a ver claramente. Manifestando poderes espirituais em meio às massas, ele irradia a luz para torná-los despertos, revelando o reino de todos os iluminados, isto, Rei Kinnara, Senhor Feroz observa competentemente. Os portais da libertação 19 Além disso, o Rei Garuda poder da grande rapidez encontrou o portal da libertação, do olho livre e sem obstruções a observar todas as coisas nos mundos dos seres sencientes. O Rei Garuda precioso de Ademo Inquebrável encontrou o portal da libertação residindo no reino da realidade ensinando os seres sencientes. O Rei Garuda Velocidade Pura encontrou o portal da libertação do poder da energia para realizar todos os métodos de transcendência. O Rei Garuda Mente Não Retroativa encontrou o portal da libertação do ousado poder de penetrar o reino da iluminação. O Rei Garuda Luz Pura Estável encontrou o portal da libertação desenvolvendo completamente o conhecimento das ilimitadas diferenças nos seres sencientes. O Rei Garuda Diadema da coroa maravilhosamente adornado encontrou o portal da libertação adornando a cidadela do ensinamento do Buda. O Rei Garuda Manifestação Imediata em todos os lugares encontrou o portal da libertação alcançando o poder da equanimidade inquebrantável. O Rei Garuda Guardião do Oceano encontrou o portal da libertação ao conhecer as formas físicas de todos os seres sencientes e manifestar-se na forma deles. O Rei Garuda Som do Dragão da Energia dos Grandes Olhos Sutra Girlanda de Flores Livro 103 encontrou o portal da libertação do conhecimento que penetra os atos de todos os seres sencientes na vida e morte. O Versos de Poder da Grande Rapidez Naquela ocasião O Rei Garuda Poder da Grande Rapidez recebendo o poder do Buda contemplou todos os Garudas e disse em versos O Olho do Buda é vasto e ilimitado, vendo todas as terras nas dez direções. Os seres sencientes nestas são inumeráveis, demonstrando grandes poderes espirituais, ela conquista-os. Os poderes espirituais do Buda são desobstruídos, ela senta-se sobre todas as árvores da iluminação nas dez direções, e expõe a verdade como uma nuvem que preenche todos os lugares. Rei Garuda, precioso diadema, inquebrável, ouvindo isto, não se opõe. O Buda perfez várias práticas no passado, purificando universalmente grandes meios de transcendência. Fazendo oferecimentos a todos os iluminados, isto, Rei Garuda, velocidade pura compreende profundamente. Em cada póre do Buda, ilimitadas práticas são demonstradas no instante, tal é o reino do estado de Buda, Sutra Ghirlanda de Flores Livro 104, Rei Garuda, adornado pela, mente, não retroativa a ver tudo isso claramente. A luz da ilimitada sabedoria do Buda pode destruir a malha da ignorância e desilusão, salvando todos os seres em todos os mundos, este é o ensinamento aprendido por, Rei Garuda, luz, pura, estável. A cidadela da verdade é imensa, infinita, seus portais são vários e incontáveis. O Buda, no mundo, abre-lhes amplamente, aqui, Rei Garuda, diadema da coroa, maravilhosamente, adornada dentre a claramente. Todos os Budas são um único corpo de realidade e verdadeira talidade, igual, sem distinções. O Buda, sempre se estabelece através desse poder, Rei Garuda, manifestação imediata em todos os lugares pode expor isto completamente. O Buda, no passado, salvou os seres em todos os reinos, resplandecendo em luz através do mundo, ensinando e treinando através de vários meios, este ensinamento supremo, Rei Garuda, guardião do oceano realiza. O Buda vê todas as terras, todas repousando no oceano das ações, e estabelece o reino da verdade sobre todas elas, Rei Garuda, som do dragão, da energia dos grandes olhos, é assim. Sutra Guirlanda de Flores Livro 105 Os Portais da Libertação 20 Além disso, o Rei Titã Raul encontrou o portal da libertação de aparecer como o líder honrado das massas. O Rei Titã Bimacita encontrou o portal da libertação tornando incontáveis eras manifestas. O Rei Titã Artes Mágicas Habilidosas encontrou o portal da libertação extinguindo os sofrimentos de todos os seres sencientes e purificando-lhes. O Rei Titã Grande Seguidor encontrou o portal da libertação de adornar-se através da cultivação de todas as práticas asséticas. O Rei Titã Bandi encontrou o portal da libertação levando incontáveis reinos em todas as dez direções agitarem-se, tremerem. O Rei Titã Brilho Universal encontrou o portal da libertação de estabelecer firmemente todos os seres sencientes através de várias técnicas. O Rei Titã Adorno Maravilhoso da ação firme, decidida, encontrou o portal da libertação de adquirir as raízes da inquebrantável benevolência de limpar sempre todos os apegos em todos os lugares. O Rei Titã Vasta Sabedoria Causá encontrou o portal da libertação da liderança com grande compaixão livre de confusão. O Rei Titã Manifestação da Suprema Virtude encontrou o portal levando todos a verem Budas, serví-los, fazerem oferecimentos e cultivarem as raízes da benevolência. O Rei Titã Bonson, voz, encontrou o portal da libertação da prática da equanimidade garantida, penetrando todos os estados dos seres. Sutra Guirlanda de Flores Livro 106 O Verso de Raúla naquela ocasião, o Rei Titã Raúla, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os titãs e disse em versos, em todas as grandes massas nas dez direções, o Buda é a mais inigualável entre todas. A radiância de sua luz é igual ao espaço, resplandecendo diante de todos os seres sencientes. Bilhões de eras das terras búdicas aparecem claramente no instante. Derramando luz, ela edifica seres em toda parte, isto, Rei Titã Bimacita, louva com alegria. O reino do estado de Buda não tem comparações com muitos ensinamentos e ela está sempre a ajudar, aniquilando as dores da existência dos seres, Tei Titã, Kumara, artes mágicas habilidosas, pode ver isto. Praticando austeridades por incontáveis eras, ela lhe ajuda os seres sencientes e purifica os mundos. Assim é a sabedoria do sábio universalmente realizado. Dessa maneira, Tei Titã, grande seguidor viu Buda. Desobstruídos, incomparavelmente grandes poderes místicos movem todas as terras nas dez direções sem levar os seres sencientes a temer. Rei Titã, Bandi, grande poder, pode compreender isto. O Buda aparece no mundo para salvar os seres, revelando o caminho para o completo conhecimento. Sutra Guirlanda de Flores Livro 107 Levando todos a abandonar o sofrimento, e atingir a paz e a bênção. Este ensino, Tei Titã, brilho universal, expõe. Um oceano de bênçãos no mundo o poder do Buda pode produzir e purificar. O Buda pode mostrar o reino da libertação, Tei Titã, adormo maravilhoso da ação firme e penetra esse portal. Inigualável é o corpo de compaixão do Buda expandindo-se em todos os lugares, sem obstruções, levando todos a vê-lo, aparecendo como um reflexo em todo o mundo. Tei Titã vasta, sabedoria causal pode expressar essa qualidade. Raros, incomparavelmente grandes poderes místicos, manifestam corpos em todos os lugares através do cosmo. Cada um sentado sob uma árvore da iluminação, Tei Titã manifestação da, suprema virtude pode explicar o significado disto. O Buda cultivou práticas através de todos os tempos, tendo passado através de cada estado da existência, libertando seres sencientes da angústia. Isso é louvado por Rei Titã Bonson. Os portais da libertação XX e além disso, o espírito do dia exibindo palácios encontrou o portal da libertação penetrando em todos os mundos. O espírito do dia revelando a fragrância da sabedoria encontrou o portal da libertação observando todos os seres sencientes, ajudando-lhes e Sutra Guirlanda de Flores Livro 108 beneficiando a todos, tornando-lhes felizes e contentes. O espírito do dia de leite em magníficos adornos encontrou o portal da libertação emanando ilimitados feixas de luzes agradáveis. O espírito do dia luz extraordinária de flores fragrantes, encontrou o portal da libertação despertando a fé pura e compreensão dos inúmeros seres sencientes. O espírito do dia colhendo ervas maravilhosas em todos os lugares encontrou o portal da libertação do poder para montar uma matriz, feixe, de todas as luzes penetrantes. O espírito do dia a gosto de tornar os olhos alegres encontrou o portal da libertação iluminando universalmente todos os seres sencientes, quer estivessem sofrendo ou felizes, fazendo-lhes encontrar o deleite, gozo, da verdade. O espírito do dia observando as direções e aparecendo em todos os lugares encontrou o portal da libertação dos diferentes corpos dos mundos nas dez direções. O espírito do dia majestoso poder da grande compaixão encontrou o portal da libertação salvando todos os seres sencientes e tornando-lhes pacíficos e felizes. O espírito do dia radiança e da benevolência encontrou o portal da libertação do poder de produzir as virtudes da alegria e contentamento em todos os sentidos. O espírito do dia belas flores encontrou o portal da libertação do renome universal e trazendo benefícios a todos que o veem. Os versos de exibindo palácios naquela ocasião. O espírito do dia exibindo palácios, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos do dia e disse em versos. Sutra Guirlanda de Flores Livro 109 O conhecimento dos Budas é como um espaço, não tem fim. Sua luz resplandece através da dez direções. Ela conhece os padrões mentais de todos os seres sencientes. Não há mundo que ela não penetre. Sabendo que agrada todos os seres sencientes, ela expõe um oceano de ensinamentos da maneira mais adequada. As expressões e significados, grandes e de longo alcance, não são os mesmos. Fragância dá, completa sabedoria pode percebê-los, todos. O Buda erradia a luz iluminando o mundo. Aquele que o vê em si compraz e infalivelmente ele mostra o vasto e profundo reino da pura paz, deleite e magníficos adornos compreende isto. O Buda faz cair a chuva da verdade sem limites, capaz de fazer as testemunhas exultarem altamente. Supremas raízes da benevolência nascem disto. Tal é a realização de luz extraordinária, de flores fragrantes. Penetrando todos os aspectos do ensinamento com poder esclarecedor, obtido ao longo de, era-se de cultivação e disciplina completamente puras, tudo isto para salvar os seres, isto é o que, colhendo, ervas maravilhosas, em todos os lugares, compreende. Edificando os seres sencientes através de vários meios, todos os que veem ou ouvem recebem benefícios, levando-lhes a dançar de alegria, gosto de tornar-os, olhos alegres ver dessa maneira. Sutra Guirlanda de Flores Livro 110 Aparecendo seguramente através do mundo, de fato, através de todo o cosmo, a substância e natureza do Buda nem existe nem deixa de existir. Isto, observando as direções, e aparecendo em, todos os lugares, penetra. Os seres sencientes vagam entre dificuldades e perigos. O Buda aparece no mundo por piedade e com eles fazendo-lhes livrarem-se de todo o sofrimento, nesta libertação, majestoso, poder da grande compaixão reside. Os seres sencientes estão envoltos na escuridão, afundados na noite eterna, o Buda prega a verdade para eles, trazendo o amanhecer. Permitindo-lhes encontrar a felicidade, livrando-se da angústia, radiância da benevolência adentra esse portal. A extensão das bênçãos do Buda e como aquela do espaço todas as bênçãos do mundo surgem de lá. Tudo o que a lhe faz não é em vão, essa libertação guirlanda de, belas, flores obtém. Os portais da libertação 22 Além disso, o espírito da noite e luz pura da virtude universal encontrou o portal da libertação da grande coragem e força na bem-aventurança da meditação tranquila. O espírito da noite observando o mundo com olhos alegres encontrou o portal da libertação caracterizado pelas grandes puras virtudes encantadoras. O espírito da noite energia protetora encontrou o portal da libertação a par em Sutra Guirlanda de Flores Livre 111 sendo em todos os lugares do mundo domando seres sencientes. O espírito da noite som de um mar tranquilo encontrou o portal da libertação acumulando um espírito de imensa alegria. O espírito da noite manifestação de esplendor em todos os lugares encontrou o portal da libertação, do som da agradável voz profunda e independente. O espírito da noite levando as árvores a florirem em todos os lugares encontrou o portal da libertação de um vasto repositório da alegria cheia de luz. O espírito da noite protetor e nutridor igualitário encontrou o portal da libertação iluminando os seres sencientes, e fazendo-lhes desenvolver as raízes da benevolência. O espírito da noite alegremente esportivo encontrou o portal da libertação da ilimitada compaixão resgatando e protegendo os seres sencientes. O espírito da noite todos os sentidos sempre alegres encontrou o portal da libertação da manifestação dos magnificentes portais da grande compaixão em todos os lugares. O espírito da noite produzindo pura recompensa encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes a desejarem ser realizados. Os versos de luz pura da virtude universal naquela ocasião, o espírito da noite luz pura da virtude universal, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos da noite, e disse em versos, todos vocês devem observar as ações do Buda, sua vastidão, serenidade e amplitude como personagem, a margem inferior do mar do desejo a lhe purifica completamente, sua imaculada majestade iluminar todos os quadrantes. Sutra Guirlanda de Flores Livro 112 Todos os seres apreciam ver o Buda, mas o encontram somente uma vez em incontáveis eras, compassivamente ciente de tudo, o Buda, abrange todos os seres. Este é o portal da libertação de observando o mundo com olhos alegres. O Guia Salve protege todos os mundos, todos os seres veem no diante deles, capaz de purificar todos os domínios da existência, isto o guardião do mundo, energia protetora, observa. No passado, o Buda cultivou um oceano de alegria, vasto, ilimitado, para além de todas as dimensões, porquanto, aqueles que veem se deleitam. Isto é realizado por som de um mar tranquilo. O reino do Buda é imensurável, tranquilo, no entanto capaz de pregar, ensinar, através de todos os quadrantes, levando à purificação da mente dos seres, manifestação de, esplendor em todos os lugares, ao ouvir, alegra-se. Em meio aos seres sencientes que não possuem bênçãos, a matriz de grandes bênçãos do Buda resplandece majestuosamente, mostrando-lhes o caminho da serenidade, além das impurezas do mundo, levando as árvores a florirem em todos os lugares realiza esse caminho. Exibindo grandes poderes místicos em todos os lugares, Sutra Guirlanda de Flores Livre 113 e domando todos os seres sencientes, ele lhes faz ver várias formas físicas, isto, protetor e nutridor, igualitário, compreende. No passado, o Buda dedicou cada momento a purificar o oceano de meios, habilidosos, e compaixão. Para salvar todos os seres de todos os mundos, esta é a libertação de alegremente esportivo. Os seres sencientes são ignorantes, sempre confusos, os venenos persistentes de suas mentes devem ser muito temidos. O Buda aparece por força da sua piedade, isto o destruidor de inimigos todos os sentidos sempre alegres realiza com alegria. As práticas passadas do Buda foram pelos seres sencientes, para permitir-lhes satisfazerem suas aspirações, em razão disto, ela lhe desenvolveu características virtuosas. Isto é que produzindo pura recompensa adentra, completamente. Os portais da libertação 23 além disso, o espírito da direção residente em todos os lugares encontrou o portal da libertação do poder da salvação universal. O espírito da direção luz onipresente encontrou o portal da libertação realizando a prática de poderes místicos para edificar todos os seres sencientes. O espírito da direção matriz de feixes de luz encontrou o portal da libertação destruindo todas as barreiras da escuridão e produzindo grande luz de alegria e felicidade. O espírito sutra guirlanda de flores livro 114 da direção berrante em todos os lugares sem predimentos encontrou o portal da libertação aparecendo em todos os lugares sem esforço e em vão. O espírito da direção encerrando para sempre a confusão encontrou o portal da libertação revelado nomes e epítetos do Buda iguais em número a todos os seres sencientes, produzindo virtudes e méritos. O espírito da direção vagando em todos os lugares no espaço puro encontrou o portal da libertação produzindo continuamente sons extraordinários levando todos que os ouvem a sentirem prazer. O espírito da direção estandarte do grande som da nuvem encontrou o portal da libertação trazendo chuva a todos os lugares, como um dragão, naga, levando os seres sencientes a se comprazerem. O espírito da direção diadema, topete, e olhos imperturbáveis encontrou o portal da libertação do poder independente para mostrar as ações de todos os seres sencientes sem discriminação. O espírito da direção observador universal das ações dos mundos encontrou o portal da libertação examinando as várias ações dos seres em todos os domínios da existência. O espírito da direção berrante em todos os lugares ajudar encontrou o portal da libertação concluindo todos os afazeres e trazendo felicidade a todos os seres sencientes. Os versos de residente em todos os lugares naquela ocasião o espírito da direção residente em todos os lugares, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos da direção e disse em versos, o Buda aparece livremente no mundo para ensinar todos os seres viventes, mostrando os caminhos para a verdade, tendo-os compreendido e penetrado. O Buda, um oceano de seres aprisionados pela escuridão, manifestando-os em uma posição de realização da mais elevada sabedoria. Seus poderes espirituais são tão ilimitados quanto os seres, exibindo várias formas de acordo com seus desejos, e todos, que veem são libertados do sofrimento, este é o poder da libertação de luz onipresente. O Buda, um oceano de seres aprisionados pela escuridão, manifesta a grande luz da lâmpada da verdade para eles, aquela luz que brilha em todos os lugares, não há como não ver, esta é a libertação de matiz de feixes de luz. Comandando as várias linguagens de todos os mundos, o Buda ensina tal que todos possam compreender, e a aflição de seus ouvintes desaparece. Esta é a realização de Berrante em todos os lugares, sem impedimentos. Com tantos nomes quanto os que há nós mundos, os nomes do Buda emergem em igual número levando os seres a se libertarem da ignorância, esta é a esfera de encerrando, para sempre, a confusão. Se quaisquer seres sencientes vêm para diante do Buda e ouvem o som sublime do Buda, todos se deleitarão grandemente, vagando em todos os lugares no espaço puro e compreende essa verdade. O Buda, em cada simples momento, faz chover em todos os lugares a chuva da verdade, causando perecer das aflições de todos os seres. Um oceano de ações em todos os mundos o Buda igualmente demonstra, levando todos os seres a livrarem-se da ilusão através daquelas ações, isto é o que, de Ademai, olhos imperturbáveis compreende. O estágio da onisciência não tem limites, todas as várias mentalidades dos seres o Buda percebe com completa clareza, este imenso portal observador, universal das ações, dos mundos adentra. O Buda cultivou várias práticas no passado, percorrendo completamente infinitos caminhos transcendentes, compassivamente ajudando a todos os seres sencientes, esta é a libertação de Berrante em todos os lugares, ajudar. Os portais da libertação 24 Além disso, o espírito do espaço luz pura brilhante em todos os lugares encontrou o portal da libertação ao conhecer as mentalidades dos seres sencientes em todos os domínios da existência. O espírito do espaço penetrando profundamente todos os lugares encontrou o portal da libertação penetrando todos os lugares no cosmos da realidade. O espírito do espaço produzindo ventos auspiciosos encontrou o portal da libertação ao compreender a forma física de incontáveis objetos. O espírito do espaço seguramente permanente além da obstrução encontrou o portal da libertação um sutra guirlanda de flores livre um 117 capaz de remover todos os obstáculos causados pelas ilusões das ações dos seres. O espírito do espaço passa os amplos de belo diadema encontrou o portal da libertação observando e contemplando o vasto oceano das aplicações práticas. O espírito do espaço chama as desimpedidas de luz encontrou o portal da libertação da luz da grande compaixão a resgatar todos os seres sencientes do perigo. O espírito do espaço poder conquistador sem obstruções encontrou o portal da libertação penetrando o poder de todas as virtudes livres de apegos. O espírito do espaço luz impecável encontrou o portal da libertação capaz de levar as mentes de todos os seres a removerem suas máscaras e tornarem-se puras. O espírito do espaço sublime som profundo e de longo alcance encontrou o portal da libertação da luz da visão do conhecimento em todos os lugares. O espírito do espaço luz onipresente encontrou o portal da libertação manifestando-se em todos os lugares sem mover-se de sua própria posição. Os versos de luz pura brilhante naquela ocasião, o espírito do espaço luz pura brilhante em todos os lugares, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos do espaço, e disse os seguintes versos, o vasto olho do Buda é puro e claro como o espaço, vendo todos os seres com completa clareza. Sutra Ghirlanda de Flores Livre 118 A grande luz do corpo do Buda ilumina as dez direções manifestando-se em todos os lugares penetrando profundamente todos os lugares vê dessa maneira. O corpo do Buda é como espaço. Não nascido, ela não se apega a nada. Ela é incompreensível e sem uma natureza inerente isto é visto por produzindo ventos auspiciosos. O Buda, por incontáveis calpas, tem exposto todos os caminhos sagrados, destruindo barreiras para todos os seres. Esta esfera dá a luz perfeita, seguramente permanente além da obstrução, compreende. Eu observo as práticas iluminantes acumuladas pelo Buda no passado, tudo para tornar o mundo em paz. Passos amplos e, belo diadema trabalha nessa esfera. Os reinos de todos os seres sencientes rodopia, turbiliona, no mar do nascimento e da morte. O Buda emite a luz que elimina todas as dores. Chamas desimpedidas de luz pode compreender isto. Seu tesouro de puras virtudes é um campo de bênçãos para o mundo. Apropriadamente iluminando com conhecimento. Espírito do poder conquistador, sem obstruções, compreende isto. Os seres sencientes são envoltos pela ignorância, vogando por caminhos perigosos. Sutra Guirlanda de Flores Livro 119 O Buda emana luz para eles. Luz impecável percebe isto. Seu conhecimento e sabedoria não tem limites, aparecendo em todas as terras, com a luz a iluminar os mundos. Sublime som, profundo e de longo alcance, vê o Buda nisto. O Buda, para libertar os seres, cultiva práticas em todos os lugares. Esta vontade grandiosa manifestação universal, luz onipresente, pode observar. Os portais da libertação 25 Além disso, o espírito do vento luz desimpedida encontrou o portal da libertação penetrando todos os ensinamentos do Buda e todos os mundos. O espírito do vento manifestando ações corajosas em todos os lugares encontrou o portal da libertação fazendo extensivos oferecimentos a todos os Budas emergentes em inumeráveis terras. O espírito do vento estandarte da nuvem rajada impressionante encontrou o portal da libertação eliminando as doenças de todos os seres sencientes com o vento fragrante. O espírito do vento matrizes de luz pura encontrou o portal da libertação produzindo raízes de benevolência em todos os seres sencientes e fazendo-lhes pulverizar as montanhas de múltiplas barreiras. O espírito do vento poder de secar água encontrou o portal da libertação capaz de derrotar ilimitados exércitos de demônios maliciosos. O espírito do vento grande voz ecoando em todos os lugares sutra guirlanda de flores livre um cento e vinte encontrou o portal da libertação aniquilando os temores de todos os seres sencientes. O espírito do vento de adema do galho de árvores suspenso encontrou o portal da libertação do oceano do poder da elucidação, penetrando na característica real de todas as coisas. O espírito do vento indo a todos os lugares sem pedimentos encontrou o portal da libertação do tesouro de técnicas para harmonizar e civilizar todos os seres sencientes. O espírito do vento várias mansões encontrou o portal da libertação penetrando na calma e serena postura meditativa, e destruindo a escuridão extremamente profunda da insensatez, loucura, e ignorância. O espírito do vento grande luz resplandecente em todos os lugares encontrou o portal da libertação do poder desimpedido de ir junto com todos os seres sencientes. Os versos de luz desimpedida naquela ocasião, o espírito do vento luz desimpedida, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos do vento e disse em versos, os ensinamentos de todos os Budas são mais profundos, dotados de meios desimpedidos através dos quais tudo podem penetrar, aparecendo em todos os mundos, sem sinais, marcas, sem forma, sem imagens. Observe como o Buda no passado, fez oferecimentos a infinitos Budas num simples instante tão arrojada prática da iluminação sutra guirlanda de flores livro 121 manifestando, ações corajosas, em todos os lugares pode compreender. O Buda salva o mundo de maneira inconcebível, nenhum dos seus métodos é usado em vão. Todos fazem a ação ser livre de perigos. Esta é a libertação de estandarte da nuvem, rajada impressionante. Os seres não são abençoados, sofrem muitas dores, com pesados véus, máscaras, e densas barreiras sempre a iludirlos. O Buda leva-lhes todos a atingirem a libertação. Isto é conhecido para, matrizes de, luz pura. O vasto poder místico do Buda conquista todos os exércitos de demônios. Todos os seus métodos de subjugação poder saudável, de secar a água, é capaz de observar. O Buda emana um som sutil dos seus poros, que se estende a todos os lugares através do mundo, levando ao fim toda a miséria e medo. Isto é compreendido por, grande voz, ecoando em todos os lugares. O Buda, em todos os oceanos, das terras, sempre prega, ao longo de impensáveis calpas, esse maravilhoso poder de elucidação do estado de Buda. Diadema do galho de árvore, suspenso, pode compreender. O conhecimento do Buda adentra todos os caminhos dos meios, habilidosos, completamente livres de obstáculos. Sutra Guirlanda de Flores Livro 122 Seu reino é ilimitado e sem igual. Esta é a libertação de indo a todos os lugares, sem impedimentos. O estado de Buda é sem limites através de meios habilidosos. Ele mostra-o em todos os lugares, ainda que seu corpo esteja tranquilo e não tenha forma. Esta é a libertação de várias mansões. O Buda cultivou práticas por oceanos de calpas, e alcançou completamente todos os poderes, e pode responder aos seres de acordo com as normas mundanas. Esta é a visão de, grande luz, resplandecente em todos os lugares. Os portais da libertação XXV e além disso, o espírito do fogo repositório das chamas da luz universal encontrou o portal da libertação extinguindo a escuridão de todos os mundos. O espírito do fogo estandarte da Assembleia Universal de Luz encontrou o portal da libertação capaz de ir por fim a todas as ilusões, peregrinações e as dores de aflições irritantes dos seres sencientes. O espírito do fogo grande e luz resplandecente em todos os lugares encontrou o portal da libertação do tesouro e da grande compaixão com o poder imutável do enriquecimento. O espírito do fogo, diadema de luz inesgotável encontrou o portal da libertação dos feixes de luz a iluminar os ilimitados rincões do espaço. O espírito do fogo olhos de muitas chamas encontrou o portal da libertação de luzes silenciosas e serenas de várias matrizes magnificentes. O espírito do fogo palácio das maravilhas encontrou o portal da libertação ao observar os poderes espirituais do Buda aparecerem de forma ilimitada. O espírito do fogo palácio sutra guirlanda de flores livre um 123 em todas as direções como montanhas polares encontrou o portal da libertação capaz de extinguir os ardentes tormentos dos seres em todos os mundos. O espírito do fogo soberano da luz surpreendente encontrou o portal da libertação capaz de iluminar livremente todos os seres. O espírito do fogo luz resplandecente em todas as direções encontrou o portal da libertação destruindo para sempre todos os ignorantes apegados em opiniões. O espírito do fogo trouvão da iluminação encontrou o portal da libertação do grande rugido de poder para cumprir todos os empreendimentos. Os versos de repositório das chamas da luz universal naquela ocasião. O espírito do fogo repositório das chamas da luz universal, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos do fogo, e disse em versos, observe o poder da energia dos Budas, ao longo de vastas e inconcebíveis eras. Eles têm aparecido no mundo para ajudar os seres sencientes, levando-os a destruírem todas as barreiras da escuridão. Os seres sencientes em sua insensatez criam várias visões. Suas paixões são como torrentes, como fogos ardentes. As técnicas do guia removem todos eles. Estandarte da Assembleia Universal de Luz compreende isto. Bençãos e virtudes como o espaço, infindáveis sem limites, elas sempre podem ser encontradas. Este é o imutável poder da compaixão do Buda. Luz resplandecente em todos os lugares ao perceber isto concebe grande alegria. Sutra Girlanda de Flores Livro 124 Eu observo as práticas do Buda ao longo de calpas, sem limites. Assim manifestando poderes espirituais, Palácio das Maravilhas compreende isto. As práticas realizadas ao longo de bilhões de calpas, inconcebíveis, para os quais ninguém pode encontrar limites, o Buda expõe o aspecto real das coisas, causando alegria. Isto é percebido por, diadema de, luz inesgotável. Todas as vastas massas nas dez direções percebem o Buda presente diante delas. A luz tranquila claramente iluminando o mundo, isto, olhos de muitas, chamas sutis pode compreender. Sábios aparecem em todos os mundos, sentando em todos os seus palácios, chovendo os ilimitados grandes ensinamentos. Esta é a perspectiva de, palácios em, todas as direções, como montanhas polares. A sabedoria dos Budas é mais profunda, livres de todas as formas, eles aparecem no mundo, capazes de esclarecer todas as, verdades genuínas. Soberano dá, luz surpreendente, percebendo isto, alegra-se no coração. A insensatez das visões é um véu escuro. Os seres, iludidos, vagam eternamente. Para eles, o Buda abre o portal do ensino sublime. Luz resplandecente em todas as direções pode compreender isto. O portal dos votos do Buda é vasto, inconcebível. Sutra Ghirlanda de Flores Livro 125 Seus poderes e meios transcendentais são desenvolvidos e purificados. Todos aparecem no mundo de acordo com os seus votos passados. Isto é o que Trovão da Iluminação compreende. Os portais da libertação 27 Além disso, o espírito da água estandarte da luz onipresente alcançou o portal da libertação da compaixão a beneficiar igualmente todos os seres. O espírito da água nuvem como som da mara do oceano encontrou o portal da libertação adornado com ilimitadas verdades. O espírito da água belo de ademão envolvente encontrou o portal da libertação observando aqueles que poderiam ser ensinados e tratando-lhes com as técnicas apropriadas. O espírito da água redemoinho de habilidades encontrou o portal da libertação expondo em todos os lugares o mais profundo domínio dos Budas. O espírito da água repositório de fragrâncias puras, imaculadas, encontrou o portal da libertação manifestando uma pura e brilhante luz em todos os lugares. O espírito da água ponte da virtude da luz e do som encontrou o portal da libertação sem marcas ou essência do puro reino da verdade. O espírito da água liberdade de contentamento encontrou o portal da libertação do inesgotável oceano de grande compaixão. O espírito da água bom som da pura alegria encontrou o portal da libertação sendo uma fonte de grande alegria em meio às multidões de seres iluminantes nos lugares da iluminação. O espírito da água manifestando surpreendente luz em todos os lugares encontrou o portal da libertação aparecendo em todos os lugares através de imensamente vasto e desimpedido poder da virtude. O espírito da água sotrovejante a preencher o mar encontrou o portal da libertação observando todos os seres sencientes e produzindo infinitas técnicas para harmonizá-los e pacificá-los. Sutra Guirlanda de Flores Livro 126 Os versos de estandarte da luz onipresente Naquela ocasião, o espírito da água estandarte da luz onipresente, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos da água, e disse em versos, os portais da compaixão pura, tantos quantos os átomos, que há, em todas as terras, juntos produzem um único e sublime aspecto do mundo. O Buda, cada um dos outros aspectos assim também, por essa razão, os espectadores do Buda nunca se cansam. Quando o Buda cultivou a prática no passado, ele foi visitar todos os Budas, cultivando-se nós vários caminhos, sem descanso, esses métodos nuvem como som, da maré do oceano, penetra. O Buda, embora em todas as dez direções, ainda permanece imóvel, sem ir ou vir. No entanto, ensina os seres apropriadamente levando-lhes a ver, isso é o que Belo Diademo envolvente conhece. O reino do Buda é ilimitado, incomensurável todos os seres sencientes não podem compreendê-lo. A pregação de sua voz maravilhosa preenche todas as direções. Esta é a técnica de redemoinho de habilidades. A luz do Buda não se extingue, ela preenche o cosmos inconcebivelmente. Sutra Ghirlanda de Flores Livre um cento e vinte e sete ensinando, edificando, libertando os seres, isto, repositório, de, fragrâncias puras. O Buda é puro como o espaço, sem marcas, sem forma, presente em todos os lugares. No entanto, leva todos os seres a verem. Isto, ponte da, virtude da luz, e do som, observa bem. Desde sempre, o Buda praticou a grande compaixão, sua mente tão ampla quanto toda a vida. Portanto, ela é como uma nuvem aparecendo no mundo. E sua liberdade de contentamento conhece. Todas as terras nas dez direções, vê o Buda sentado em seu assento tornando-se limpidamente iluminado com grande realização. Isto é onde, bom, sonda a pura alegria adentra. A esfera de ação do Buda é livre de impedimentos, obstáculos. Ela vai a todas as terras nas dez direções, e em todos os lugares exibe grandes poderes místicos manifestando surpreendente luz. Em todos os lugares, alcançou isto. Ela cultiva ilimitadas práticas habilidosas iguais aos mundos dos seres sencientes, preenchendo-os todos. A ação sutil de seu poder místico nunca cessa, som trovejante a preencher o mar pode penetrar isto. Os portais da libertação 28 Sutra Guirlanda de Flores Livro 128 Além disso, o espírito do oceano produzindo luz preciosa encontrou o portal da libertação concedendo imparcialmente um oceano de bençãos a todos os seres. O espírito do oceano estandarte do diamante inquebrável encontrou o portal da libertação preservando as boas raízes de todos os seres sencientes através de meios habilidosos. O espírito do oceano imaculado encontrou o portal da libertação capaz de evaporar o oceano de aflições de todos os seres sencientes. O espírito do oceano sempre residente nas ondas encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes a afastarem-se dos maus caminhos. O espírito do oceano auspiciosa lua preciosa encontrou o portal da libertação destruindo a escuridão da grande ignorância em todos os lugares. O espírito do oceano diadema do dragão bela flor encontrou o portal da libertação extinguindo os sofrimentos de todos os estados dos seres e conferindo paz e felicidade. O espírito do oceano a sustentar o aroma da luz em todos os lugares encontrou o portal da libertação purificando todos os seres sencientes de sua natureza temosa e ignorante. O espírito do oceano preciosa chama de luz da flor encontrou o portal da libertação produzindo a vontade da iluminação, que é a fonte de toda a nobreza. O espírito do oceano diadema do belo diamante encontrou o portal da libertação do oceano de virtudes do pensamento inabalável. O espírito do oceano trovejar, ribombar, da mara encontrou o portal da libertação entrando em absorção no cosmos da realidade de todos os lugares. Os versos de produzindo luz preciosa naquela ocasião, o espírito do oceano produzindo luz preciosa, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos do oceano e disse em versos, ao longo de um oceano de inconcebívelmente vastas eras sutra guirlanda de flores livro 129 ali fez oferecimentos a todos os Budas, distribuindo os méritos a todos os seres viventes este é o porquê de sua dignidade estar para além das comparações. Aparecendo em todos os mundos, e conhecendo as capacidades e desejos de todos os seres, o Buda expõe-lhes o oceano de verdades, isto é alegremente realizado por estandarte, do diamante, inquebrável. Todos os seres sencientes são envoltos em aflições, vagando em todas as condições, sujeitos a todas as misérias para eles, ele revela o estado de Buda. Palácio, imaculado, de todas as águas adentra esse portal. O Buda, em impensáveis oceanos de eras, cultivou todas as práticas infinitamente, cortando para sempre a malha, rede, da confusão dos seres, lua preciosa, sempre residente nas ondas, pode claramente penetrar isto. O Buda vê os seres sempre com medo, rodopiando no oceano do nascimento e da morte. Ele mostra-lhes o inexedível caminho do Buda. Diadema do Dragão Bela Flor, compreendendo isto, alegra-se. O reino dos Budas não pode ser concebido é igual ao cosmos e ao espaço ali pode desfazer a malha de ilusões dos seres isto, espírito do oceano a, sustentar o aroma da luz, em todos os lugares, é capaz de expor. O olho do Buda é puro e inconcebível. Sutra Guirlanda de Flores Livro 1-130 Entesaustivamente vendo todas as coisas, ela aponta para todos, caminhos excelentes. Isto, preciosa chama de, luz da flor compreende. O exército de demônios, imenso, incontável, ela destrói no espaço de um instante. Sua mente imperturbável, imperscrutável, esta é a técnica de Diademadu, belo, diamante. Falando, emitindo, um som maravilhoso nas dez direções, aquele som interpenetra todo o universo tal é o estado de meditação do Buda. Este é o reino de trovejar da maré. Os portais da libertação 29 Além disso, o espírito do rio produzindo correntezas rápidas em todos os lugares encontrou o portal da libertação fazendo cair ilimitadas chuvas da verdade em todos os lugares. O espírito do rio purificando universalmente nascentes e córregos encontrou o portal da libertação aparecendo diante dos seres essencientes e libertando-lhes das aflições para sempre. O espírito do rio olho puro sem poeira encontrou o portal da libertação através da compaixão e técnicas apropriadas a lavar a poeira das ilusões de todos os seres sencientes. O espírito do rio trovejando em todos os lugares encontrou o portal da libertação produzindo constantemente sons benéficos a todos os seres sencientes. O espírito do rio resgatando os seres sencientes em todos os lugares encontrou o portal da libertação sendo sempre benevolente e gentil para com todos os seres sutra guirlanda de flores livro 131 sencientes. O espírito do rio luz fria e pura encontrou o portal da libertação mostrando todas as raízes puras e frias da benevolência. O espírito do rio causando alegria universal encontrou o portal da libertação cultivando completa generosidade, levando todos os seres sencientes a desistirem da masquinheza e do apego para sempre. O espírito do rio estandarte supremo da virtude extensiva encontrou o portal da libertação sendo um campo de bênçãos alegrando a todos. O espírito do rio luz resplandecente em todos os mundos encontrou o portal da libertação levando todos os seres impuros a purificar em si, e todos aqueles envenenados pela ira tornarem-se alegres. O espírito do rio luz das virtudes oceânicas encontrou o portal da libertação capaz de levar todos os seres sencientes a adentrarem o oceano da libertação e sempre experimentarem a completa felicidade. Os versos de produzindo correntezas rápidas em todos os lugares naquela ocasião, o espírito do rio produzindo correntezas rápidas em todos os lugares, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos do rio e disse em versos, Desde os primórdios, o Buda, em prol de todos os seres, cultivou ilimitadas práticas de um oceano de verdades, como refrescante chuva amenizando o calor ardente, ela extinguiu o calor das aflições dos seres. O Buda, em incontáveis eras passadas, Sutra Guirlanda de Flores Livro 132 purificou o mundo com a luz dos seus votos, conquistando a maturidade para alcançar a iluminação. Essa é a realização de purificando universalmente, nascentes e córregos. Com compaixão e métodos tão numerosos quanto os seres, ela aparece diante de todos, sempre a guiar, removendo a poeira das aflições, olho puro, sem poeira, vendo isto, alegra-se profundamente. O Buda pronuncia um som maravilhoso, levando todos a ouvirem, os seres sencientes, encantados, têm seus corações cheios de alegria, levando-lhes a lavar inumeráveis dores, essa é a libertação de trovejando em todos os lugares. O Buda cultivou a prática da iluminação para ajudar os seres sencientes por inumeráveis eras, portanto, sua luz preenche o mundo. O espírito resgatando os seres sencientes, em todos os lugares, ao relembrar está feliz. O Buda cultivou práticas em prol dos seres, fazendo-lhes amadurecer por vários meios, purificando o oceano de bênçãos, removendo as dores. Luz fria e pura, vendo isto, alegra-se no coração. O portal da generosidade é inesgotável, beneficiando todos os seres sencientes, e fazendo com que testemunhas não tenham apego, essa é a iluminação de, causando, alegria universal. O Buda cultivou os genuinos métodos da iluminação, Sutra Guirlanda de Flores Livro 1-133 desenvolvendo um ilimitado oceano de virtudes, causando alegria em todas as testemunhas. Este estandarte supremo, da virtude extensiva, realiza felizmente. Ela limpa as impurezas dos seres, e é igualmente compassivo mesmo, com os vícios, adquirindo a radiança a preencher todo o espaço. Luz resplandecente em todos os mundos vê e alegra-se. O Buda é o campo de bênçãos, um oceano de virtudes, capaz de levar todos a abandonarem o mal e completarem a grande iluminação. Essa é a libertação de luz das virtudes oceânicas. Os portais da libertação 30 Além disso, o espírito da colheita suave e excelente sabor encontrou o portal da libertação concedendo um rico sabor a todos os seres sencientes, levando-lhes a desenvolver um corpo de Buda. O espírito da colheita luz pura da estação das flores encontrou o portal da libertação capaz de levar todos os seres sencientes a experimentarem grande alegria e felicidade. O espírito da colheita coragem, força física e saúde encontrou o portal da libertação purificando todos os reinos através de todos os ensinamentos. O espírito da colheita vitalidade crescente encontrou o portal da libertação vendo os ilimitados poderes místicos compassivamente usados pelo Buda edificando manifestações. O espírito da colheita produzindo raízes e frutos em todos os lugares encontrou o portal da libertação revelando o campo de bênçãos do Buda em todos os lugares e fazendo com que as sementes plantadas não se estragassem. O espírito da colheita diadema circular maravilhosamente adornado encontrou o portal da libertação fazendo com que as flores do Sutra Guirlanda de Flores livro 1, 134 seres sencientes desabrochassem em todos os lugares. O espírito da colheita umedecendo flores puras encontrou o portal da libertação salvando compassivamente os seres sencientes e levando-lhes a aumentar as bênçãos e virtudes. O espírito da colheita desenvolvendo fragrância maravilhosa encontrou o portal da libertação demonstrando extensivamente todos os métodos da prática da iluminação. O espírito da colheita querido por todos que o viam encontrou o portal da libertação capaz de levar todos os seres sencientes no universo a abandonarem maldades como preguiça e ansiedade e tornarem-se puros em todas as maneiras. O espírito da colheita luz pura encontrou o portal da libertação observando as boas raízes de todos os seres sencientes, expondo a verdade para eles da maneira apropriada, trazendo alegria e satisfação às massas. Os versos de suave e excelente sabor naquela ocasião, o espírito da colheita suave e excelente sabor, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos da colheita e disse, o oceano de inesgotáveis virtudes do Buda manifesta uma luz que ilumina o mundo, salvando e protegendo todos os seres sencientes, ele lhes confere a paz, a todos, sem exceção. As virtudes do Buda são ilimitadas, nenhum ser as ouve em vão e lhe torna-lhes livres do sofrimento e sempre felizes. Isto é o que, luz pura dá, estação das flores penetra. Sutra Girlanda de Flores Livro 1 135 Os poderes do Buda são todos completos, sua matriz de virtudes aparece no mundo e todos os seres sencientes são harmonizados. Este fato poder dá coragem, força física e saúde, pode testemunhar. O Buda cultivou um oceano de compaixão, o coração sempre tão amplo quanto o mundo inteiro. Portanto, seus poderes espirituais são ilimitados. Vitalidade crescente pode ver isto. O Buda sempre aparece em todo o mundo, nenhum de seus métodos é empregado em vão, limpando sempre as ilusões e tormentos dos seres. Esta é a libertação de produzindo raízes e frutos, em todos os lugares. O Buda é o grande oceano de conhecimento no mundo, emitindo uma luz pura que alcança todos os lugares, de onde nasce toda a grande fé e resolução. Assim de adema circular, maravilhosamente adornado, pode penetrar claramente. O Buda, observando o mundo, concebe amável compaixão, aparecendo no sentido de ajudar os seres sencientes, mostrando-lhes o caminho supremo da paz e alegria. Esta é a libertação de, umedecendo, flores puras. As práticas puras cultivadas pelo Buda são completamente expostas sob a árvore da iluminação, assim edificando todos em todos os quadrantes. Isto, desenvolvendo, fragrância maravilhosa pode ouvir. Sutra Guerlanda de Flores Livro 136 O Buda, em todos os mundos, faz da tristeza a liberdade, criando grande alegria. Todos os potenciais e aspirações são purificadas. O Espírito querido, por todos que o veem, compreende isto. O Buda aparece no mundo, observa a inclinação de todos os seres, e amadurece-lhes através de vários meios. Esta é a libertação de luz pura. Os portais da libertação XXX e além disso, o espírito das ervas auspicioso encontrou o portal da libertação observando as mentalidades de todos os seres sencientes e esforçando-se para unificá-las. O espírito das ervas floresta de sândalio encontrou o portal da libertação abraçando todos os seres sencientes com luz e fazendo com que aqueles que o veem não desperdicem a experiência. O espírito das ervas luz pura encontrou o portal da libertação capaz de aniquilar as aflições de todos os seres sencientes através de técnicas puras. O espírito das ervas renome universal encontrou o portal da libertação capaz de aumentar o ilimitado oceano de boas raízes através de uma grande reputação. O espírito das ervas puros radiantes encontrou o portal da libertação apressando-se a todos os lugares de doenças com o estandarte da grande compaixão. O espírito das ervas purificador destruindo a escuridão encontrou o portal da libertação capaz de curar todos os seres sencientes cegos e clarear os seus olhos da sabedoria. O espírito das ervas vociferador encontrou o portal da libertação capaz de expor as técnicas verbais do Buda, explicando os diferentes significados de todas as coisas. O espírito das ervas sutra guirlanda de flores livro 137 estandarte da luz ofuscando o som encontrou o portal da libertação capaz de ser orientador de todos os seres sencientes, fazendo com que todos que o veem produzam raízes de benevolência. O espírito das ervas vendo em todas as direções encontrou o portal da libertação da mina, fonte, da pura compaixão capaz de fazer os seres darem origem à fé e decidam, através das técnicas apropriadas. O espírito das ervas emanando majestosa luz em todos os lugares encontrou o portal da libertação levando os seres a lembrarem-se do Buda, eliminando assim as suas doenças. E os versos de auspicioso naquela ocasião, o espírito das ervas auspicioso, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos das ervas e disse, A sabedoria do Buda é inconcebível e ele conhece os pensamentos de todos os seres sencientes, e, através do poder de várias técnicas, destrói suas ilusões e infinitas dores. As habilidades do grande herói não podem ser medidas, nada do que ele fez jamais é em vão, para desaparecer infalivelmente com o sofrimento dos seres. Floresta de Sândalo pode compreender isto. Observe os ensinamentos do Buda assim. Ele praticou por inumeráveis calpas, e não se apega a nada. Esta é a penetração de luz pura. O Buda é difícil de encontrar em milhões de eras. Se alguém puder vê-lo ou ouvir o seu nome, Sutra Ghirlanda de Flores Livre 138 infalivelmente obterá benefícios. Esta é a compreensão de renome universal. Cada um dos puros do cabelo do Buda, emite luz aniquilando a aflição, levando ao fim as aflições mundanas. Esta é a penetração de puros radiantes. Todos os seres sencientes são cigados pela ignorância, com uma infinita variedade de misérias das ações ilusoras. O Buda limpa tudo e abre a irradiância da sabedoria. Isto, purificador, destruindo a escuridão pode ver. Um som do Buda não tem limitação ou medida. Ele pode abrir o oceano de todos os ensinamentos, tal que todos que os ouvem possam compreender. Esta é a libertação de grande som, vociferador. Veja como a sabedoria do Buda é inconcebível aparecendo em todos os reinos. Ele salva os seres lá, capaz de fazer aqueles que o veem seguirem seus ensinamentos. Isto, estandarte da luz, ofuscando o sol compreende. O oceano dos meios habilidosos do Buda é produzido para ajudar o mundo, escancarando o caminho correto para mostrar aos seres. Isto vendo em todas as direções pode compreender. O Buda emite grande luz em toda parte, iluminando tudo nas dez direções, causando um crescimento das virtudes conforme o Buda é relembrado. Esta é a libertação de, emanando, majestosa luz. Sutra Guirlanda de Flores Livro 139 Os portais da libertação 32 Além disso, o espírito da floresta espalhando flores como nuvens encontrou o portal da libertação do repositório do vasto e limitado oceano da sabedoria. O espírito da floresta tronco excelente de manifestação da luz encontrou o portal da libertação da grande cultivação e purificação universal. O espírito da floresta ramos producentes emitindo luz radiante encontrou o portal da libertação aumentando o crescimento de toda sorte de brutos, rebentos, de pura fé. O espírito da floresta auspiciosas folhas puras encontrou o portal da libertação adornando-se com todas as puras virtudes. O espírito da floresta tesouro da chama banada encontrou o portal da libertação da sabedoria universal sempre a contemplar todo o cosmos. O espírito da floresta puras matrizes de luz encontrou o portal da libertação ao conhecer o oceano das atividades e produção de todos os seres sencientes, e espalhando nuvens de ensinamentos. O espírito da floresta trovão agradável encontrou o portal da libertação suportando todos os sons desagradáveis e produzindo sons puros. O espírito da floresta luz e fragrância interpenetrantes encontrou o portal da libertação mostrando o vasto reino das práticas cultivadas e dominadas no passado. O espírito da floresta luz sutil a brilhar distante encontrou o portal da libertação beneficiando o mundo através de todas as qualidades virtuosas. O espírito da floresta flores e frutos saboreando a luz encontrou o portal da libertação capaz de levar todos a ver em Sutra a guirlanda de flores livre um cento e quarenta o aparecimento do Buda no mundo, para sempre relembrarem com respeito, nunca esquecerem e adornarem a fonte de virtudes. Os versos de espalhando flores como nuvens naquela ocasião, o espírito da floresta espalhando flores como nuvens, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos da floresta e disse, No passado, o Buda cultivou as práticas da iluminação, sua virtude e sabedoria são extremamente completas, ele tem todos os poderes completamente sob comando. Emitindo grande luz, ele aparece no mundo. Os aspectos de sua compaixão são tão infinitos quanto os seres. O Buda purificou-os todos nas eras passadas, e portanto é capaz de trazer ajuda ao mundo. Esta é a compreensão de tronco excelente, de manifestação da luz. Uma vez que os seres sencientes vejam o Buda, ele lhes mergulhará no oceano da fé, mostrando a todos o caminho da iluminação. Esta é a libertação de ramos producentes, emitindo luz radiante. As virtudes acumuladas em um único poro, não podem ser todas ditas no oceano de eras. As técnicas do Buda são inconcebíveis. Auspiciosas, folhas puras pode compreender este ensinamento. Sutra Ghirlanda de Flores Livro 141 Recordo-me que o Buda no passado, fez oferecimentos a um infinito número de Budas, com seu conhecimento tornando-se cada vez mais claro. Isto é o que tesouro da chama, abanada, compreende. O oceano das ações de todos os seres sencientes, o Buda conhece no instante de pensamento, tão vasto conhecimento sem obstáculos. Belos adornos, puras matrizes de luz, pode começar a perceber. Sempre entoando o sereno e sublime som do Buda, L, produz incomparável alegria em todos os lugares, levando todos a despertarem de acordo com a sua compreensão e inclinação. Este é o princípio da prática de trovão agradável. O Buda demonstra grandes poderes místicos, através de todas as dez direções, tornando visíveis todas as suas ações passadas. Isto é onde luz e fragrância interpenetrantes penetra. Os seres sencientes são desonestos e não praticam virtudes, perdidos e iludidos eles afundam e flutuam no nascimento e na morte. Para eles, L, o Buda, abre claramente os caminhos da sabedoria. Isto é visto por luz sutil, a brilhar distante. O Buda, em prol dos seres bloqueados pelos hábitos, aparece no mundo depois de milhões de eras, levando-lhes a verem no sempre, pelo resto dos tempos. Isto é observado por, flores e frutos, saboreando a luz. Sutra Guirlanda de Flores Livro 142 Os Portais da Libertação 33 Além disso, o espírito da montanha precioso pico desabrochando flores encontrou o portal da libertação penetrando a luz da absorção em grande quiescência. O espírito da montanha diadema da floresta de flores encontrou o portal da libertação cultivando e colecionando boas raízes da bondade desenvolvendo um inconcebível número de seres até a maturidade. O espírito da montanha estandarte elevado brilhando em todos os lugares encontrou o portal da libertação examinando as inclinações de todos os seres sencientes e purificando seus sentidos. O espírito da montanha diadema da joia maculada encontrou o portal da libertação dilimitada às eras de esforços diligentes sem tornar-se cansado ou negligente. O espírito da montanha luz a iluminar todas as direções encontrou o portal da libertação despertando todos com luzes de infinitas qualidades. O espírito da montanha luz de grande poder encontrou o portal da libertação da capacidade do autodesenvolvimento e levando os seres sencientes a desistirem do comportamento ilusório. O espírito da montanha luz surpreendente conquistando a todos encontrou o portal da libertação removendo todas as dores de forma que nenhuma restasse. O espírito da montanha esfera de luz de intensidade sutil encontrou o portal da libertação espalhando a luz dos ensinamentos, mostrando as virtudes de todos os Budas. O espírito da montanha olho universal a ver claramente encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes a fazerem suas raízes de benevolência crescerem mesmo em sonhos. O espírito da montanha olho adamantino do mistério em Sutra Guirlanda de Flores Livre 143 encontrou o portal da libertação trazendo o grande oceano de significados. Os versos de precioso pico desabrochando flores naquela ocasião, o espírito da montanha, precioso pico, desabrochando flores por toda a terra, imbuízo do poder do Buda, contemplou as multidões de espíritos da montanha, e disse em versos, tendo cultivado excelentes práticas sem limites, agora ela atingiu poderes místicos igualmente ilimitados. Seus portais dos ensinamentos são amplamente abertos, numerosos como os átomos, levando todos os seres sencientes a compreenderem profundamente e a ligar em si. Seu corpo, adornado de muitas formas, é onipresente, as luzes dos seus puros são todas puras. Com técnicas compassivas ela lhe ensina a todos. Diadema da floresta de flores compreende isto. O corpo do Buda aparece em todos os lugares, é ilimitado, preenchendo todos os mundos nas dez direções, todas as faculdades puras, uma alegria para todos os espectadores. Essa verdade estandarte elevado, brilhando em todos os lugares, pode compreender. Praticando diligentemente ao longo de calpas sem esmorecer, não afetado pelas coisas do mundo, como o espaço vazio, através de vários meios ela edifica os seres. Os seres sencientes cegamente adentram caminhos perigosos, perdoando-lhes, o Buda emite uma luz brilhante, levando todos os seres a despertarem assim, luz a iluminar todas as direções. Compreendendo isto, alegra-se, cultivando extensivamente práticas em todos os estados do ser, ele fez oferecimentos a inumeráveis Budas, levando os seres que viram a fazerem grandes votos, isto, luz de, grande poder pode penetrar claramente. Vendo os sofrimentos dos seres na transmigração, sempre envoltos por barreiras de ações, ela extingue tudo com a luz da sabedoria. Esta é a libertação de, luz surpreendente, conquistando a todos. Cada um dos seus poros emite um som sutil, louvando os Budas de acordo com as mentalidades dos seres, interpenetrando todos os quadrantes por incontáveis eras. Este é o portal pelo qual a esfera de luz, de intensidade sutil, entrou. O Buda aparece através das dez direções, expondo a verdade sutil através de vários meios, com um oceano de práticas que respeitam a todos os seres, isto é o que, olho universal a, ver claramente tem compreendido. Os portais dos ensinamentos são ilimitados como o oceano, ela os expõe com uma voz que faz todos compreenderem, pregando sempre sem nunca cessar. Investigando essa técnica está o olho da mantino, do mistério, Sutra Guirlanda de Flores Livro 145 Os portais da libertação 34 Além disso, o espírito da terra flor pura da virtude universal encontrou o portal da libertação observando constantemente todos os seres sencientes com uma atitude de benevolência e compaixão. O espírito da terra adorno das bênçãos estáveis encontrou o portal da libertação manifestando o poder das bênçãos e virtudes de todos os seres sencientes. O espírito da terra árvore adornada com belas flores encontrou o portal da libertação penetrando todas as coisas e produzindo adornos para todos os campos do Buda. O espírito da terra distribuidor universal de tesouros encontrou o portal da libertação cultivando e produzindo vários estados de meditação e levando os seres sencientes a libertarem-se das obstruções às impurezas. O espírito da terra olho puro observar a estação encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes ao desporto com felicidade. O espírito da terra belos olhos dourados encontrou o portal da libertação manifestando todos os corpos puros e harmonizando os seres sencientes. O espírito da terra cabelo fragrante encontrou o portal da libertação do grande poder abrangendo o oceano de virtudes de todos os Budas. O espírito da terra agradável som silencioso encontrou o portal da libertação mantendo o oceano dos sons da fala de todos os seres sencientes. O espírito da terra diadema encaracolado de belas flores encontrou o portal da libertação da natureza imaculada interpenetrante em todos os campos do Buda. O espírito da terra sustentador indestrutivo encontrou o portal da libertação revelando tudo o que está contido nos ciclos dos ensinamentos de todos os Budas. Sutra Ghirlanda de Flores Livro 146 Os versos de flor pura da virtude universal naquela ocasião, o espírito da terra flor pura da virtude universal, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos da terra, e disse, dos portais da compaixão abertos pelo Buda em cada momento no passado, não se pode falar tudo. Ele cultivou cada prática incessantemente, por isso ele tem um corpo indestrutível. O repositório de bênçãos de todos os seres sencientes em todos os tempos, bem como os seres iluminantes, todos aparecem nos poros do Buda, adorno das bênçãos, estáveis, vendo isto, alegra-se. Seu vasto estado de serena absorção é não nascido, imperecível, nem vem ou vai, no entanto, ele purifica as terras para mostrar seres sencientes. Esta é a libertação de árvore adornada com belas flores. O Buda cultivou várias práticas para levar os seres sencientes a dissolverem todas as barreiras, distribuidor universal de tesouros vê esta libertação e alegra-se. A esfera do Buda é ilimitada e ele aparece a cada momento através do mundo, olho puro observar a estação, ao ver o domínio de ação do Buda, está, feliz. Sutra Ghirlanda de Flores Livro 147 Sua sublime voz é ilimitada e inconcebível e ele destrói as aflições de todos os seres sencientes, belos olhos dourados pode alcançar isto, vendo as ilimitadas e supremas virtudes do Buda. Ela aparece disfarçada em todos os tipos de formas, através de todo o universo, cabelo fragrante, a emitir luz, sempre vê o Buda, assim ensinando todos os seres sencientes. Sua sublime voz expande-se para todos os lugares, explicando-o para os seres por infinitas eras. Espírito da terra agradável som, silencioso, compreende isto e, ouvindo-a do Buda, está reverentemente alegre. Os poros do Buda emitem nuvens de chamas fragrantes, preenchendo o mundo de acordo com as mentalidades dos seres, todos que veem isto alcançam a maturidade. Isto é o que, diadema, encaracolado de belas flores observa. Estável e inquebrável como diamante, mais inabalável do que a montanha polar, o corpo do Buda encontra-se no mundo dessa maneira. Sustentador e indestrutível, capaz de vê-lo, alegra-se. Os portais da libertação 35 Além disso, o espírito da cidade radiança do Pico Precioso encontrou o portal da libertação beneficiando os seres sencientes através de meios apropriados. O espírito da cidade Palácio Magnificamente Sutra Guirlanda de Flores Livre 148 Teadornado encontrou o portal da libertação conhecendo as faculdades dos seres sencientes e ensinando e amadurecendo, lhes. O espírito da cidade tesouro da pura alegria encontrou o portal da libertação sempre levando alegremente todos os seres sencientes a receberem várias bênçãos. O espírito da cidade pureza sem sofrimento encontrou o portal da libertação da fonte, mina, da grande compaixão a salvar aqueles com medo. O espírito da cidade Olhos da Flor da Chama da Lâmpada encontrou o portal da libertação da grande sabedoria e conhecimento universalmente límpidos. O espírito da cidade Estandarte da chama claramente exposta encontrou o portal da libertação aparecendo em todos os lugares com meios apropriados. O espírito da cidade Luz da Virtude encontrou o portal da libertação observando todos os seres sencientes e levando-lhes a cultivar o vasto oceano de virtudes. O espírito da cidade Corpo de Pura Luz encontrou o portal da libertação despertando todos os seres sencientes da escuridão da ignorância. O espírito da cidade Olhos de Luz de uma montanha de tesouros encontrou o portal da libertação capaz de pulverizar as montanhas de obstruções a bloquearem os seres sencientes, através de uma grande luz. Os versos de Radiância do Pico Precioso Naquela ocasião, o espírito da cidade Radiância do Pico Precioso, imbuído do poder do Buda, contemplou as multidões de espíritos da cidade e disse em versos, O guia tão inconcebível, com luz iluminando as dez direções, Sutra Ghirlanda de Flores Livro 1, 149 Todos os seres sencientes veem o Buda diante deles, ensinando e desenvolvendo incontáveis números, de seres. As faculdades dos seres sencientes são diferentes, o Buda conhece-lhes todas. O espírito palácio magnificamente adornado adentra esse portal de ensinamento com alegria. O Buda cultivou práticas por ilimitadas eras, mantendo os ensinamentos dos Budas das eras passadas, com sua mente sempre aceitando-os felizmente, tesouro da, pura, alegria percorre essa via. O Buda no passado foi sempre capaz de remover os temores de todos os seres sencientes, e sempre exercitar a gentileza e compaixão para com eles, espírito, pureza, sem sofrimento compreende com alegria. O conhecimento do Buda é vasto e limitado, assim como o espaço, ela não pode ser medido. Olhos da flor, da chama da lâmpada, realizando isto, satisfaz-se, ele pode estudar a inefável sabedoria do Buda. As formas físicas do Buda são iguais às dos seres sencientes, ele faz-lhes vê-lo de acordo com as suas inclinações, estando a arte da chama claramente exposta, compreende isto em seu coração, e pratique essa técnica produzindo alegria. O Buda cultivou um oceano de miríades de bênçãos puro, vasto, sem qualquer limite, estando a arte da luz da virtude, tomando esta abordagem, contempla, compreende, e está feliz em pensamento. Sutra Guirlanda de Flores Livro Os 150 seres sencientes vagueiam através dos vários estados da existência, como pessoas nascidas cegas, afinal todos eles não podem ver. O Buda aparece no mundo para ajudá-los, corpo de, pura luz adentra a este portal. Os poderes do Buda são ilimitados, como nuvens encobrindo todo o mundo, ele aparece até em sonhos para ensinar, isto é o que estandarte e fragrante percebe. Os seres sencientes são tolos e ignorantes, como se fossem cegos e surdos, eles são envoltos por todos os tipos de veus de obstrução, a luz do Buda penetra a lhes, fazendo-lhes abrir, essa é a forma de entrada de, olhos de luz de uma, montanha de tesouros. Os portais da libertação XXXV e além disso, o espírito do santuário estandarte de puros adornos encontrou o portal da libertação do poder do compromisso de produzir vastos adornos a serem oferecidos ao Buda. O espírito do santuário tesouro da montanha polar encontrou o portal da libertação aparecendo diante de todos os seres sencientes realizando a prática da grande iluminação. O espírito do santuário sinal do trovão encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes a verem Buda em sonhos ensinando-lhes de acordo com as suas mentalidades e de acordo com suas inclinações. O espírito do sutra guirlanda de flores livro 151 santuário olhos maravilhosos a derramar flores encontrou o portal da libertação capaz de chover todos os adornos preciosos que são difíceis de entregar. O espírito do santuário forma de chamas puras encontrou o portal da libertação capaz de manifestar santuários maravilhosamente adornados, ensinar muitos seres e fazê-los desenvolver a maturidade. O espírito do santuário de adema da guirlanda luminosa encontrou o portal da libertação ensinando a verdade de acordo com as faculdades dos seres, levando-lhes a desenvolver a consciência correta, o correto despertar. O espírito do santuário derramar matrizes, fileiras, de joias encontrou o portal da libertação capaz de chover torrencialmente em todos os lugares e limitadas verdades jubilosas. O espírito do santuário olho fragrante e corajoso encontrou o portal da libertação louvando extensivamente as virtudes dos Budas. O espírito do santuário nuvem do diamente colorido encontrou o portal da libertação fazendo aparecer fileiras de árvores de ilimitadas cores e formas. O espírito do santuário luz do lótus encontrou o portal da libertação ficando quieto e móvel sob a árvore da iluminação e ainda está presente em todos os lugares. O espírito do santuário radiância da luz inifável encontrou o portal da libertação demonstrando os vários poderes de um Buda. Os versos de estandarte de puros adornos naquela ocasião, o espírito do santuário estandarte de puros adornos. Imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos do santuário e disse, Sutra Guirlanda de Flores Livro 152 Eu recordo Buda em tempos passados. As práticas que ele realizou por incontáveis calpas, fazendo oferecimentos a todos os Budas que apareceram. Assim, ele possui virtudes tão vastas quanto o espaço. O Buda praticou ilimitada generosidade, em infinitas terras, tão numerosas quanto todos os átomos. Pensando em bem servir o Buda, o coração de luz polar, tesouro da montanha polar, se alegra. As formas físicas do Buda são ilimitadas, sua transformação interpenetra a todas as terras, sempre aparecendo, mesmo em sonhos. Estandarte do trovão, sinal do trovão, ao ver isto, alegra-se. Ele praticou a renúncia por incontáveis eras, capaz de doar olhos, tão difíceis de dar, suficientes para preencher um oceano. Nesta prática de renúncia foi em prol de todos os seres, isto, olhos maravilhosos, a derramar flores, compreende felizmente. Ilimitadas formas, como nuvens fulgurantes de joias, aparecem em santuários por todo o mundo, o espírito forma de chamas puras alegra-se ao ver o poder místico do Buda. O oceano de atividades dos seres sencientes há sem limite, o Buda preenche-o com a chuva da verdade, removendo a dúvida e a confusão de acordo com o potencial. Guirlanda, luminosa, de flores, realizando isto, está satisfeito. Os diferentes significados de inumeráveis ensinamentos, Sutra Guirlanda de Flores Livro 153 São mergulhados por sua eloquência oceânica, o espírito a derramar a dor nos precisos, matrizes de joias, está sempre, com isso em mente. Em indizíveis muitas terras ele louvou os Budas em todas as linguagens e, portanto, tem grande fama e virtude, olho, fragrante, corajoso pode manter isso em mente. Infinitas árvores de várias formas aparecem sob a árvore rei da iluminação, nuvem do diamente colorido percebe isso, e sempre observa, vigia, a árvore com prazer. Limites nas dez direções não podem ser encontrados, do mesmo modo o conhecimento do Buda no lugar da iluminação, o puro pensamento de fé de luz do Lótus penetra essa libertação e alegra-se profundamente. Tudo neste local da iluminação produz um som extraordinário, exaltando os puros e inconcebíveis poderes do Buda, bem como as práticas causais realizadas, isto pode ser ouvido por luz inefável. Os portais da libertação 37 Além disso, o espírito do passo seguinte Símbolo precioso encontrou o portal da libertação chovendo joias por toda parte, produzindo alegria abundante. O espírito do passo seguinte Luz de Lótus encontrou o portal da libertação mostrando o Buda sentado sobre um trono de Lótus de luzes de todas as cores, Deleitando o Sutra a guirlanda de flores livro 154 Aqueles que o veem. O espírito do passo seguinte Diadema da flor suprema encontrou o portal da libertação criando santuários e assembleias de todos os Budas em cada momento do pensamento. O espírito do passo seguinte O espírito do passo seguinte Incorporando todas as belas visões encontrou o portal da libertação pacificando e harmonizando incontáveis seres sencientes em cada passo. O espírito do passo seguinte Estandarte da requintada gema da estrela encontrou o portal da libertação em cada momento do pensamento Produzindo várias teias de luz como Lótus, e fazendo cair uma chuva de joias produzindo sons maravilhosos. O espírito do passo seguinte Proferindo alegremente sons sublimes Encontrou o portal da libertação produzindo ilimitados oceanos de alegria. O espírito do passo seguinte Luz da árvore de sândalo Encontrou o portal da libertação Despertando as assembleias em todos os lugares da iluminação com uma brisa fragrante. O espírito do passo seguinte Emanando luz de Lótus Encontrou o portal da libertação Entuando o som sutil da verdade de cada poro. O espírito do passo seguinte Período de luz sutil Encontrou o portal da libertação Produzindo do corpo teias de várias luzes a iluminar todos os lugares. O espírito do passo seguinte Coleção de finas flores Encontrou o portal da libertação Iluminando todos os seres E levando-os a desenvolver oceanos de virtudes. Os versos diz Símbolo precioso Sutra Guirlanda de Flores Livro 155 Naquela ocasião O espírito do passo seguinte Símbolo precioso Imbuído do poder do Buda Contemplou todos os espíritos do passo seguinte em assembleia E disse em versos O Buda praticou por inumeráveis calpas Fazendo oferecimentos a todos os Budas Sua mente sempre alegre Não se cansava Sua alegria profunda e vasta como o oceano Seus poderes espirituais Ativos em cada momento São imensuráveis Ela lhe produz lotos de várias fragrâncias Com Budas sentados nelas Viajando por todos os lugares Luz de lotos assiste a tudo O ensinamento dos Budas é assim As vastas assembleias preenchem todas as direções Eles mostram poderes místicos que não podem ser avaliados Isto Diadema da Floor Suprema percebe claramente Em todos os lugares nas dez direções Com cada passo que a lhe dá Ele pode desenvolver todos os seres Isto Incorporando todas as Belas visões Compreende Ele manifesta corpos tão numerosos quanto os seres Cada um daqueles corpos preenche o universo Todos derramando luz pura e exibindo joias Essa libertação estandarte dá Requintada gemada Estrela penetrou O reino do Buda não tem limites Ele derrama a chuva da verdade Preenchendo tudo Sutra Guerlanda de flores Livro 156 Vendo Buda As multidões regozijam Isto é o que é visto por Proferindo alegremente Sons sublimes A voz do Buda é como espaço em extensão Todos os sons e vozes estão contidos ali Ele conduz Doma Os seres sencientes Estendendo-se a todos Isto Luz da árvore de Sandalo pode ouvir Seus poros emitem mágicos sons Exaltando os nomes dos Budas de todos os tempos Todos que ouvem esses sons se deleitam Assim que Emanando Luz de Lótus V As distintas aparências do Buda são inconcebíveis Suas formas físicas são como o oceano Levando a todos verendo de acordo com a mentalidade Isto é o que Período de Luz sutil Apreende Exibindo grandes poderes místicos em todos os lugares Ela ilumina todos os seres Coleção de Finas flores Vendo essa verdade Alegra-se no coração Os portais da libertação 38 Além disso O espírito de corpo múltiplo Reino da pura alegria Encontrou o portal da libertação Relembrando o oceano de votos dos Budas pretéritos O espírito de corpo múltiplo Luz a iluminar todas as direções Encontrou o portal da libertação da luz resplandecente em todos os lugares sobre limitados mundos O espírito de corpo múltiplo conquistador do som oceânico Sutra Guirlanda de Flores Livro 157 Encontrou o portal da libertação de um grande som a despertar todos os seres e levando-lhes a tornarem-se felizes e harmoniosamente tranquilos O espírito de corpo múltiplo de Ademba adornado com flores puras encontrou o portal da libertação de um espaço de corpo etéreo, onipresente O espírito de corpo múltiplo posturas dignas encontrou o portal da libertação mostrando a todos os seres sencientes o reino dos Budas O espírito de corpo múltiplo matriz de luz supremo encontrou o portal da libertação levando todos os famintos seres sencientes a serem fisicamente saudáveis e fortes O espírito de corpo múltiplo nuvens fragrantes de pura luz encontrou o portal da libertação limpando as aflições impuras de todos os seres sencientes O espírito de corpo múltiplo guardião sustentador encontrou o portal da libertação derrubando todas as ações ignorantes, tolas e maníacas dos seres sencientes O espírito de corpo múltiplo pastor onipresente encontrou o portal da libertação manifestando a dor nos nós palácios de todos os líderes do mundo O espírito de corpo múltiplo luz imutável encontrou o portal da libertação abraçando todos os seres sencientes e levando-lhes a produzir raízes puras de benevolência Os versos de reino da pura alegria naquela ocasião O espírito de corpo múltiplo reino da pura alegria, empoderado pelo Buda, contemplou todos os espíritos de corpo múltiplo E disse, relembro, a incontáveis calpas atrás, Sutra Guirlanda de Flores livro 158 Um Buda, chamado, luz sublime apareceu no mundo, este mundo, honrado pela presença daquele Buda, fez votos para atingir a iluminação e servir todos os Budas O corpo do Buda emite grande luz, que preenche todo o cosmos, quando os seres encontram o nu, suas mentes são subjugadas, isto é visto por luz a iluminar todas as direções A voz do Buda faz todos os países tremerem Cada onda sonora desperta todos os seres sem exceção, conquistador, do som oceânico, ao ouvir, alegra-se no coração O corpo do Buda é puro, sempre aquietado, manifestando todas as formas, mas sem qualquer sinal, residindo desta forma em todos os lugares do mundo Essa é a percepção de, de ademba adornado com, flores puras O guia é assim inconcebível, levando todos a verem de acordo com suas mentes às vezes sentado, ou caminhando, ou parado, infinitas posturas dignas compreende isto Um Buda é difícil de encontrar, mesmo em milhões de galpas ele aparece no mundo para ajudar espontaneamente, levando os seres a libertarem-se das dores do desamparo Aqui é onde matriz de luz suprema penetra Cada dente do Buda emite nuvens de luz resplandecente, como de uma lâmpada fragrante, destruindo as ilusões de todos os seres sencientes Sutra Guerlanda de Flores livro 159 nuvens fragrantes, de pura luz, vê dessa maneira Os apegos e ilusões dos seres são múltiplas barreiras Eles seguem demônios em seus caminhos, sempre envolvidos em rotinas O Buda mostra-lhes o caminho da libertação, guardião sustentador pode compreender isto Eu vejo o poder independente do Buda, sua luz preenchendo o universo, nos palácios reais ele edifica os seres Este é o reino de pastor onipresente Os seres são iludidos, repletos de misérias O Buda está em seu meio, sempre salvando, fazendo as ilusões se desvanecerem E a alegria bondar, isto é o que é visto por luz imutável Os portais da libertação 39 Além disso, o espírito rastro de meteoro semideus dá a forma maravilhosa Encontrou o portal da libertação vendo Buda manifestar um corpo de infinitas formas físicas O espírito rastro de meteoro estandarte da rapidez do sol encontrou o portal da libertação de cada cabelo do corpo do Buda Radiando nuvens de vários raios de luz, como o sol O espírito rastro de meteoro luz das flores da montanha polar encontrou o portal da libertação dos grandes poderes místicos manifestando inumeráveis corpos O espírito rastro de meteoro som puro das nuvens encontrou o portal da libertação dos infinitos sons correspondentes a todas as espécies O espírito rastro de meteoro grande deus armado encontrou o portal da libertação aparecendo como líder em todos os mundos E disperso traguirlanda de flores Livro um cento e sessenta tantos seres sencientes O espírito rastro de meteoro luz deliciosa encontrou o portal da libertação revelando todos os diferentes aspectos dos ensinamentos do Buda O espírito rastro de meteoro som do trovã e grandes árvores encontrou o portal da libertação trazendo juntos todos os espíritos das árvores com ornamentos encantadores O espírito rastro de meteoro luz do rei leão encontrou o portal da libertação cumprindo e compreendendo claramente a vasta matriz de bênçãos do Buda O espírito rastro de meteoro olho auspicioso de chamas intensas encontrou o portal da libertação observando os pensamentos dos seres sencientes nos caminhos perigosos E manifestando um corpo magnificamente adornado para eles O espírito rastro de meteoro diadema do tesouro de lótus encontrou o portal da libertação espalhando em todos os lugares o diadema do tesouro Adornando todos os seres os versos de semideus dá a forma maravilhosa naquela ocasião O espírito rastro de meteoro semideus dá a forma maravilhosa empoderado pelo Buda Disse em versos observem o rei da verdade o ensinamento do rei da verdade é assim Suas formas físicas não têm limites manifestando-se através do mundo Cada um dos cabelos do Buda é um inconcebível ato de luz, com uma clara esfera do sol iluminando todas as terras Os poderes espirituais do Buda interpenetram todo o cosmos O som do ensinamento do Buda é ouvido em todos os quadrantes, de acordo com o tipo de ser Ele satisfaz todas as suas mentes As multidões vêm do honrado sábio no palácio do mundo, para benefício de todos os, seres, viventes, expondo o grande ensinamento No vórtice do oceano da verdade, com todos os tipos de diferentes doutrinas, várias técnicas apropriadas, ela ensina incessantemente Aquelas ilimitadas grandes técnicas respondem a todas as terras Aqueles que encontram a luz do Buda, todos veem o corpo do Buda Tendo servido a todos os Budas, tantos quanto os átomos em bilhões, de terras Sua virtude é tão vasta quanto o espaço, vista por todos Seu poder místico e imparcial, aparecendo em todas as terras Enquanto sentado em repouso no lugar sublime da iluminação Ela aparece diante de todos os seres sencientes Sutra Guirlanda de Flores Livro 162 nuvens resplandecentes iluminando todos Com várias esferas de luz, expandem-se através do universo Mostrando onde o Buda age Os portais da libertação 40 Além disso, o ser iluminante universalmente bom adentrou o oceano das técnicas inconcebíveis Portais da libertação, e adentrou o oceano das virtudes do Buda Isto quer dizer que houve um portal da libertação chamado purificando todas as terras búdicas Pacificando os seres sencientes e levando todos a tornarem-se finalmente emancipados Houve um portal da libertação chamado indo para todos os reinos das virtudes completas cultivadas por todos os Budas Houve um portal da libertação chamado o grande oceano dos votos definindo os estágios de todos os seres iluminantes Houve um portal da libertação chamado em todos os lugares manifestando infinitos corpos, tão numerosos quanto os átomos do cosmos Houve um portal da libertação chamado Houve um portal da libertação chamado explicando o inconcebível número de diferentes nomes através de todas as terras Houve um portal da libertação chamado demonstrando todos os ilimitados domínios dos poderes psíquicos dos seres iluminantes em todos os átomos Houve um portal da libertação chamado Houve um portal da libertação chamado mostrando os oceanos de faculdades de todos os seres iluminantes, cada um adentrando suas próprias esferas Houve um portal da libertação chamado Houve um portal da libertação chamado mostrando os processos das práticas de todos os seres iluminantes, penetrando as grandes técnicas do conhecimento universal Os versos de universalmente bom naquela ocasião, o ser iluminante universalmente bom, através de sua própria virtude, e também recebendo o poder espiritual do Buda Tendo contemplado o oceano de todas as assembleias, disse esses versos, os imensos e vastos campos adornados pelo Buda são iguais em número a todos os átomos Crianças puras do Buda preenchem-os todos, chovendo o inconcebível, o mais sublime ensinamento Assim como vemos o Buda sentado nessa assembleia, assim ele também está em cada átomo, o corpo do Buda nem vem ou vai, e claramente aparece em todas as terras que há Demonstrando as práticas cultivadas pelos seres iluminantes, as várias técnicas de inumeráveis abordagens de seus estágios, expondo assim a verdade inconcebível Ele leva as crianças do Buda a entrarem no reino da realidade Produzindo Budas fantasmas, ilusórios, numerosos como os átomos, correspondendo às inclinações mentais de todos os seres Sutra Guirlanda de Flores Livro 164 As portas convenientes no infinitamente vasto e profundo reino da verdade, tudo ele expõe Os nomes dos Budas são iguais aos mundos, preenchendo todas as terras nas dez direções Nenhum de seus métodos é empregado em vão, ele doma os seres sencientes e purifica os todos O Buda, em cada átomo, demonstra infinitos grandes poderes místicos sentado em cada lugar da iluminação Ele fala das obras iluminantes dos Budas pretéritos Todos os imensos calpas do passado, presente e futuro, o Buda revela em cada instante todos os eventos de sua formação e desintegração Seu inconcebível conhecimento compreende A congregação das crianças do Buda é infinitamente vasta, mas embora eles tentem juntos sondar o estado de Buda O ensinamento do Buda não tem limites para conhecê-los todos completamente é muito difícil O Buda é como um espaço, sem discriminações, igual ao cosmos real, sem lugar de descanso Manifestações de fantasmas circulam em todos os lugares, todos sentados nos lugares da iluminação atingindo o verdadeiro despertar O Buda ensina amplamente, com voz maravilhosa Todos os estátios da iluminação são completamente esclarecidos Aparecendo diante de cada ser, senciente Sutra Ghirlanda de Flores Livro 165 Ele concede a todos a verdade igualitária do Buda Os portais da libertação XL e além disso, o ser iluminante luz sublime da pura virtude, o grande herói espiritual Encontrou o portal da libertação indo a todas as assembleias dos seres iluminantes nas dez direções e adornando os lugares da iluminação O ser iluminante luz da lâmpada suprema da virtude universal encontrou o portal da libertação Mostrando em um instante infinitas entradas para obtenção do verdadeiro despertar, ensinando e desenvolvendo inconcebíveis mundos de seres sencientes O ser iluminante estandarte do leão da luz universal encontrou o portal da libertação cultivando os adornos de bençãos e virtudes dos seres iluminantes, produzindo todas as terras búdicas O ser iluminante luz sutil das chamas do tesouro universal encontrou o portal da libertação observando os domínios dos poderes místicos do Buda, sem confusão O ser iluminante estandarte dos oceanos de qualidades dos sons universais encontrou o portal da libertação mostrando os adornos de todos os campos do Buda em uma congregação num lugar da iluminação O ser iluminante luz da sabedoria universal a iluminar o reino do estado de Buda encontrou o portal da libertação seguindo o Buda ao investigar a mais profunda e enormemente vasta matriz do cosmos O ser iluminante luz da inesgotável virtude da pureza universal encontrou o portal da libertação penetrando todas as atividades mundanas e produzindo as ilimitadas práticas dos seres iluminantes O ser iluminante luz suprema universal encontrou o portal da libertação capaz de manifestar as esferas de todos os Budas dentro do domínio da amorfia da verdade Sutra Guerlanda de Flores Livro 166 Os versos de luz sublime da pura virtude Naquela ocasião, o ser iluminante luz sublime da pura virtude, o herói espiritual, empoderado pelo Buda, contemplou o oceano de portais da libertação de todos os seres iluminantes E disse em versos, todas as terras que há nas dez direções são completamente embelezadas e purificadas no instante, pela voz sublime girando a roda da verdade em todo o mundo, sem igual O reino do Buda não tem limites no instante o cosmos é preenchido, em cada átomo ele estabelece um lugar da iluminação, comprovando a iluminação criando exibições místicas O Buda cultivou práticas no passado, o qual se estende através de incontáveis calpas, adornando todos os campos búdicos, aparecendo sem obstáculos, como o espaço Os poderes espirituais do Buda são ilimitados, preenchendo o ilimitado alcance de todos os tempos mesmo que se passasse incontáveis eras observando, nunca se fatigaria ou alcançaria Observe os domínios do poder místico do Buda Todas as terras em todos os quadrantes estão belamente puras, ela aparece ali, em cada uma instantaneamente, transformando-se, em infinitas formas Se você observa o Buda por incontáveis eras Sutra Ghirlanda de Flores Livro 167 Você não vai apreender nem mesmo a extensão do seu cabelo ou os ilimitados portais das técnicas do Buda iluminam inconcebivelmente muitos campos O Buda, em eras passadas no mundo serviu um oceano infinito de Budas, portanto, todos os seres são como correntezas, de um rio, vindo fazer oferecimentos ao honrado pelo mundo O Buda aparece em todos os lugares, em infinitas terras em cada átomo Os reinos neles todos são infinitos também, em todos ele permanece por eras sem fim O Buda de outrora, para o benefício de todos os seres, cultivou um oceano de compaixão sem limites, entrando no, ciclo do, nascimento e morte junto com todos os seres, ensinando as multidões, tornando-lhes puros O Buda reside na matriz do cosmos da real amorfia, livre de todas as manchas, máculas Quando os seres observam os vários corpos do Buda, todos os seus problemas e dores então se dissolvem Os portais da libertação 42 Além disso, o ser iluminante e grande brilho da lua refletida no oceano, o grande herói espiritual, encontrou o portal da libertação produzindo os meios de transcendência pertinentes a cada estágio da Sutra A guirlanda de flores livro 168 Iluminação, edificando assim os seres sencientes e purificando todas as terras búdicas O ser iluminante tesouro imaculado de luz, dos oceanos diz sons como nuvens encontrou o portal da libertação em cada instante da consciência, entrando nas várias distinções de todos os reinos objetivos O ser iluminante diadema nascido da sabedoria encontrou o portal da libertação revelando grandes puras virtudes a todos os seres sencientes quando eles chegam ao lugar da iluminação O ser iluminante diadema do lótus corajoso encontrou o portal da libertação revelando todos os ensinamentos do Buda aos seres sencientes de acordo com suas infinitas faculdades e compreensões O ser iluminante estandarte do sol das nuvens do conhecimento universal encontrou o portal da libertação desenvolvendo o conhecimento do estado de Buda sempre permanente O ser iluminante grandemente perseverante com coragem indestrutiva encontrou o portal da libertação do poder de penetrar todos os ilimitados símbolos dos ensinamentos O ser iluminante estandarte da luz das chamas fragrantes encontrou o portal da libertação mostrando como todos os Budas presentes primeiro começam a prática iluminante E seguem adiante até a sua consumação final do corpo do conhecimento e sabedoria O ser iluminante som belo e profundo da grande virtude iluminada encontrou o portal da libertação residindo pacificamente no oceano de todos os grandes votos de Vairocana, o Iluminador O ser iluminante nascido da sabedoria com a luz da grande virtude encontrou o portal da libertação revelando o mais profundo reino do Buda, que interpenetra, permeia, o cosmos Sutra Ghirlanda de Flores Livro 169 Os versos de grande brilho da lua refletida no oceano O ser iluminante grande brilho da lua refletida no oceano Empoderado pelo Buda Contemplou o oceano de matrizes de todas as multidões de seres iluminantes E disse em versos Os meios transcendentais e os estágios da iluminação Vastos, inconcebíveis Todos foram completados Cumpridos Infinitos seres sencientes subjugados e harmonizados Todas as terras búdicas purificadas Conforme o Buda ensina Nos mundos dos seres Todas as terras nas dez direções São preenchidas Em um instante de pensamento Ele gira a roda da verdade Acomodando-a a todos os estados do pensamento O Buda Através de incontáveis e vastos Calpas Apareceu em todos os lugares Diante dos seres sencientes De acordo com a sua cultivação passada Ele mostra seu reino No dia são purificado Eu vejo todos os lugares em todas as direções E vejo Budas mostrando poderes místicos Todos sentados em santuários realizando a iluminação Circundados por multidões de ouvintes A imensa radiância do corpo realidade do Buda Pode aparecer no mundo através de meios expedientes De acordo com as inclinações Das mentes de todos os seres Chovendo os ensinamentos Para atender as suas faculdades O corpo imparcial Sem marcas Da verdadeira talidade Sutra Guirlanda de Flores Livro 170 Puro corpo realidade da luz imaculada Com conhecimento de calma Com inumeráveis corpos Ele prega a verdade Adaptando a todos Os poderes do rei da verdade São todos puros Seu conhecimento e sabedoria Como um espaço ilimitado Ele revela tudo sem qualquer dissimulação Levando todos os seres a tornarem-se iluminados De acordo com o que o Buda cultivou Até sua perfeição de todo o conhecimento Agora ele radia a luz através do cosmos Mostrando tudo que há nele O Buda demonstra poderes místicos Através de seu voto original Iluminando tudo nas dez direções O que o Buda praticou outrora Tudo é exposto nessas redes de luz Não há fim dos mundos em todas as direções Sem igual Sem limites Cada um distinto O poder sem impedimentos do Buda emite uma grande luz Revelando claramente tudo naquelas terras Os portais da liberta são 43 O trono de leão do Buda Naquela ocasião O trono de leão do Buda Sua plataforma redonda de requintradas flores de muitas joias Sua base, degraus, portas, e todos os seus embelezamentos Cada um produziu tantos grandes seres iluminantes Quanto os átomos que há numa terra búdica Seus nomes eram sabedoria oceânica Rei soberano dos poderes Sutra guirlanda de flores Livro 171 ocultos Trovão tremendo tudo Diadema de luz de muitos tesouros Inteligência ousada do filho do Conhecimento Selo do conhecimento feito de tesouros de inconcebíveis qualidades Diadema do lótus de sem olhos Esferas de luz de chamas douradas Som universal do cosmos Nuvem de som da lua pura Estandarte de luz da coragem benevolente Havia os líderes E havia tantos deles quanto os átomos que há em muitas terras búdicas Ao mesmo tempo em que apareceram Cada um desses seres iluminantes produziu nuvens de vários oferecimentos Por exemplo, nuvens de flores de todas as joias Nuvens de todas as fragrâncias sutis da afloração do lótus Nuvens de esferas de luzes preciosas Nuvens de chamas fragrantes de ilimitados reinos Nuvens de joias como esferas de luz do tesouro e do sol Nuvens de todos os sons musicais agradáveis Nuvens de chamas de luz de todas as lâmpadas preciosas Com ilimitadas cores e formas Nuvens de ramos, flores e frutos de árvores de muitas joias Nuvens de joias rejas com inesgotável e pura radiância Nuvens de todas as mais finas gemas decorativas Havia tantas nuvens de vários oferecimentos quanto os átomos que há em um mundo búdico Cada um desses seres iluminantes produziu tais nuvens de oferecimentos incessantemente Chovendo nas assembleias oceânicas em todos os assentos da iluminação Tendo manifestadas essas nuvens Eles circundaram o Buda pelo lado direito Circundando incontáveis centenas de milhares de vezes De qualquer direção que eles vieram Ali, não longe do Buda Eles produziram magicamente inumeráveis tronos de leão de lótus de vários tesouros E cada um sentou-se neles com as pernas cruzadas As esferas de ações desses seres iluminantes eram puras e vastas como o oceano Eles haviam alcançado o estado da universalidade e da iluminação do conhecimento e sabedoria Seguindo os Budas Sutra Ghirlanda de Flores Livre 172 Eles eram desobstruídos em suas ações Eles eram capazes de penetrar o oceano de todos os princípios de discernimento e elucidação E tinham dominado o ensino de inconcebível libertação Eles residiam no estado de total imparcialidade dos Budas Eles já haviam dominado todas as técnicas de fórmula de concentração E eram capazes de reter o oceano de todos os ensinamentos Eles residiam no estado de conhecimento econômico do passado, presente e futuro Eles haviam atingido a imensa alegria da fé profunda Seus ilimitados repositórios de bênçãos eram os mais puros Eles observavam todos os lugares no espaço através do cosmos Eles diligentemente fizeram oferecimentos a todos os Budas que apareceram em qualquer terra em todos os mundos Os versos de sabedoria oceânica naquela ocasião O ser iluminante sabedoria oceânica Rei soberano dos poderes ocultos O grande herói espiritual Empoderado pelo Buda Contemplou os oceanos de multidões na cena da iluminação E diz-se em versos O Buda sabe o que Todos os Budas realizaram desimpedido como espaço Ele ilumina tudo Sua luz interpenetra em contáveis terras em todos os lugares Ele senta-se em meio às multidões de anfitriões magnificamente puro As virtudes do Buda não podem ser medidas Elas preenchem todo o cosmos em cada uma das direções Sentados sob cada árvore da iluminação Todos os grandes poderes se reúnem como nuvens Sutra Ghirlanda de Flores Livre 173 O Buda possui tais poderes espirituais Manifestando infinitas formas de uma só vez A esfera do Buda está para além dos limites Os indivíduos a vêem de acordo com a sua libertação O Buda passou oceanos de calpas trabalhando em todos os reinos dos seres Encenando criaturas através de vários meios Levando-lhes a aceitar e praticar as vias da iluminação Vairoshana, repleto de magníficos requintes Senta-se sobre um trono de leão de lótus Todas as multidões reunidas são puras Silenciosamente todos olham fixamente em respeito O assento de tesouros irradia-luz Emitindo ilimitadas nuvens de chamas fragrantes Incontáveis guirlandas de flores se dispõem ao redor Sobre tal assento senta-se o Buda Vários adornos decoram suas gloriosas fachadas Constantemente emitindo nuvens luminosas de chamas fragrantes Imensamente vastas, resplandecentes, iluminando tudo O sábio senta-se sobre ornamentos supremos Belas janelas de várias joias Envoltas com lotos de requintadas gemas Sempre produzindo sons sublimes a deleitar todos os ouvintes Nelas senta-se o Buda, mais radiante de todos Uma joia crescente apoia o assento em forma de meia lua Seu pedestal é de diamante Sua cor de um brilho resplandecente Sutra guirlanda de flores livre 174 seres iluminantes constantemente circundam o número Buda O mais radiante entre eles Suas várias exibições místicas preenchem as dez direções Expondo os votos de longo alcance do iluminado Todas as imagens refletidas aparecem nele É sobre tal assento que o Buda calmamente senta-se Os versos de Trovão Tremendo Tudo naquela ocasião O grande ser iluminante Trovão Tremendo Tudo Empoderado pelo Buda Contemplou todas as multidões em assembleia E disse O Buda acumulou práticas da iluminação Fazendo oferecimentos a infinitos Budas em todos os lugares Sustentado pelo poder do iluminado Ninguém não vê em seu assento Joias de chamas fragrantes Satisfazendo todos os desejos Incrustam o trono de leão de lótus do Buda Vários adornos Tudo aparecendo como reflexos São claramente vistos por todas as multidões de anfitriões O trono do Buda apresenta formas magníficas A cada instante suas cores e tipos diferem De acordo com as diferentes compreensões dos seres Cada um vê o Buda ao seu modo Ramos de joias pendem Arranjos de flores de lótus Conforme as flores abrem Seres iluminantes emergem Cada um produzindo sublimes e agradáveis vozes Sutra Guirlanda de Flores Livro 175 Louvando o Buda em seu trono As virtudes do Buda são extensivas como o espaço Todos os adornos nascem dele As feições embelezadas de cada estado particular Nenhum ser senciente pode compreender O chão é de diamante Indestrutível Vasto, puro, leve e plano Pingentes de pérolas pendem no céu Tudo ao redor da árvore dá iluminação As infinitas cores do chão são todas distintas Ouro em pó espalha-se ao redor Flores e joias se espalham Tudo embelezando o trono do Buda Espíritos da terra dançam com alegria Com infinitas manifestações em cada instante Criando nuvens e adornos em todos os lugares Enquanto permanecem reverentemente fitando o Buda Lâmpadas de joias, imensamente grandes Com brilho extremamente resplandecente Chamas fragrantes e um turbilhão de luzes nunca terminam Essas manifestações diferem de acordo com o tempo Espíritos da terra fazem oferecimentos de isto Todos os adornos existentes em cada simples terra Aparecem nesta cena da iluminação através do poder místico do Buda Sutra Guirlanda de Flores Livro 176 Os versos de Idadema de Luz de Muitos Tesouros Então, o grande ser iluminante Idadema de Luz de Muitos Tesouros Empoderado pelo Buda Contemplou as massas oceânicas no lugar da iluminação E disse, quando o Buda estava cultivando práticas no passado L, viu as várias terras búdicas, completamente As terras que L viu dessa maneira eram sem fim Todas elas aparecem nesta cena da iluminação O enorme poder espiritual do Buda derrama a luz revelando gemas em todos os lugares Esse tesouro de joias é espalhado no campo visual, embelezando todo o chão ao redor As bênçãos e poderes místicos do Buda adornam todos os lugares com pedras preciosas O chão e a árvore da iluminação emitem luz e som alternadamente expressando a verdade Lâmpadas preciosas, infinitas, chovem do céu, cravejadas de safiras rejas Todas emitindo sons sutis dizendo a verdade, isto, os espíritos da terra fazem aparecer O chão de tesouros manifesta nuvens onipresentes de luz Lâmpadas de joias resplandecem um brilho como relâmpago Colares de joias pingentes cobrem tudo acima Ramos de joias arranjados variedamente fazem a decoração Sutra guirlanda de flores livre um 177 Olhe ao longo de todo o terreno adornado com várias belas joias Ele mostra aos seres oceano das ações, levando-lhes a compreender a real natureza das coisas As árvores da iluminação em todas as esferas, de todos os Budas em todos os lugares Aparecem todas no lugar da iluminação, expondo o puro ensinamento do Buda De acordo com as inclinações das mentes dos seres, o chão produz sons maravilhosos Em conformidade com o que o Buda prega em seu assento, cada um dos ensinamentos completamente explicados O chão constantemente produz uma luz fragrante e sutil Na luz são cantados sons límpidos e puros Se quaisquer seres são capazes de receber o ensinamento Ele faz-lhes ouvir, e suas aflições se dissipam Cada adorno é totalmente completo, e não poderia ser descrito em um milhão de anos O poder místico do Buda expande-se a todos os lugares Este é o porquê de o chão estar maravilhosamente puro O Versos de inteligência ousada do filho do conhecimento Então, o grande ser iluminante inteligência ousada do filho do conhecimento Empoderado pelo Buda, contemplou todas as multidões em assembleia na cena E disse em versos, Sutra Ghirlanda de Flores Livro 178 O Buda senta-se no templo da verdade com o olhar firme, brilhantemente iluminando o palácio De acordo com as disposições de todos os seres, seu corpo aparece através de todas as terras O palácio do Buda está para além da concepção, adornado com fartura de tesouros preciosos Cada decoração resplandecente em luz, lá sentado, o Buda é o mais conspicuo de todos Com colunas de joias de várias espécies, carrilhões de ouro real suspensos como nuvens Escadas de joias dispostas nos quatro lados, os portões se abrem em cada direção Matrizes de estandartes de flores de seda, árvores de joias com galhos de ramos decorados Guirlandas de pérolas arranjadas em todos os lados, o oceano da sabedoria senta-se calmamente lá Colares de joias, estandartes fragrantes extraordinários, lâmpadas brilhantes suspensas como nuvens Coberto com várias decorações, o verdadeiro conhecedor senta-se dentro transcendendo o mundo Em todos os lugares ele manifesta nuvens de exibições místicas, cujas nuvens ensinam através do mundo Harmonizando e acalmando todos os seres sencientes, tudo isso aparece no palácio do Buda Árvores de gemas florescem com finas flores Sem igual em todo o mundo, os embelezamentos das terras de todos os tempos Sutra Guirlanda de flores livre 179 revelam seus reflexos ali Em todos os lugares é montes de joias, lá a luz resplandece de incontáveis formas Portões e portas abrem em intervalos em todo o redor, as vigas e o teto são especialmente belos O palácio do Buda é inconcebível, sua radiância pura contém cada forma Nele aparecem todos os palácios, com o assento do Buda em cada um O palácio do Buda é ilimitado, alguém naturalmente desperto habita nele Todas as multidões das três direções reúnem-se em torno do Buda Os versos de selo do conhecimento feito de tesouros de inconcebíveis qualidades Então, o grande ser iluminante selo do conhecimento feito de tesouros de inconcebíveis qualidades Empoderado pelo Buda, contemplou todos os oceanos de seres reunidos na cena da iluminação E disse em versos, o Buda cultivou um oceano de bênçãos, tantas quantos átomos em todas as terras Produzida pelos poderes de seu pensamento e vontade, a visão da iluminação é pura, sem qualquer mácula Sutra guirlanda de flores livre um cento e oitenta joias que realizam os desejos são as raízes das árvores Seus troncos são de diamante, mantos de joias cobrem-lhes, e uma rica fragrância rodeia-lhes Os galhos das árvores são adornados por todos os tipos de gemas, seus ramos são de pedras preciosas pingentes Os galhos e ramos pendem abundantemente, como nuvens no céu, debaixo senta-se o Buda no lugar da iluminação A visão da iluminação é impensavelmente vasta, as árvores rodeiam cobrindo tudo, a densa folhagem e luxuosas flores cobre-se e refletem-se mutuamente Enquanto nas flores crescem frutos de gemas preciosas Do meio de todos os galhos emanam belas luzes, iluminando toda cena da iluminação Puras, brilhantes, inesgotáveis, isto aparece através do poder dos votos do Buda Feixas de pedras preciosas são as flores, reflexos brilhando como nuvens estampadas As árvores que circundam perfumam tudo ao redor, os lugares da iluminação são adornados em todos os lugares Vê-se no lugar da iluminação do Buda, lotos e mantos de joias, todos puros Chamas de luz em turbilhões surgem dali, música de sinos e carrilhões vem das nuvens Todas as árvores maravilhosamente adornadas, existentes em todas as terras Sutra Guirlanda de Flores Livro 181 Aparecem na árvore da iluminação O Buda, subela, derrama todas as impurezas O lugar da iluminação é feito de vastas bênçãos Dos galhos da árvore chovem joias sem fim Nas joias aparecem seres iluminantes, indo a todos os lugares para servir os Budas O reino dos Budas é inconcebível, eles fazem com que todas as árvores lá produzam música de acordo com a via iluminada desenvolvida pelo Buda As multidões de seres, ao ouvirem a música, podem ver tudo Os versos de Diadema do Lótus diz sem olhos então O grande ser iluminante Diadema do Lótus diz sem olhos Empoderado pelo Buda, contemplou todas as assembleias na cena da iluminação E disse, todas as joias emitem sons maravilhosos exaltando os nomes dos Budas de todos os tempos As ações, obras, dos poderes místicos daqueles Budas podem todas ser vistas nesta cena da iluminação As flores flores florescem em profusão, como tecido multicolorido Nuvens de luz fluem em todas as direções Os espíritos das árvores da iluminação as trazem para o Buda Com devoção sincera fazendo-lhes oferecimentos Todas as chamas de luz preciosa formam estandartes Dos estandartes irrompem fragrâncias sublimes Sutra Guirlanda de Flores Livro 182 As fragrâncias perfumam todas as congregações Portanto, o lugar é belamente puro Lótus pendem, com luz da cor dourada A luz em tua nuvens dá a voz maravilhosa do Buda Abrangendo todas as terras em todas as direções Extinguindo os fogos dos tormentos dos seres sencientes O poder independente da árvore rei da iluminação Constantemente irradia a luz extremamente pura As multidões em assembleia nas dez direções não têm limites No entanto, todas elas aparecem refletidas na cena da iluminação As chamas de luz dos galhos de joias são como lâmpadas brilhantes Sua luz emana um som declarando o grande voto O que o Buda praticou outrora em todos os estados do ser Está completamente exposto ali Sob a árvore estão espíritos, tantos quanto os átomos na terra Todos permanecem juntos neste lugar da iluminação Cada um diante da árvore da iluminação do Buda Continuamente expondo os portais da libertação O Buda praticou muitas ações outrora Fazendo oferecimentos a todos os iluminados Sua prática, bem como sua fama Todas aparecem dentro das joias Todas as coisas na cena produzem um som maravilhoso O som é vasto, interpenetrando as dez direções Se qualquer ser puder ouvir o ensinamento Ele civiliza e lhe torna-lhe puro Sutra Ghirlanda de Flores Livro 183 O Buda cultivou no passado infinitos embelezamentos Todos, todos os adornos De inumeráveis tipos de toda a árvore da iluminação Os versos de esferas de luz de chamas douradas Então, o grande ser iluminante e esferas de luz de chamas douradas Empoderado pelo Buda Contemplou todas as assembleias na cena da iluminação E disse, o Buda cultivou práticas da iluminação Compreendendo todas as coisas Esclarecendo o verdadeiro e o falso Este é o primeiro poder do conhecimento do Buda Como no passado ele observou a natureza de todas as coisas igualmente Ele esclareceu os oceanos de todas as ações Assim, agora, nas redes de luas Ele pode dizer tudo através de todos os quadrantes Nas eras passadas ele Desenvolveu técnicas para guiar os seres De acordo com suas faculdades Levando todos os seus pensamentos a tornarem-se puros Assim, o Buda foi capaz de aperfeiçoar o conhecimento dos potenciais Como a compreensão dos seres sencientes não é a mesma E suas inclinações e ações são diferentes Ele ensina-lhes de acordo com as suas necessidades Sotraglanda de Flores Livro 184 Buda pode fazer isto devido ao seu poder de conhecimento Compreendendo os oceanos de terras em todas as direções Todos os mundos dos seres que eles contêm O conhecimento do Buda e co-anime Como o espaço Tudo ele pode mostrar dentro de um puro O Buda conhece o resultado de todas as ações Compreendendo o passado O presente e o futuro instantaneamente As terras, eras, seres e tempos de todas as regiões Tudo ele pode revelar e tornar claro Estados de meditação, libertações e poderes são ilimitados E assim são os transes e outras técnicas O Buda mostra-lhes todos aos seres Alegrando-lhes, levando-os todos a debelar a escuridão das aflições O conhecimento do Buda é desimpedido Compreendendo todos os tempos Tudo ele mostra num instante Nos puros do Seu cabelo Os ensinamentos do Buda As terras e seres sencientes Tudo isto surge do seu poder de recordação O olho do Buda é tão vasto quanto o espaço Ele vê todo o cosmos Num estado de desimpedimento Com inigualável função Todos os Budas podem falar desse olho Todos os seres sencientes são completamente presos Todas as suas intoxicações e hábitos O Buda faz com que sejam removidos por seus métodos Aparecendo através do mundo Sotraguilanda de Flores Livro 185 Os versos de som universal do cosmos Então, o grande ser iluminante som universal do cosmos Empoderado Pelo Buda Contemplou os seres em assembleia no lugar da iluminação E disse Os impressionantes poderes espirituais do Buda Interpenetram as desdireções Só as exibições grandiosas Não fazendo discriminações Os meios transcendentais As práticas da iluminação Cumpridas no passado Tudo é mostrado Já muito ele concebeu a compaixão Pelos seres e praticou a generosidade transcendente Por isso a seu corpo é mais sublime Alegrando todos que o veem Em limitadas eras passadas Ele praticou o autocontrole transcendente Assim, adquiriu um corpo puro todo interpenetrante Extinguindo os vários tormentos do mundo Ele cultivou a paciência e a tolerância Puro, fiel à verdade Sem discriminações Assim, só forma a física perfeita Espalhando luz em todas as direções Ele esforçou-se por ilimitados Calpas passados Capaz de derrubar as barreiras dos seres sencientes Sotraglanda de Flores Livro 186 Portanto, ele pode emanar corpos em todas as direções Tudo aparecendo sob a árvore da iluminação O Buda praticou o poros longos Longos calpas Oceanos de meditações Todas elas puras Assim, ele encanta seus espectadores Removendo todas as Máculas das aflições O Buda dominou o oceano de práticas Cumprindo a sabedoria transcendente Portanto, ele espalha a luz iluminando tudo Destruindo a escuridão da ignorância Edificando os seres através de vários meios Ele faz com que sua prática seja bem sucedida Viajando a todos os lugares nas desdireções Por infinitos calpas Ele nunca descansa O Buda praticou por ilimitadas eras Purificando e dominando votos transcendentais Portanto, ele aparece através do mundo Salvando os seres para todo e sempre O Buda cultivou extensivamente por incontáveis eras O poder, transcendental para lidar com toda a verdade Assim, ele aperfeiçoou o poder natural Aparecendo através de todas as verdades O Buda cultivou completamente todo o conhecimento A natureza da sua onisciência é como o espaço Portanto, ele tem poder desimpedido Iluminando todas as terras nas desdireções Sotraguilanda de Flores Livro 187 Os versos de nuvem de som da lua pura Então, o grande ser iluminante nuvem de som da lua pura Empoderado pelo Buda Contemplou todos os seres reunidos no lugar da iluminação E disse, o domínio de seus poderes espirituais é igual Ao espaço, nenhum ser percebe-os Os estágios que ele aperfeiçoou em sua prática passada São completamente explicados nas joias Esforçando-se puramente por incontáveis eras Ele penetrou o primeiro estágio Aquele da suprema alegria Produzindo o vasto conhecimento do cosmos Ele viu incontáveis Budas das desdireções No estágio da pureza em meio a todas as coisas Ele observou padrões de pureza tão numerosos quanto os seres Tendo praticado extensivamente por muitos calpas Ele serviu a ilimitados oceanos de Budas Acumulando virtudes no estágio da radiância Sua abundância, de calma foi firme e duradoura A vasta nuvem de ensinamentos que ele já aprendera Assim o dito nas frutas de gemas preciosas O incomparável estágio de intelecto claro Como um oceano de chamas Compreendendo situações Ele concebeu a compaixão Com igual presença física em todas as terras Sotraguilanda de flores Livro um cento e oitenta e oito Essas realizações do Buda são todas explicadas Repositório universal da equanimidade O estágio difícil de conquistar Estar de acordo com ação e quietude Sem contradição O reino do ensinamento budista é completamente imparcial Como o Buda o purificou As joias podem dizer A prática de longo alcance O estágio da sabedoria oceânica Compreendendo totalmente todos os aspectos dos ensinamentos Aparecendo em todas as terras Como o espaço A voz desses ensinamentos Vendas árvores O corpo do espaço Interpenetrando o cosmos A lâmpada da sabedoria Resplandecente sobre todos os seres Todos os métodos práticos Completamente purificados Sua longa jornada passada Ele faz com que seja contada Adornado pela execução de todos os votos Infinitos oceanos de terras São todos purificados Imperturbável por qualquer tipo de Excriminação Esse inigualável estágio É completamente explicado Poderes místicos de alcance infinito Penetram o poder da iluminação dos ensinamentos Esse estágio puro de sabedoria benevolente E seus calpas de prática são completamente revelados O décimo estágio de longo alcance das nuvens dos ensinamentos Abrange todas as coisas Interpenetrando todo o espaço O reino do Buda dito na voz Essa voz é o poder espiritual do Buda Sotraglanda de Flores Livro 189 Os versos de estandarte de luz da coragem benevolente Então, o grande ser iluminante estandarte de luz da coragem benevolente Empoderado pelo Buda Contemplou as desdireções E disse Inumeráveis seres sencientes estão na congregação Seus vários pensamentos de fé são todos puros Todos podem adentrar a compreensão da sabedoria do Buda E compreender todos os estados que o adorna Cada um inicia votos puros e os colocam em prática Todos fazem oferecimentos a inumeráveis seres Eles são capazes de ver o verdadeiro corpo real do Buda Bem como todas as suas exibições místicas Alguns podem ver o incomparável corpo de realidade do Buda Desobstruído, interpenetrando, todos os lugares A natureza de toda infinidade de coisas está naquele corpo completamente Alguns veem um sublime corpo da forma do Buda Só as ilimitadas características físicas brilhando com a luz De acordo com as diferentes compreensões dos seres Ele transforma-se em várias aparências Em todos os lugares Alguns veem um corpo do conhecimento desobstruído Igual em todos os tempos Como o espaço De acordo com a mudança das inclinações dos seres Ele leva-lhes a ver todos os tipos de diferenças Sotraglanda de Flores Livro 190 Alguns podem compreender a voz Do Buda interpenetrando todas as terras nas desdireções De acordo com as habilidades dos seres sencientes para compreender Ele produz sons verbais para eles sem qualquer impedimento Alguns veem as várias luzes do Buda Variadamente brilhantes através do mundo E alguns veem também na luz do Buda Budas exibindo seus poderes místicos Alguns veem oceanos de Budas das nuvens de luz Emitindo de seus puros radiantes matizes Mostrando os caminhos que praticaram outrora Levando os seres a compreenderem profundamente E entrarem no conhecimento do Buda Alguns veem as marcas E bençãos decorativas do Buda E veem de onde as bençãos veem Os oceanos de meios transcendentais que ele praticou desde o passado São claramente vistos nas marcas do Buda As qualidades do Buda não podem ser mensuradas Elas preenchem o cosmos Sem qualquer limite Estas qualidades E o alcance dos poderes físicos Estes seres podem expor através do poder do Buda Sotraglanda de Flores Livro 191 Os adornos maravilhosos dos líderes dos mundos Estão os oceanos de mundos das matrizes de feixes de flores Através do poder do Buda Todos se agitaram nas seis direções Em dezoito modos Isso é, eles tremeram Tremeram todos Tremeram todos em todas as direções Eles brotaram Brotaram todos Brotaram todos em todas as direções Eles cresceram Eles cresceram Cresceram todos em todas as direções Eles agitaram-se Agitaram-se todos Agitaram-se todos em todas as direções Eles rugiram Rugiram todos Rugiram todos em todas as direções Eles chocaram-se Eles chocaram-se Chocaram-se todos Chocaram-se todos em todas as direções Cada um desses vários líderes dos mundos fez com que nuvens de inconcebíveis oferecimentos aparecessem Chovendo no oceano de Seres no lugar da iluminação Nuvens de ornamentos de todas as flores fragrantes Nuvens de redes de flores de todas as chamas preciosas Nuvens de esferas de luz de joias de ilimitadas variedades Nuvens de tesouros de pérolas de todas as cores Nuvens de todas as preciosas essências de sândalo Nuvens de doceis feitos de todos os tipos de substâncias preciosas Nuvens de diamantes com ressonância pura Nuvens de colares de joias brilhantes como o sol Nuvens de feixes de luzes de todas as gemas preciosas Nuvens de todas as espécies de decorações Essas nuvens de adurnos eram infinitas Inconcebivelmente numerosas Cada um desses líderes dos mundos produziu tais nuvens de oferecimentos Derrubando-a sobre o oceano de Seres no lugar da iluminação do Buda E atingindo todos os lugares Neste mundo, os líderes do mundo produziram alegremente tais oferecimentos Assim como todos os líderes dos mundos em todos os mundos do oceano De mundos das matrizes de feixes de flores fazem tais oferecimentos Em cada um dos seus mundos havia um Sutra Guilanda de Flores Livro 192 Buda sentado no lugar da iluminação As várias resoluções individuais Dos líderes dos mundos de fé Foco na concentração Métodos de meditação Prática de métodos visando a iluminação Realização Alegria Aproximação Compreensão dos ensinamentos Acesso ao domínio dos poderes espirituais do Buda Acesso ao domínio das habilidades do Buda Entrada na libertação do Buda Eram as mesmas como no oceano de mundos de feixes de flores Em todos os oceanos de mundos em todo o espaço de todo o cosmos Fim do livro O Avatamsaka Sutra O Sutra Guilanda de Flores Práticas e Votos do Bodhisattva Samanta Badra Tradução iniciada em 15 de agosto de 2014 Tradução encerrada em 04 de agosto de 2016 Dermaflower.net E o fim do ano de 15 de agosto de 2020 Perfeitos Pedeções Compreensão Indigo Compreensão Quinta Provação E o Música Compreensão